Vai ser a gambiarra aqui de torte. Nós estamos mostrando aqui, vocês estão vendo aí os atletas concentrados aí no centro do gramado pra ver se chega uma conclusão. O diretor de esportes, o Vadinho, está dando instrução ali ao pessoal, já com um atraso de 1 hora e 10 minutos que foi marcado para as 2 horas e já estamos a 3 horas e 10 minutos. E vamos ver o que vai acontecer. Qual time que vai começar. São 4 equipes, jogarão 10 minutos a cada lado. Hoje, ficando dois finalistas para ser decidido amanhã, no domingo, a partir de 9 ou provavelmente 10 horas, por aí, certo? Enquanto a gente aguarda os acontecimentos, vocês ficam aí com imagens do pessoal. É isso aí. Clube Social, Cultural e Recreativo Diplomado, promovendo a festa do Dia dos Pais. É isso aí. Os atletas concentrados ali no gramado. Cuidado aí, viu, Messias? Pode não correr o risco e não levantar, hein? Aí, sendo aplaudido ali o diretor de esportes. E ao lado ali, a figura extraordinária, Miguel, o presidente, também agradecendo. Isso aí. Vocês estão vendo aí a imagem dos atletas, todos ali observando a palavra do presidente do Clube Social de Brumado, Miguel Lima Dias. Daqui a pouquinho, então, daremos início à partida. Daqui a pouquinho. É só esperar que você verá. É só esperar que você verá. É isso aí. Vocês ainda continuam com a palavra do presidente do Clube Social, Miguel Lima Dias. O Clube Social, Miguel, o Clube Social, o Clube Social, o Clube Social. O Clube Social, o Clube Social, o Clube Social. Mas está ali um trio muito elegante aí, no meio de campo. Jacaré, Carcará e Jaburu. Arnaldo, César Coelho. Sim. E Maduro, né? Alô, Madeira. É, Madeira. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Aldo, César Coelho. Já está convocando ali a galera para dar início. Apelado, o Zaná. Liderando ali com lução, cheio de barriga. Vamos lá. Início, apelado, já com a bola saindo. Bem, eu não sei o nome de todo mundo. Vou chutar, só mesmo para a fita não ficar. Muda, certo? Amarelo, bola. Zé Galinha, dominando aqui. Lançando a longa distância, bola fora. Lateral, time branco. Nunes no lateral. Passando para o Lução, escorou. Messias. Vai, Messias. É cortado. Falta, Genival. Escorou, Messias. Falta do Genival sobre o Messias. Bola parada, Lução. Atenção, o juiz chama a atenção do Genival. Lução, prepara. Atenção. Atirou, lançou Messias. Messias chegou ali com o Beto. Beto cortou para a linha de fundo. Lateral, Lução. Passando. Beto. Vamos lá, Beto. Passou para a Zé Galinha, que lançou o número 11, que não conseguiu alcançar a redondinha. Zacarias. Lançamento cumprido, Lução no meio. Passou para a Messias, que lançou em profundidade, goleiro bola. Bola, Nunes, Messias. Volta com o Vanderlei. Acalmou o Vanderlei. Genival consegue tomar. Passou, falta. Falta. Vanderlei. Falta, inclusive, uma falta perigosa. Cometida pelo Vanderlei. Prepara a Zé Galinha para cobrar a falta. É isso aí, Zé Galinha. Lançou, goleiro bola. E agora estou satisfeito ali que vai chegando o nosso locutor oficial, o Frankl, que é um grande prazer essa figura extraordinária. Faz favor, Frankl. Você nos honra bastante com a sua presença aqui. Muito bom. Menção lateral. Prepara, Nunes. Goleiro bola. Nada disso. Enquanto você chega. Aqui não está saindo realmente nada. É só para não ficar o espaço aqui na fita. Está chegando aqui o grande Frankl, nosso locutor oficial. Figura extraordinária. Como é que está? Tudo bem, Dóquio. Já vou logo diretamente passando o microfone para você, que muito nos honra com a sua presença. Bola fora. Tele Bahia. Uma pelota nas mãos. Lançou em profundidade procurando a ilusão. Furou. Vai o goleiro e lança. Lança de mão procurando a sua linha de frente. Genival foi atropelado por Nunão e a bola sai para o escanteio. Não. Deu juiz lateral. Deu falta. Deu falta em Nunes e Genival. Vai bater. Vai bater Betão. Atenção. O grande careca Taíde. Vai lançar Taíde. Lançou em profundidade e a bola se perde pela linha de fundo. O time de branco com o grande Vanderlei ali. O grande ala esquerda. Vem puxando o seu time para o ataque. Todo cheio de moral. Olha como é que está isso aí. Tiro de meta. Opa. A bola fugiu do controle de Deus. Sobrou para Ruimar. Lança Ruimar buscando Beto. Costa de qualquer maneira Messias. Vem Ruimazão e raspa de qualquer maneira. A bola sobrou para a Tele Bahia. Lançou procurando a ilusão. Domina Beto. Lança em profundidade. Sobe de testa Nunes. Sobrou para Zé Galinha. Lança pela ponte queira Genival. Bola boa. Tentou passar por Nunes. Atenção. É falta. E o juiz não marca. Lateral. Lateral para o time Amarelo. Vai lançar Beto. Lançou dentro da pequena área. Sobe o goleiro de Munha Castro. Sobrou para Deilson. Número 11. Lançou para Ruimar. Uma bola que só para ele. Se o velho Wilson estivesse vivo é quem ia buscar a bola. Vai Vandeco. Domina a pelota. Lançou para Messias. Domina com categoria nos peitos. Atenção. Vai Ruimar. Ainda Messias. Faz aqui da câimbra. Domina Messias. Lança em profundidade. A procura de Alzanar. Vai Vandeco. Sobrou para Antônio Paulo. Boa bola disputada. Sobrou para Lução. Atenção. Lução e Vanderlei. Domina Vanderlei. Atraso para Messias. Domina Messias. Lançou para Vanderlei. Pela ponta esquerda. O Alzanar só perde a bola na grande área. Atenção. Vai Messias. Chutou de qualquer maneira. E é gol. Golaço de Messias. Com a grande colaboração de Alzanar. Que mais atrapalhou o goleiro do que fez o gol. 1 a 0. Está ganhando a equipe de branco. Real. Genival domina a bola. Lançou para Deilson. Deilson para Beto. Tensou. Chuta a Beto. Defende Telebaía. Sobrou para Alzanar. Atrasou para Lução. Lução na ponta direita para Telebaía. Tentou passar para o Antônio Paulo. Não conseguiu. Bola sobrou para Lução. Sobra para Beto. Que lança pela linha lateral. Inauguração oficial do estádio do clube. Está realmente muito bonito. Telebaía lançou para Lução. Sobrou para Messias. Vai Alzanar. Quis dominar a pelota. Não conseguiu. Juarez segurou. Vai Alzanar. Sai do goleiro. Vai Alzanar. Sai do goleiro. Lançou Juarez. Com a mão. Lançando para Curar Genival. A bola toca ali nas costas. E sai pela linha lateral. Atenção. Vai tirar o lateral. Telebaía. Lançou. Procurando seu goleiro. Dominou. Chutou. Procurando a linha de frente. E a bola se perde pela linha lateral. E a bola se perde pela linha lateral. Favorecendo ao time de amarelo. Vai Ruimar. Dominou. O árbitro. Deu reversão de lance. Diz que a bola do time... Do time branco. E realmente acertou. Bola do Real. Vanderlei. Opa. Mal tirada. Mal tirada. Deu aquele pulinho que não é permitido. Ruimar com a bola presa às mãos. Vai fazer o lançamento. Lançou. Procurando Antônio Paulo. O juiz mandou que fosse repetido o lance. Porque tinha duas bolas em campo. 1 a 0 para o time do Real. Ruimar. Domina. Lançou. Procurando. É isso. De calcanhar. Procurando o seu atacante. Domina a tela Bahia. Atrasou para o seu goleiro. De mão. Procurando o Azanar. Vai o Azanar. Corta Antônio Paulo de cabeça. Deu-se. Domina a bola. Lançou para Beto. Beto por cima. Tentou o Genival. Corta de qualquer maneira. Nunes. Mandando a bola pela lateral. Beto. É falta. Ali o juiz não marcou. Sobrou para o Genival. E perde o gol. Defende sensacionalmente o goleiro com os pés. De novo para o escanteio. Uma defesa sensacional do goleiro do time. Do Real. Vai jogar a linha. Pela primeira vez. Pegando na bola. Lançou. De cabeça o Genival. Pela linha de fundo. Cobrindo a baliza. Do goleiro do Real. Tiro de meta. Está sendo cobrado pelo Real. Atrasou pelo goleiro. Lançou em profundidade. Buscando o Messias. Vai Antônio Paulo. E a bola se perde pela lateral. Favorecendo a equipe de branco. A equipe do Real. Messias lançou procurando ilusão. De cabeça. A bola foi em mão de Zé Galinha. O juiz não deu. Sobrou para Zé Galinha. Sobrou para Leilson. Aqui para a ponta direita. É perigo para o time de amarelo. Atenção. Lançou para Genival. E é gol. Empata a partir da Genival. Num passe primordial do Deilson. Que foi muito bem lançado aqui pela ponta direita. Dominou a bola. Lançou em profundidade procurando Genival. Que não teve trabalho algum. A não ser de fazer o gol de empate. Um a um é o placar. Ainda no primeiro tempo. Atenção. Messias lançou para Lúcio. Pela ponta direita. Para Tele Bahia. Tentou passar por Antônio Paulo. Passou. Atenção. Foi chutar. Chutou muito forte. A bola se perde pela linha de fundo. Joarese. Lançou para Antônio Paulo. Dominou. Levantou a cabeça. Lançou para Roimar aqui pela lateral direita. Levantou a cabeça em profundidade. Corta Nunes pela lateral. A bola se perde pela lateral. Favorecendo é time amarelo. Lançou o Genival procurando de Ilsa. Bola muito forte. Domina Nunes. Vai descendo Nunes com a bola dominada. Atenção. Ninguém abriu. Agora o Azaná. Deu um drible de corpo sensacional e enruimado. Amino Azaná chutou. Atenção. Perdeu de fazer o gol. Foi gol? Foi não. A bola... Ué. A bola furou a rede? A bola furou a rede. Atenção. Domina Messias. Lução lançou o Messias em profundidade pela ponta direita. Tentou chutar e a bola se perde pela linha de fundo. Realmente se a bola entrou foi um golaço. Vá Juarez. Lançou o Juarez. Corta o Vanderlei pela linha lateral. Genival com a bola dominada. Lançou em profundidade. Não entendemos o que o juiz marcou. Reversão de lance. Atenção. A bola sobrou para o Nunes. Bola na mão do goleiro real. Está ganhando de dois tentos a um. Lançou o Messias. Chutou forte. E a bola se perde pela linha lateral. Rui Mar. Mal atirada. Lateral para a equipe do Real. Vai tirar Lução. Atenção. Lançou com as mãos. Procurando o seu ataque. Corta Beto de cabeça. E a Bela se perde pela linha lateral. Vai Zacarias. Domina Zaca. Lançou procurando a Zaná. Corta Antônio Paulo de qualquer maneira. Vai Zacarias. Dentro da área procurando a Luzão. E o juiz dá reversão de lance. Agora por que a reversão é que eu não entendi. Até agora não estou entendendo as reversões. Atenção. Bola com Beto. Beto atrasou para Antônio Paulo. Domina Antônio Paulo. Levanta a cabeça. Lançou procurando o seu companheiro de equipe. Rui Mar. Domina Rui Mar em profundidade. Procurando Genival. Corta de cabeça Nunes. A bola sobrou para Vanderlei. Foi falta que o juiz não deu. Atenção. E a bola se perde aqui. Para mim. Pela lateral. Vai tirar Vanderlei. Pé em cima da linha. E o juiz não deu. Atenção. Sobrou para Vanderlei. Vai chutar de bico. E a bola se perde pela linha de fundo. Dois tentos a um. Ganhando a equipe do Real. Sobrou para Antônio Paulo. Tentou passar por Messias. E passou sensacionalmente. Domina Antônio Paulo. Sobrou para Zé Galinha. Perdeu a bola para Messias. A bola com Beto. Atenção. Chuta Beto. E a bola se perde pela linha de fundo. Escanteio. Não estou entendendo a arbitragem. Marcou escanteio que eu não vi. Ela chutou direto para a linha de fundo. E ele marcou escanteio. Atenção. Genival. Procurando Deilso. Corta Messias de cabeça. Sobrou para o Azanar. E é falta. Falta de Ruimar. Cometendo falta em Azanar. Atenção. Lançou em profundidade. Procurando Messias. E a bola sobrou para o Messias. Atenção. Bola com o Azanar. Defendeu. Defendeu o goleiro. Atenção. Perigo. 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 Corta Nunes de qualquer maneira. Isso. Vou para Genival. No gol, Genival. Bate no gol, Genival. Atrasou para o seu adversário. Domina a ilusão. Lançou em profundidade. Procurando Tele Bahia. Vai Zacarias. Pela ponta direita. Chutou forte. Defendeu o Juarez. E a bola se perde pela linha de fundo. É escanteio para time branco. Vai Azanar. Tirou mal tirado. E o juiz não marcou. E a bola entrou. É gol. A bola foi o gol. Foi mal feito. O gol foi mal feito. O juiz errou. O juiz errou. Ainda vai dar cartão amarelo para Zé Galinha. A bola foi muito mal tirada. Foi muito mal tirada. Zé Galinha reclamou. E reclamou com razão. Está perdido. A arbitragem está perdida. Já há muito tempo que está perdida a arbitragem. Atenção. 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 Genival. Bola com o Genival. Subou para o Adelice. Chutou. Bateu nas costas de Marlito. Que atrasou para o goleiro. Bola com o Zacarias. Domina o Zacarias. Vai pela direita. Chutou. E a bola se perdeu pela linha de fundo. Vadim como bom Gandula. Está retribuindo a bola em jogo. Zacarias para Antônio Paulo. Domina Antônio Paulo. Lançou procurando pela esquerda o Beto. Tentou passar por Lusão. Tentou passar e passou. Subrou para o Adelice. Matou no peito. Bola com o Marlito. Marlito para Zacarias. Vai descendo o Zacarias. Tentou passar para Beto. Não conseguiu. Domina Beto. Bola para Adelice. Domina Adelice. Atenção. Ficou sem saber o que fazer com a bola. Lançou pela linha de fundo. Atenção. Bola sobrou para Nunes. Nunes para Zacarias. Zacarias dominou. Atrasa para o goleiro. Ganhando por dois centros a um. Está segurando o jogo. Três a um. Sobrou para Adelice. Adelice tentou passar para o Vanderlei. Não conseguiu. Bola sobrou para Zé Galinha. Zé Galinha chutou. E o goleiro defendeu pela linha de fundo. Três a um para a equipe do Real. Bola com Adelice. Lançou procurando seu ataque. Apenas dominou Nunes. Lançou para Marlito. Domina o Magrelo. Lançou para Nunes. Domina Nunes. Lançou para Luzão. Sobou para Luzão. Lançou na frente para Messias. Corta a Rui Mar. Lateral para Messias. Atenção. Lançou e lançou errado. Não estou entendendo a arbitragem. A arbitragem está muito mal. Desculpa, meu amigo Reginaldo, mas está mal demais. A bola é lateral a favor do time branco. Só que foi tirado fora do local. Atenção. Sobrou para Marlito. Marlito para Messias. Messias para Marlito. Antônio Paulo. Joga pela lateral. Não vai não, Zacaria. Atenção. Bola para Rui Mar. Rui Mar para Zacaria. Zacaria de cabeça. Domina. O goleiro Juarez, que lançou para a beta aqui pela direita. Vai descendo livre. Chutou. Despretenciosamente. A bola se perde pela linha de fundo. Goleiro lança em profundidade procurando Luzão. Vai Luzão para o domínio da bola. Vai Rui Mar. Tentou fazer a falta e não conseguiu. Sobrou para Messias, que chutou e é gol. Mais um gol da equipe do Real. Preparou Luzão, vem Messias de trás e coloca a bola dentro, no fundo do gol. Sem defesa alguma para o goleiro Juarez. 4 a 1 para a equipe do Real. Luzão pede substituição. Já se cansou. Para eleição. Atenção. Vai sair de novo, mais uma vez. Entrou o Beira Azul no lugar do Luzão e entrou... Como é o nome dele? No lugar de Genival. Entrou o Doutor no lugar de Genival. Atenção. Vai sair a bola. Betão dominou e deu um chute para fora. Já está completamente perdido, abatido o time de Amarelo. Entrou também o Sargento. Cabo Rios. Entrou o Cabo Rios no lugar de Antônio Paulo. O Zacarias lançou em profundidade. Mão, mão, mão. Que o juiz marcou. Que o juiz marcou. Atenção. Vai cobrar o Cabo Rios jogando pela equipe do Clube Social. Cabo Rios lançou em profundidade, procurando seu companheiro de ataque. Sobrou para o Deilson. Vai Vanderlei. Domina o Deilson. Ainda acorçava o Vanderlei. Lançou para o Doutor. O Doutor tentou passar e chutou muito mal. E a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Real. Vai bater o seu próprio goleiro. Atenção. Chutou e termina o primeiro tempo. Wanderlei. Wanderlei. Você que esteve bem na partida. Você que esteve bem na partida. Gostaria de fazer algumas perguntas para você aqui. Qual é a sua impressão? Apesar de estar ganhando fácil no jogo. Por favor. Apesar de estar ganhando fácil no jogo. Mas qual foi a sua maior dificuldade durante toda a partida? O time C está muito bem. Está todo mundo preparado. A equipe ficou concentrada desde ontem. Para essa partida de hoje. Eu acho que o placar está justo. O nosso time está produzindo bem. Aproveitando as falhas do adversário. E estamos aí de 4 a 0. Eu acho que é mais do que justo. Está para a Baneza do time de Wanderlei. Realmente ele foi em cima da tecla. O time jogou melhor. E está realmente... Esteve realmente muito bem. Vamos aqui chamar um dos artilheiros do jogo. Nosso amigo Messias. Que também dará a sua impressão a respeito da partida. Messias, o que você achou do jogo? O jogo está bom. O mérito dos gols é... Partiu mais dos colegas que tocou a bola para a gente fazer o gol. O importante do futebol é tocar a bola e fazer o gol. Não prender a bola. Ok, ouvimos a impressão do Messias. Vamos agora falar com o artilheiro Mor. Aquele que fez um gol realmente sensacional. Depois de um drible de corpo maravilhoso no seu adversário, Rui Mar. Chutou. E o gol foi tão lindo, tão lindo que furou a rede. O Zaná, o grande beijoca. Ele vem todo cheio de marra. Mas é isso mesmo. Quem é bom de bola, já viu, né? Pode cartar. E aqui... O Zaná, quais são as dificuldades que você encontrou durante o seu período no jogo? Quais foram as dificuldades maiores no time do Clube Social? Meu amigo Frank, quem foi rei, sempre é majestade. Dificuldade não houve. Apenas toda vez que a bola chegou para os meus pés, dela saiu o gol. Até mesmo de mão, quando eu tirei um lateral, o Messias fez um golaço. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palmas. É verdade. Tá bom. Início ao segundo tempo. Placar do primeiro tempo. Quatro para o time do Real, um para o time do Clube. Deilson lançou pela direita para a doutor. Domina a doutor. Atrasou a bola para o Cabo Rios. Sobrou para Beto. Beto para a doutor. Levantou a cabeça. Tentou chutar no gol. Chutou e a bola se perde pela lateral. Zacarias com a bola nas mãos. Lançou procurando o seu goleiro. Domina a bola. Lança em profundidade procurando o seu ataque. Vai rumar de cabeça. Sobrou para o Cabo Rios. Domina Cabo Rios. E é perigo para o time do Real. Atenção. Vai Beto. Chutou e a bola se perde pela linha de fundo. Tinha uma avenida pela frente. Poderia ter entrado mais. Procurado melhor posição para chutar no gol. Pega mais alto. Pega mais aí o filho Zacarias. Atenção. Zacarias pela direita. Domina a bola. Lançou em profundidade procurando o Marlito. Corta a Zé Galinha. Bola sobrou para Beto. É perigo. Atenção. Corta a Vanderlei. Domina a Vanderlei. Passou por Beto. Lançou aqui no meio de campo para o Marlito. Marlito pela esquerda para a Beira Azul. Domina a Beira Azul. Chutou e segura o goleiro da equipe do Clube Social. Falta, falta, falta de Nunes. Falta em Nunes. Atenção. Vai bater Zacarias. Atenção. Zacarias lançou em profundidade a bola de Beira Azul. Muito bem chutada. Defendeu o gol o seu companheiro Messias. Juarez com a bola presa às mãos. Lançou para Cabo Rios. Atrasa Cabo Rios para Juarez. Lança em profundidade procurando o seu ataque. Vai de cabeça. O nosso amigo Zacarias. E a bola se perde pela linha lateral. Vai Cabo Rios. Vai tirar o lateral. Atenção. Lançou procurando o Beto. Corta Marlito. Domina Marlito ainda. Atrasou para o goleiro. Sobou para o doutor. É perigo. Defende Vanderlei. Bola com o Ruimar. Ruimar lançou pela direita procurando Cabo Rios. Chutou mal e a bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Real. Abateu o goleiro do Real. Aqui pela direita para Zacarias. Domina Zacarias. Vai doutor seu encalço. Lança Zacarias. Corta Zé Galinha. Zé Galinha para Beto. Beto lançou pela esquerda. Sobe doutor. Uma gilete do chão. E a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Real. Vai Nunes. Lançou procurando Messias. Deu um drible de corpo em Beto. E a bola se perde pela linha lateral. Beto. A falta de Nunes. E o juiz não marcou. Sobrou para Beto. Chutou. Bateu no adversário. E a bola se perde pela lateral. Vai tirar Beto. Atenção. Lançou para dentro da área. O goleiro saiu de Munhecás. Sobrou para Marlito. Atenção. Domina Marlito. Passou pelo primeiro e pelo segundo. Lançou pela esquerda. Não tem ninguém da sua equipe colocada. E a bola se perde pela lateral. Vai Cabo Rios. Lançou procura Beto. Que de cabeça devolve para Cabo Rios. Tentou enfeitar. Lançou aqui pela direita. Pela esquerda procurando Rui Maia. E a bola se perde pela lateral. Vai Messias. Mal tirado. E o juiz não deixa correr o lance. Bola sobrou para Beira Azul. Chutou. Defende de qualquer maneira o Juarez. A bola foi muito mal tirada aqui. Pela lateral. Pelo Messias. E o juiz deixou passar. Vai Juarez. Defendeu. Na cabeça de Messias. Sobrou para Beto. Vai descendo o time de amarelo. Passou para Deilson. Atrapalhou-se com a bola. A bola sobrou para Tele Bahia. Ainda Tele Bahia. Tentou passar. E passou por Deilson. Vai embora. Lança pela esquerda. Corta de qualquer maneira o Cabo Rios. Sobrou de novo para Cabo Rios e Vanderlei. E a Bela se perde pela lateral. É lateral favorável ao time de amarelo. Time do clube social. Vai Cabo Rios. Tirar o lateral. Tirou muito mal tirado. O juiz deixou passar. Atenção. Sobrou para Cabo Rios de novo. Foi falta de Beira Azul em Cabo Rios. Encara Cabo Rios a Beira Azul. Fechou a cara. Mas o juiz marcou a falta. Só faltou dizer que prendia. Atenção. Vai Nunes de cabeça. Domina Doutor. Atrasa para Marlito. Foi time adversário. Domina Messias pela esquerda. Laçou para Marlita. Vai Marlita. É perigo de gol. Vai Rui Maia. Falta. Falta que o juiz não deu. O juiz está engolindo tudo no segundo tempo. O juiz dessa vez está deixando passar tudo. Vai Beto cobrou para o doutor. O juiz não havia autorizado. nova cobrança. Marlito não tem a distância regulamentar. Sobrou para o Zé Galinha e chutou. E é gol. Golaço. Golaço da equipe de amarelo. 4 a 2 para a equipe do Real. Uma bola muito bem cobrada. Sobrou para o Zé Galinha que chutou indefensavelmente contra a equipe do Real. Bola para a beira azul. Atenção. Lançou para o Cura Messias. Chutou e a bola se perde pela linha de fundo. 4 para a equipe do Real. 2 para a equipe do clube. Aí o Cabo Rios. Cabo Rios para o goleiro Juarez. Juarez em profundidade. Procura doutor. Atenção. Sobrou para Messias. Messias para Marlito. Marlito passou pelo Cabo Rios. Tentou passar por Beto. Não conseguiu. Domina Beto. E a bola se perde pela linha de fundo. É escanteio favorável à equipe do Real. São vai cobrar Marlito. Cobrou Marlito. A bola na cabeça. A bola bateu na mão. Bola na mão não é mão na bola. Precisa entender isso aí. Não foi pênalti não. A bola foi na mão. Vai Nunes. Lançou em profundidade para Marlito. Atenção. Sobrou para Ruimar. O Marlito. Bola com Messias. Sobrou para Messias. Vem Beto e domina a bola. Lançou para Furnidade procurando Genival. A bola toca em Genival e se perde pela linha lateral. Atenção. Vai haver mais uma substituição. Vai sair Messias e entrar a alução. Pela equipe do Real. Atenção. Beto lançou para Zé Galinha. Sobrou pela esquerda para Genival. Chutou muito bem no gol, mas o goleiro muito bem colocado defendeu a bola. Lança em profundidade procurando Vanderlei. Tentou passar Vanderlei para o Genival. Não conseguiu. Cometeu a falta no Genival. Marcou errado o juiz porque o time de Amarelo levou vantagem. Atenção. Tiro de meta que vai ser cobrada pela equipe do Real. Lança o goleiro em profundidade para a Beira Azul que subiu de cabeça e a bola se perde pela linha de fundo. Abater Juarez. Juarez para Ruimar. Domina Ruimar. Devolve para Juarez. Juarez pela direita procurando Cabo Rios que tem uma avenida pela frente. Domina Cabo Rios. Lança em profundidade procurando Doutor. Vanderlei já deu a falta. O juiz não marcou. Tentou passar por Vanderlei. Tentou passar e passou. E a bola ainda está em campo. Agora saiu e o juiz marcou o tiro de meta. Abater Zacarias. Chuta Zacarias. Corta o Cabo Rios. E o Ruimar. Bola sobrou para Beto. E atenção. Domina Beto. Lançou procurando Doutor. Tentou passar por Vanderlei. Não conseguiu. E a bola se perde pela linha de fundo. Corta Nunes de cabeça. Vai Doutor. Lançou procurando Genival. E a bola se perde pela linha de fundo. Se diz um escanteio por Nunes. Quem deveria tirar esse escanteio aí seria Doutor. Que é baixinho. E não. Confusão dentro da área do Real. Sobou para Zacarias. Lançou procurando Birazul. Birazul lançou procurando Marlito. Domina no peito Marlito. Atrasou para Zacarias. Atenção. Chutou e a bola se perde pela linha de fundo. Continua o placar de quatro tentos a dois para a equipe do Real. Vai Juarez cobrar o seu tiro de meta. Lançou em profundidade. Vai Lução de cabeça. Domina a bola Doutor. Doutor para Beto. Beto para Doutor. Atenção. Chutou no gol e a bola se perde pela linha de fundo. Em escanteio para a equipe do Clube Social. Foi cobrado. O goleiro defendeu. Sobrou a bola para Marlito. Sobrou para Ruimar. Corta Ruimar e a bola se perde pela linha de fundo. Lateral. Aiberazul. Domina Mirazul. Lançou procurando Marlito. Corta Antônio Paulo. Sobrou para Zacarias. Atenção. Chutou no gol. Defende Juarez sensacionalmente. Mandando a bola para escanteio. Avisa o juiz, Paulo. Avisa o juiz, Paulo. Atenção. Lateral favorecendo a equipe do Real. Vai cobrar Marlito. Lançou procurando Lução. Vai Antônio Paulo. Tenta cometer a falta. E é novo escanteio. Vai Marlito. Cobra Marlito. Na cabeça de Lução. Subiu. Cabeciou. O goleiro saiu vendido no lance. E a bola se perdeu pela linha de fundo. Vai Juarez para Antônio Paulo. Antônio Paulo. Retarda a bola para Juarez. Domina Juarez. Lance de profundidade. Corta Zacarias. Zacarias para Lução. Domina Lução. Atenção. Lançou em profundidade procurando Paulo. E a bola se perde pela linha lateral. Vai Paulo Roberto. Paulo Roberto para o seu goleiro. Domina. Lançou para Zé Galinha. Domina Zé Galinha. Domina Antônio Paulo. Antônio Paulo para Paulo Roberto. E a bola se perde pela linha lateral. O gol de raça. Fazendo o terceiro gol para a equipe do Clube Social. A bola se perde pela lateral. Zé Galinha. Zé Galinha. Atrasou para o seu goleiro. De novo para o goleiro Juarez. De pé procurando Antônio Paulo. Domina Antônio Paulo. 4 a 3 para a equipe do Real. Domina Vanderlei. Tentou passar por Doutor. Lá vai Doutor. Sobrou. Perdeu o Vanderlei para Zé Galinha. Vai entrando Zé Galinha. Lançou procurando o seu companheiro Genival. A bola sobrou para a Deilse. Atenção. Chutou. E a bola se perde pela linha de fundo. Vai entrando o Messias. Sacaram o Vanderlei do time de qualquer jeito. Vão sacar o Vanderlei do time. Achou que o Vanderlei estava brincando. Vanderlei resiste na substituição. Atenção. Não quer sair. E atenção. Bola. Atenção. Foi substituído o Vanderlei por Messias. A bola sobrou para o Paulo Roberto. Paulo Roberto para o Marlito. Marlito para Paulo. Vai Zé Galinha. E a bola se perde pela linha lateral. Vai Paulo. Domina Paulo. Lançou procurando o Zacarias. Domina o Zacarias no peito. Atenção. Chutou o Zacarias. Defende o goleiro de qualquer jeito. E a bola se perde pela linha de fundo. É esse canteio que será acabado por Marlito. Vai Marlito. Lançou procurando o seu companheiro de equipe. Saiu. Vai. A bola foi mão. Foi mão e o goleiro não marcou. Sobrou para o Lução. Lução lança em profundidade para Marlito. Marlito tentou e saiu o goleiro. Saiu o goleiro de pé. E o arbitragem marcou falta do goleiro. Resolveu. Deu lateral. Atenção. Vai Marlito. Lançou procurando o Paulo. A bola sobrou para Marlito aqui pela direita. Passou por Antônio Paulo. Vai Marlito ainda. Lança em profundidade dentro da área. Saiu o goleiro. Todo mundo reclamou o pênus. Mas na realidade não foi nada de nada. Na dica de nada. A bola sobrou para Messias. Domina Messias. Tentou fazer o gol à distância e não conseguiu. E a Bela se perde pela linha de fundo. Paulo Roberto. Paulo Roberto para Antônio Paulo. Domina Antônio Paulo. Levantou a cabeça. Tentou buscar o seu ataque. Vai Nunes. Falhou Nunes. Subiu para Tele Bahia. Tele Bahia lançou em profundidade. A bola se perde pela linha lateral. Domina Antônio Paulo. Com as mãos para Deilson. Sobe para Deilson. Ia perdendo a bola para Paulo. Sobrou para Marlito. É perigo. E Marlito passou por Deilson. Chutou sensacionalmente. E o goleiro do Clube Social vai lá e defendeu. Mais uma defesa importante. Praticada pelo goleiro da equipe do Clube Social. Vai Paulo. Tirou o lateral. Vai sobrando para Lução aqui pela ponta esquerda. Tentou passar para o Paulo Roberto. Não conseguiu. E a bola se perde pela linha de fundo. 4 a 3. Vence a equipe do Real. Vai ser cobrado o tiro de meta por Juarez. Domina Antônio Paulo. Levanta a cabeça. Passou para Zé Galinha. Atenção. Vai Zé Galinha com a bola dominada. Lançou em profundidade procurando seu ataque. Corta Nunes de cabeça. A bola sobrou para Marlito. Domina Marlito. Tentou passar para Antônio Paulo. Passou para Lução. Tentou passar para Zé Galinha. Não conseguiu. Bola com o doutor. Doutor para Genival. Vem Messias e comete a falta. O juiz não marca. Vai Genival. Ainda é Genival aqui pela esquerda. Domina a bola. Se atrapalhou todo. Vem Messias e lança a bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Clube Social. Vai bater Genival aqui pela esquerda. Genival vai lançar em profundidade buscando a cabeça de Deilson. A bola sobrou para Paulo Roberto na direita. Que chuta e a bola toca no adversário. E é escanteio que o juiz não deu. É escanteio e o juiz não marcou. Atenção. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Real. Mais uma substituição. Será procedida nesse momento. Sai Paulo. Entra o Azaná. Entra o Beijocão. Atenção. Vai bater o tiro de meta. Foi batido. É tiro de meta para o goleiro adversário. Atenção. Zé Galinha para Juarez. Domina Juarez. De mão. Procura o seu ataque. Vale o São. Domina a bola. Lançou para Marlita. É perigo para a equipe do Valor do Real. Domina Zé Galinha. Lançou aqui pela esquerda para... Para Genival. Corta a Zacaria de qualquer jeito. Domina Antônio Paulo aqui no seu campo defensivo. Lançou procurando Genival. Passa de passagem por Messias. Domina o Azaná. O Azaná para Messias. Messias para Marlita. Atenção. É perigo. Tentou chutar no gol. Chutou e quase que marca o quinto gol para a equipe do Real. Mas a bola se perde pela linha de fundo. Vai bater Juarez. Atenção. Juarez chutou. Procurando o seu ataque. Vai Genival de cabeça. Recupera a pelota. Sobou para... Falta. Falta marcada por... Do doutor. A arbitragem marcou a falta. A cobalução. Lançou em profundidade procurando esse ataque. A bola se perde pela linha de fundo. Quatro para o Real. Três para o Clube Social. Está se esgotando o tempo. Atenção. Bateu Zé Galinha. Vai Nunes. De cabeça atrasa para o seu goleiro. Lançou em profundidade procurando Marlito. Tentou passar e termina o jogo. Quatro para a equipe do Real. Três para a equipe do Clube Social. Tônio Paulo. Tônio Paulo. Vamos ouvir aqui a palavra do... Do defensor da equipe do Clube Social. Dá suas impressões sobre o jogo aqui. O jogo foi difícil porque perdeu. Quais foram as dificuldades encontradas? Sempre que se perde você acha que é difícil. Mas acontece como é uma confraternização. A gente entregou. Para mim fica mais alegre. Boa saída do nosso amigo Antônio Paulo. Antes de começar o jogo. Vamos ouvir aqui o nosso amigo Miguel. Presidente do Clube Social. Que clube é esse que você está representando aqui, Sr. Miguel? Já nós acabamos de ver aí um jogo muito bonito. Entre Real e Clube Social. E esse aqui? Que clube é esse? Eu estou representando pela Algomã. Relembrando a saudosa memória do nosso querido amigo Rubem Amorim. Uma pessoa que... Um empresário bem sucedido em Brumado. E que fez muita falta, inclusive, ao nosso clube. Que era um dos seus maiores colaboradores. Era o Rubem Amorim. E hoje estamos aqui na reinauguração do nosso campo de Futebol Society. Sempre foi um anseio muito grande em nós. Desde quando nós iniciamos a nossa diretoria. E tendo como diretor de esporte o meu prezado amigo e compadre Valdinho. E o seu maior anseio é que nós tornassem realidade a reinauguração do nosso campinho. E hoje estamos aqui com a presença de muitos associados. Participando dessa festa bonita. Para que nós possamos, a partir de agora, ter mais uma opção ao associado. Você está de parabéns, Miguel. Nem só pela sua belíssima administração. Como pela colaboração dos seus assessores. Inclusive o nosso amigo Valdinho. Que realmente teve um trabalho profícuo. Marcante realmente aqui. Como diretor de esporte do Clube Social. Mas qual é a sua impressão para esse segundo jogo? Entre a sua equipe e a equipe do Fluminense que aqui está do nosso lado. Franklin, antes de responder a sua pergunta. Nós queríamos dizer mais algumas palavrinhas. Dizendo que no próximo dia 25 nós teremos a eleição da nova diretoria. E dizer que graças a Deus. E graças a grande colaboração dos nossos diretores. Aqueles que participaram conosco do Conselho Diretor. Aqueles que participaram do Conselho Deliberativo. Aqueles que participaram e contribuíram muito. Como você que faz parte do Conselho Fiscal. Então nós temos que dizer que o próximo presidente que for eleito. Aqui vai pegar um clube. Uma mini empresa. O clube hoje já anda pelos seus próprios fés. O Clube Social de Brumado hoje. Pode dizer que tem a sua sede social. Que tem o seu campo de baba. Tem a sua quadra de esporte. Tem as suas piscinas muito bem tratadas. Tem uma portaria digna para sócios e não sócios. Graças a Deus o trabalho com a colaboração do associado. Que sempre participou e sempre respondeu presente. Aquelas festas e aquelas opções que oferecemos a eles. Como diversos cantores que trouxemos aqui. Diversos artistas como Luiz Caldas. Trio Iraquitã. Moraes Moreira. Perla. Aquele de saudosa memória. Também que é o nosso amigo de Salvador. Um grande baiano. Oswaldo Fael. Um grande seresteiro. E saudosa memória. Então aqui trouxemos as opções para o associado. E graças a Deus os associados responderam presentes. Então nós queremos aqui de público agradecer. Não só a todos os colaboradores da diretoria. Como ao comércio em geral. A Brumadense. E principalmente o associado. E dizer que a grande expectativa agora. É nós partirmos para a segunda partida. Vencermos Fluminense. E quiçá. Sermos os campeões do torneio. Parabéns Miguel pela sua entrevista. Boa sorte para você. Bom. Nós temos agora duas outras equipes. É uma pena que eu não conheço todo mundo pelo nome. Esse goleiro por exemplo. Ah. O goleiro é Theo. É Theo o goleiro. Theo. Tem o Rui. Tem o Eudes. Tem o Ramon. Tem o... Tem o... O Vando. Tem o... Edmundo do Globo. Tem o... O Paulo. Aqui todos se aquecendo. Isso pela equipe do Fluminense. Agora pela equipe do... Do Algo Amã. Nós temos o Miguel. O Raimundão. O Aguiberto. Ivan. Zé Ribamar. E o Dário. Antônio. É... Temos o Di. E temos no gol. O nosso amigo Pipil. É realmente um time. Uma equipe muito bem formada. O diretor mais uma vez. Assumindo aqui. O nosso diretor Vadinho. Está de parabéns. Pela inauguração do... Do belo estádio. De futebol é só site do Clube Social. Nós aqui queremos... Tecer as nossas... Render as nossas homenagens. Como um dos associados. E como um dos diretores do Clube também. Vadinho. Pela sua preocupação. Em fazer a tua coisa. Tudo muito bem organizada. Está de parabéns. E aqui nós queremos que você... Dê a sua impressão. A respeito de como está transcorrendo. A inauguração do Campinho. É. Desde já eu quero agradecer. Os seus elogios. E... Parabenizá-lo também. Pelo grande reportagem que o senhor está fazendo aqui. Mas tudo o que nós fazemos. Os associados desse clube. Em prol deste. É... Quase que um dever nosso. Melhor dizer. Um verdadeiro dever. Porque nós temos participação nele. Somos verdadeiros donos. Então por ele nós temos que zelar. E procurar fazer cada vez mais. Aquilo que é de melhor para os associados. Infelizmente não foi impossível fazer mais. Porque o tempo para mim urgiu. Foi rápido. Passou muito rápido. Então impossível fazer mais do que nós fizemos. Em breve. Outras diretorias que virão por aí. Irão de completar. Pelo menos a iluminação desse estádio. De futebol social. Dizia-lhe muito obrigado. Eu agradeço você. E um sucesso para a sua... Para a sua... Para os seus comentários. Ok, Vadim. Muito obrigado. Realmente vocês estão de parabéns. Se o clube social tiver a sorte. Se nós associados deste clube tivermos a sorte. De contarmos com a nova diretoria. A altura dessa diretoria. Que daqui a pouco está deixando a direção do clube social. Nós estamos todos de parabéns. Porque realmente foi um trabalho profícuo. Um trabalho digno de elogios. E realmente respeitável o trabalho que foi feito. Na presidência de Miguel. Com a sua diretoria. Está realmente de parabéns o clube social de Brumado. Atenção e a partida vai se iniciar. Do lado de cá nós teremos... Tião e Vânio, né? Não esses cinco. Tião, boca de cantor. Aqui é Luiz Patola. É Luiz, Luiz e Tião. Atenção. O time do Fluminense será formado por Teo, Ramon, Vando, Eudes, Tião, Rui Bala e Luiz. O time de branco, que é o time da Algoman. Formado por Pipil, Eudálio, Aguiberto. Zé Ribamar, Ivan, Toncaçote e Raimundão. Atenção, é dada a saída. Domina Rui, atrasa procurando Eudes. Que atrasa para o seu goleiro, Teo. Domina Teo. Com as mãos lançou aqui procurando Rui Bala. Domina Rui Bala, lançou em profundidade pela ponta esquerda. Procurou Luiz. Corta Eudálio de qualquer maneira. Domina Ribamar. Lançou pela direita pelo grande Ivan. Vai descendo Ivan, de bico. Atenção para Ramon, que marca um golaço. Gol contra de Ramon. A intenção de Ramon não era fazer o gol. Todos nós sabemos. Era de atrasar para o seu goleiro. Mas infelizmente, o goleiro saiu na bola ao mesmo tempo em que ele tocou a bola para a sua meta. E o primeiro gol saiu. Atenção, domina Rui Bala. Lançou Rui Bala. Lançou Rui Bala pela direita. Procurando Ramon. E a bola se perde pela lateral. Vai Raimundão. Domina Raimundão. Para Ivan. Domina Ivan com a barriga. Lançou mais atrás para Ribamar. Ribamar para Ivan. Domina Ivan. Perdeu a bola para Eudes. Vai descendo o Eudes com a bola dominada. Lança em profundidade para Vando. Corta o Eudes de qualquer maneira. Lançou para Ribamar. Ribamar para Ivan. Corta Ramon. A bola sobou de novo para o sete Ribamar da camisa do Alguaman. Domina. Tentou passar por Tião. Tentou passar, tentou e passou. Vai levando pela esquerda. Tentou cruzar. Corta de qualquer maneira a mão. Domina para Rui Bala. Dominou Rui Bala. Perdeu para Tonkaçote. Tonkaçote para Aguiberto. Aguiberto para Ivan. Ivan para Ribamar. Ribamar para Ivan. Corta a Rui Bala de qualquer maneira. Sobou para Vando. Fluminense. Domina Vando. Número sete da equipe do Fluminense. Atrasou para Ramon. Tentou passar pelo primeiro. Tentou passar e passou. Lançou aqui para Rui Bala. Domina Rui Bala pela esquerda. Vai descendo o Rui Bala. Tentou encarar Aguiberto. Lançou procurando o Vando. Vai Raimundão. E corta de qualquer maneira. Domina Ribamar pelo grande círculo. Atenção. Vem Ribamar. Tentou passar por Eudes. Tentou passar e passou. Lançou para Cassote. Sobrou para Ivan. Vai Teu e defende com os pés. Domina Rui Bala. Rui Bala para Eudes. Domina Eudes. Vai descendo o Eudes. É perigo para a equipe branca. Sobrou para Tião. Chutou travado com Raimundão. E o juiz marcou falta que nós não concordamos. Atenção. Está sentindo Raimundão. Mas a falta foi marcada pela arbitragem. Contra a equipe da Ogoman. Aguiberto está protegendo a bola. Tião está pronto para bater na pelota. 1 a 0 para a equipe branca. Atenção. Vai ser cobrada. Autorizou a arbitragem. Chutou Tião para o gol. E a bola tocou. E o Dália. Gol. Empata a equipe do Fluminense. Com um gol muito fácil. Gol que não podia ser tomado. Bola para Ivan. Ivan para Ribamar. Domina Ribamar. Passou por Tião. Tentou passar por Luiz e não conseguiu. Bora com Aguiberto. Passou por Tião. Aguiberto lançou para Ribamar. Tentou passar por Vando. Lançou pela ponta direita para Ivan. Domina Ivan. Ivan para Ribamar. Dominou Ribamar. Tentou passar por Eudes. Ribamar está pensando em terrogar no campão. E a bola se perde pela linha lateral. Vai Ramon. Lançou para Curando Vando. Domina Vando. Veio o Dália. E o Vando deu uma quebra de corpo. Veio o Dália. E a bola subiu para Ribamar. Domina Ribamar. Tentou passar por Tião. Lançou para Curando Ivan. Domina Ivan. Tem Ribamar. Lançou. Corta a Eudes. Bola subiu para Aguiberto. Domina Aguiberto. Lançou em profundidade para Ivan. Domina Ivan. Corta de qualquer maneira o Eudes. Subiu para Rui Bala. Vem Rui Bala pela esquerda. Vai descendo Rui Bala. Atenção. Lançou para Tião que fez o gol. Que chutou. Domina Luiz. Atrasou para Rui Bala. Chuta Rui Bala de qualquer maneira. E a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe Algomã. Pipiu, Dália. Dália e Pipiu. Domina Pipiu. Com as mãos. Tentou. Chutou de pé. Bola pela linha de fundo da equipe adversária. Tiro de meta que será cobrado pelo goleiro Theo. De mãos. Procura Tião. Domina Tião. Atenção. Lança em profundidade procurando Luiz. Sobe de cabeça o Dália e a bola se perde pela linha lateral. Lateral para a equipe do Algomã. E o Dália para Pipiu. Domina Pipiu. Levanta a cabeça. Lança em profundidade procurando Ivan. Vai Theo. E defendeu a bola. Theo para Rui. Domina Rui pela esquerda. Tentou. Encarou Ribamar. Vai passando Rui. Vai carregando a pelota. Lançou para Eudes. Eudes para Rui. Rui para Eudes. Chuta de qualquer maneira. A bola tocou na mão de Eudália. Mas o Rui não marca a pênalti por entender que a bola na mão. Sobou para Ribamar. Ribamar lançou em profundidade. Corta Eudes. Bola com Eudes. Lançou na direita procurando Tião. Domina Tião. Atenção. Chutou. E a bola se perde pela linha lateral. Deu tiro de meta o juiz. Pipiu para Eudália. Eudália e Pipiu. Domina Pipiu. Lança em profundidade procurando Ribamar. A bola sobrou para Ramon. Ramon atrasou para o seu adversário Ribamar. Que dominou e chutou. E segura a Théo. Théo para Rui. Vai descendo Rui. Encara Ribamar. Atenção. Lançou em profundidade procurando Tião. Domina Guiberto. Passou por Eudes. Lançou em profundidade procurando Tom e Cassote. Dominou Ramon. Ramon para Eudes. Eudes para Ramon. Tabelinha sensacional para Tião na ponta direita. Domina Tião. Tentou chutar e a bola se perde pela linha de fundo. Eudália e Pipiu. Pipiu e Odália. Domina Pipiu. Lançou em profundidade procurando Cassote. Domina Cassote. Tentou passar por Tião. Passou. Corta Rui Bala. Atenção. Vai Rui. Passou por Cassote. Passou por Ribamar de passagem. Atenção. Encarou o Odália. Lança na esquerda para Luiz. Vai Raimundão. Comete falta. E o Juiz não marca. Atenção. Domina Ribamar. Foi dominado por Rui Bala. Rui Bala para Eudes. Eudes para Rui. Atenção. Passou por Ribamar. Passou de passagem. Não está bem Ribamar no jogo. Atenção. Lançou em profundidade. Sobou para Tião. Vai o goleiro Pipiu. E domina com dificuldade. Lançou para Aguiberto. Vem Aguiberto. Domina a bola. Lançou para Ribamar. Agora sim. Domina na cabeça da pequena área. Lançou. Chutou. Eudália. Bola sobrou para Ivan. Ivan Eudália. Eudália Ivan. E atenção. Chuta. Cassote. É gol. Gol de Cassote. Numa trabalhada sensacional de Odália aqui pela direita. Que chutou uma, duas vezes no gol. A bola no bate e rebate. Sobou para Cassote. Que conferiu. Dois para a equipe do Alguamã. Um para a equipe do Fluminense. Lá vai Vando. Lançou pela direita o Patião. Aguiberto fez a proteção. E a bola saiu. Domina Ribamar. Passou por Vando. Lançou Ribamar. E a bola se perde pela linha lateral. Ribamar está jogando de cabeça baixa. Atenção. Domina Rui. Lançou em profundidade. Buscando Tião. Subiu Tião. Dominou de cabeça. Vai Raimundão. Empurra Tião. O juiz não marca. Tião passou por... Lendo as pernas de Raimundão. E a bola sobrou para Aguiberto. Que atrasou para Pipiu. Que lança procurando Ribamar. Domina Ribamar. Agora sim. Levantou a cabeça. Lançou para Aguiberto pela ponta esquerda. Aguiberto para Ribamar. Agora pode até chutar no gol. Domina Aguiberto. Aguiberto Ribamar. Ribamar, Aguiberto. Atenção. Vai Teo. De mão. Defendeu. A bola sobrou para Rui. Domina Rui aqui pela esquerda. Vai descendo Rui. Tentou passar por Ribamar. Gingou de corpo para lá e para cá. Não conseguiu. Cortou Ribamar. E a bola vai sobrar para Cassote dentro do grande circo. Tentou passar por Ramon. Não conseguiu. Domina Eudes. Eudes para Rui. Domina Rui. Levanta a cabeça. Lançou pela esquerda procurando Luiz. Luiz tentou chutar no gol. Sobou para Eudes. Eudes para Rui. Atenção. Está jogando melhor a equipe do Fluminense. Domina Rui. Chutou. Corta Aguiberto de qualquer maneira. Sentiu Aguiberto. Sentiu Aguiberto. Sentiu Aguiberto. Sentiu Aguiberto. Arbitragem perde tempo. Foi numa disputa de bola ali. Entre Aguiberto e Rui. Machucou. Levou a pior Aguiberto. Vai, irmão. Para Ivan. Domina Ivan. Lançou para Ribamar. Domina Ribamar. Pela esquerda para Ivan. Vai de qualquer maneira. Amor. E lançou a bola pela linha lateral. Aí Tote gostou. Quando diz que a barriga está além do bico da chuteira. Atenção. Bola com caçote. Domina no peito. Arbitragem deu reversão de lance. Mal tirada. Será tirada por Ramon. Lançou Ramon pela direita. Procurando Tião. Vem Raimundão e lança a bola pela linha lateral. Lateral para Tião. Foscando Vando. Domina Aguiberto. Aguiberto para Raimundão. Raimundão, Aguiberto. Aguiberto, Raimundão. Mano para Mano. Mano para Mano. Lançou para Ribamar. Ribamar para Aguiberto. Atenção. Levanta a cabeça a Aguiberto. Lançou para Ribamar. Domina Ribamar. Bola pela direita para Aguiberto. Passou. Tentou passar. Tentou passar e não passou. Corta de qualquer maneira a Rui Bala. Lançou. Cortou o Raimundão do outro lado. Sobou para Tião. Domina Tião. Lança pela Luiz pela ponta direita. É perigo para a equipe branca. Atenção. Bateu forte Luiz e a bola se perde pela linha de fundo. Está machucado o Eudes. Machucou o Eudes. Mas acreditamos que não é nada de... Nada de mais. Apenas uma pancada comum. Primeiro tempo. Dois para a equipe Aguamã. Um para a equipe do Fluminense. Domina Pipiu. Lançou para Ribamar. Ribamar tentou lançar para Cassote. Cortou o Mon. Está jogando bem na defesa Mon. Atenção. Vando dominou Ribamar. Lançou procurando Ramon. Perdeu para Aguiberto. É perigo. Atenção. Vai Aguiberto. Chuta forte. Domina Ramon. Levanta Ramon. Levanta a cabeça. Lançou para a Eudes. Corta Raimundão de qualquer maneira. Raimundão lança em profundidade buscando Aguiberto. Aguiberto para Cassote. Cassote vai de qualquer maneira e lança a bola pela lateral. Téu tirou a lateral para Ramon. Passou por Ivan. Passou por Cassote. Lança em profundidade procurando Tião. Vai Raimundão. E safa-se da bola. A bola se perde pela lateral. Lateral favorecendo a equipe do Fluminense. Vai Eudes. Lança Eudes. O Guiizarcou que foi mal tirado. Não. Foi atender uma reclamação do Bandeirinha. Foi atender uma reclamação do seu auxiliar fiscal de linha. Nosso amigo Sinho. Lava Eudes. Lateral tirada para Ramon. Domina Ramon. Passou por Ivan. Lançou aqui pela esquerda para Rui. Domina Rui. Levanta a cabeça. Lança em profundidade procurando seu companheiro de ataque. Mas a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta que será cobrado por Pipil. Cobrou para Raimundão. Raimundão Pipil. Levanta a cabeça Pipil. Lançou a bola com as mãos para Guiberti. Domina a Guiberti na frente de Eudes. Passou para Ivan aqui pela esquerda. Domina Ivan. Chuta de bico e a bola se perde pela linha de fundo para a equipe adversária. Vai Theo. Cobrou Theo com as mãos. Bola sobou para Ribamar. Domina Ribamar. Atenção para Ivan. Ivan para o Dálio. Domina o Dálio. Correu com a bola. Lançou para Cassote. Domina Cassote. Vem Ramon e atropela a bola. E a bola se perde pela linha lateral. Vai Cassote. Levanta a cabeça. Tirou para Ivan. Domina no peito. Vem Ramon. Comete falta. O juiz não marca. Subou para Rui. De cabeça. Defende. Subou para Vando. Domina Vando. Levanta a cabeça Vando. Atrasou a bola para Rui. Domina Rui. Vai Rui Bala aqui pela ponta esquerda. Tentou passar por Ivan e passou. Lançou um bolão para Luiz. Domina Luiz. Atenção. Chuta violentamente. A bola se perde pela linha de fundo. Quase que marca o gol do empate Luiz. Eudálio. Domina Eudálio para Pipiu. Levanta a cabeça. Lançou para Ivan. Corta de cabeça o Vando. Domina Ribamar. Atenção Ribamar. Passou e é falta. Pisou na bola. E é falta contra a equipe do Fluminense. Falta que será cobrada por Aguiberto. Reclama Luiz. Mas a arbitragem agiu certa. Atenção. Vai bater Aguiberto. Marcada a barreira. Formada por Eudes e Luiz. Bateu Aguiberto. De curva. Bateu na barreira. E a bola sobou para o goleiro Teio. Teio com as mãos em profundidade. Procura Eudes. Eudes comete falta. Raimundão. Juiz não marca. Raimundão também comete falta. Eudes e Juiz também não marca. Domina Pipiu. Pipiu para... Dominou Ramon. Ramon está jogando bem na defesa. Lançou para o amigo Rui. Rui bala pela direita para Tião. Chuta Tião. E defende de qualquer maneira Pipiu. Mandando a bola pela escanteio. Escanteio. Que será cobrado por Luiz. Da equipe do Fluminense. Vai bater Luiz. Cobou Luiz. Mal cobrado. Falta de Vando no goleiro. Ainda assim o goleiro dominou a bola. Lançou aqui pela direita para Ivan. Domina Ivan. Ivan passou para Ribamar. Domina Ribamar. Levanta a cabeça. Tem Rui no seu encalço. Lançou para Aguiberto. Domina Guiba. Levanta a cabeça Guiba. Pela lateral direita é o Dário. Domina Taruguinho. Lançou de ponta esquerda para Tão e Caçote. Tentou passar por Rui. Tentou passar e passou. Mas a bola sobou para o goleiro Teio. Teio de mão. Lança em profundidade procurando Vando. Corta o Dário de cabeça. Sobrou para Luiz. Fura Luiz. Tentou passar Ribamar por Rui. Não conseguiu. E a Bela se perde pela linha lateral. Vai Ribamar. Domina no peito Eudes. Tentou passar por Aguiberto. Não conseguiu. Domina Eudes. Levanta a cabeça Eudes. Lançou para Luiz. Luiz lança em profundidade para Vando. Vando se atrapalhou com a bola. Vem Aguiberto e defende de qualquer maneira. Perdeu um gol feito, feito, feito Vando. Bola para Eudes. Levanta a cabeça Eudes. Tentou chutar. Sobou para Tião. Vai Raimundão de qualquer maneira e lança a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Fluminense Cobrar. Vai Tião. Domina Tião. Lança para dentro do gol. Vai Pipiu. Defendeu. Ribamar. Domina a bola Ivan. Vai no seu encalço. Rui. Ivan para Ribamar. Domina Ribamar. Lançou para Cassote. Domina Cassote. Vai Monde. Irmão. O juiz não marca. E a bola se perde pela linha lateral. Linha de fundo, melhor dizendo. Será cobrada por Teio. Vai Teio. Lançou procurando Rui. Vai descendo Rui. Rui bala pela esquerda. Lançou para Eudes. Passou por Aguiberto. Sobrou para o Taruguinho. Vai Eudes. Comete falta. E a bola se perde pela linha lateral. Lateral cedido por Eudalho. Será cobrado por Ramon. Vai Monde. Lançou procurando Tião. Vai. Abre o compasso Ivan. Domina a bola. Lançou para Ribamar. Ribamar dominou a bola. Lançou mal para Ivan que estava de costas para a bola. Vai Monde. Lançou para Eudes. Domina a Eudes na barriga. Atrasa para Teio. Atenção. Vai Teio. Lançou em profundidade. Procurando corte ou dado de qualquer maneira. Vai entrar João no lugar de Ivando. Atenção. Arbitragem pede tempo para proceder a substituição. Já gritaram lá de fora que João é o artilheiro do Bonébio. Vamos ver se é mesmo. Atenção. Entrou Joãozinho. Bola para Teio. Bola para Teio. Levanta a cabeça. Procurou o artilheiro do Bonébio. Sobe a Guiberti de cabeça. Domina Pipiu. Lança em profundidade procurando Ivan. Vai Eudes. De cabeça. Atenção. Bola com Caçote. A bola sobeu para Teio. Teio lançou para Tião. Domina Tião. Pela direita. Vai rebamar o seu encalço. Lançou. Estão procurando o artilheiro do Bonébio. Não conseguiu encontrar ainda. Atenção. Com Eudes. Bola com Eudes. Lançou aqui pela esquerda para Rui. Domina Rui. Passou por Caçote. Cai Caçote. Chuta a rua e a bola se perde pela linha de fundo. Atenção. Eudálio com a bola. Domina Eudálio. Lançou para Pipiu. Levanta a cabeça Pipiu. Com as mãos procura Ribamar. Domina Ribamar. Lançou para Tão Caçote. Nem encontrou. Encontrou Ivan. Domina Ivan. É perigo. Atenção Ivan. Ivan cruzou na cabeça de Ribamar. Que não saltou. Cabiciou. Mas a bola se perde pela linha de fundo. Lança Teio. Procurando o artilheiro do Bonébio. Cortou Eudálio. Até o momento o artilheiro do Bonébio não pegou na bola ainda. Lateral que será cobrado. Agora sim. Pega na bola o artilheiro do Bonébio. Com as mãos. Lançou de lateral. Procurando Tião. Domina Tião. Vem Odálio. Tião para Rui. Domina Rui. Lançou. Procurando Eudes pela direita. Domina Eudes. Tentou passar por Caçote. Não conseguiu. Mas ainda assim ficou de posse da bola Eudes. Domina Eudes. Lançou pela esquerda procurando Tião. Vem Taruguinho. Defende de qualquer maneira. E a bola se perde pela linha lateral. Lateral para a equipe do Fluminense. Vai cobrar Rui Bala. Curvou procurando Tião. Tião subiu com a mão. E foi mão na bola. Marca muito bem marcada a arbitragem de Reginaldo. Aguiberto. Lançou procurando Caçote. Domina Caçote. Levanta a cabeça Caçote. Tentou passar por Eudes. Não conseguiu. Eudes domina a bola. Vem Caçote ao seu encalço. Aguiberto vai de carrinho. Comete falta que o juiz não deu. Domina Aguiberto. Atenção. Que deu mal. Cortou Tião. E bola pela lateral. Atenção. Aguiberto. Domina Aguiberto. Lançou em profundidade para Ramon. Domina Rui Bala. Vai descendo Rui Bala pelo centro do gramado. Atenção. Passou para Eudes. Vem Raimundão e marca. Pênalti a arbitragem. Mão na bola de Raimundão. Pênalti. Muito bem marcado pela arbitragem. Raimundão foi com a mão na bola. Assim meio sem querer. Querendo. E a arbitragem marcou o pênalti. Vai bater Eudes. Atenção. Vem Pipil. Faz aquela costumeira gozação. Bateu na cabeça. Dizendo que vai perder. Vai perder. Vai perder. Atenção. Autorizou o juiz. Vai Eudes. Eudes chutou violentamente no meio do gol. E é gol para a equipe do Fluminense. Empatando a partida. Dois a dois. Atenção. Vai dar nova saída. Ivan. Ivan para Ribamar. Domina Ribamar. Ribamar para Aguiberto. Aguiberto para Eudálio. Levanta a cabeça Eudálio. Buscou em profundidade procurando seu ataque. Segura Teio. Termina o primeiro tempo. Atenção. Vamos fazer a primeira entrevista aqui com o centroavante. Vamos aqui fazer uma entrevista com Eudes. 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 Uma cobrança de pênalti magistral. Empatou. Estou sentindo que você está bem cansado. Vou conversando um pouco enquanto você descansa. Mas quais são as dificuldades encontradas pela sua equipe diante da equipe da Algomar? O único problema que estamos tendo é porque tem três homens na frente e um não volta para ajudar no meio de campo. Então a defesa fica sobrecarregada e o Rui fica jogando sozinho. Mas se torna difícil. Porque o time dele analisando individualmente é melhor do que o nosso. Mas tudo bem. O jogo está em empate. Esperamos que agora o vento nos ajude e consigamos uma vitória. Está de parabéns, Eudes. Realmente foi muito boa a sua colocação. O time está realmente descendo todo. Não está voltando o terceiro homem de armação. Está ficando realmente muito difícil para a equipe do El. Vamos agora entrevistar o nosso amigo Ramon. Número 2. Faça favor aqui, Ramon. Ei, quem foi naninha? Quem foi naninha? Bom, como é que você está se sentindo em campo com essa barriguinha assim toda arredondada? Parecendo um menino ainda de 18 anos. A única diferença, bom, é só a barriga. Mais no mais, está jogando aquela mesma bola. Bom, como é que você está encontrando a dificuldade que você está encontrando contra o time da Algomar? Está ruim para a gente ali atrás. Porque tem três na frente e o meio está a Ribamar pega a bola toda hora sozinho ali. Está deixando a gente um saco de concentrado ali atrás. Realmente, você observou bem, assim como o Eudes observou. O time está descendo muito, não está voltando mais um homem para ajudar na armação. Mas o seu time está jogando bem, Ramon. Não obstante, assim, individualmente, parece que o time de branco está melhor posicionado dentro do campo. Mas o seu time também está jogando bem. Estão de parabéns. Obrigado. Atenção, tudo pronto para o segundo tempo da partida. 2x2. O vencedor de hoje disputará o primeiro lugar dessa partida contra o Real. E os dois perdedores disputarão o troféu de vice-campeão. Atenção, autorizou a arbitragem, Ribamar para Valdir, que entrou no lugar de Caçote. Subiu para Ivan, pela direita. Domina Ivan. Vai descendo Ivan. Eudário pede pela ponta direita. Ivan tentou lançar, cortou Eudes. Eudes para Rui. Domina Rui. Vem Valdir ao seu encasso. Chutou Rui. Defende Aguiberto. Atenção, vai João. João do Baneb. Atenção, sobrou para Eudário. Eudário domina, tentou chutar. Corta Joãozinho do Baneb e a bola se perde pela linha lateral. Vai Eudário. Lançou para Ribamar. Domina Ribamar. Vai Valdir pela ponta esquerda. Domina Valdir. Ainda a bola com Valdir. Valdir tentou passar para Ivan. Vai Ruzinho, sobrou para Eudário. Atenção, vai Eudário. Mão de cabeça, defende. E a bola se perde pela linha lateral. Atenção, vai Rui. Domina Rui. Chão pela direita. Entrou Miguel. Vai Pipil. Domina Pipil. E caiu a Cal no olho do goleiro. Pode preparar outro para entrar no seu lugar. Encheu o olho de Cal. Atenção, lançou o Pio para Aguiberto. A equipe de branco agora com duas substituições. Entrou Miguel no lugar de Raimundão e Di no lugar de Toncaçote. Miguel passou para Aguiberto. Domina Aguiberto pela lateral direita. Vai Aguiberto. Lançou procurando Di. Vai Luiz. E atrasa para o seu goleiro Tel. Domina Tel. Lançou procurando Joãozinho do Baneb. Domina Joãozinho. Bola para Miguel. Miguel para Eudário. Essa dupla diária já deu muito o que falar. Eudário e Miguel pelo Real. Nos anos de 1970. 1968. Foi ontem. Foi ontem. 1968. Domina Miguel. Miguel para Pipil. Domina Pipil. Buscou em profundidade Ivan. Domina Ivan com o joelho. Agora sim a bola está com Rui. Rui lançou em profundidade. Vai Aguiberto. Aguiberto para Ivan. Dificuldade para Ivan. Vadir. Vai Eus de cabeça. E a bola vai se perdendo pela linha lateral. Domina Miguel. Miguel para Pipil. Pipil com as mãos. Procura Ribamar. E é falta de Luiz que a arbitragem não deu. Domina Ramon. Ramon lançou. E a bola se perde pela linha lateral. Aí Miguel. Miguel para Ribamar. Domina Ribamar. Lançou em profundidade. E a bola se perde pela linha de fundo. Atenção. Bola com Teio. Teio lançou. Vai Aguiberto de cabeça. A bola sobrou para Ivan aqui pela ponta esquerda. É perigo. Lançou para Ribamar. Vai Ivan de novo. Desconcertante o baile que Eudes ia tomando. Caiu. Se machucou. Está caído. Está caído o Eudes. Está machucado o Eudes. Atenção. Levanta a Eudes com auxílio de Vadinho. Perde um tempo. Machucou o braço. Mas não foi nada demais. Tudo normal. Atenção. Eu disse que ia ganhar um tempinho também. Vai cobrar Ribamar. Atenção. Tem Miguel atrás. Atrasa a bola para Miguel que ele bate no gol. Tentou bater direto. Mal. Muito mal. Atenção. Teo. Não estou indo para a comunidade procurando Rui. Vem Di. Camina a bola. E a bola se perde pela linha lateral. Aí Eudes. Eudes para Rui. Rui para Eudes. Vem Odálio. Isso. Mandou a bola pela linha lateral. Vai tirar Luiz. Mal tirada. Arbitragem não viu. Pipiu dominou. Lançou para Ribamar. Ribamar passou por Ivan. E a bola se perde pela linha lateral. As duas equipes ainda estão no meio de campo sobrecarregando o ataque e a defesa. Domina no peito. Ribamar. Tentou passar para o Joãozinho. Tentou passar e passou. Atrasou para Guiberta. Guiberta para Miguel. Miguel buscou a ponta direita. Deu errado. A bola para Tião. Tião para Eudálio. Sobrou para Eudálio ainda. Eudálio dominou. Sobrou para Miguel. Domina Pipiu. Isso. A bola bem lançada para Ribamar. Tentou dominar e não conseguiu. Domina Eudes. Atrasou para Ramon. Domina Amon. Levanta a cabeça. Aí sabe muito bem de bola. Domina Ribamar. Atenção. Vendo seu encalço Eudes. Lançou para Aguiberta. Aguiberta lançou de Trivela. Passou para o Ribamar. E se perde pela linha lateral. Luiz para Teo. Domina Teo. Lançou em profundidade para o Cunha Joãozinho. Que já cometeu falta em Miguel. E o juiz não marca. A bola se perde pela linha de fundo. Vai cobrar Tião. Lança Tião procurando Rui Bala. Subiu para Ribamar. Domina Ribamar. Levanta a cabeça. Tentou passar para o Rui. Tentou passar e passou. Lançou procurando Ivan. Domina Ivan. Vem Luiz ao seu encalço. Ivan lançou procurando Di. E a bola se perde. Vai dominar Ramon. Domina Amon. Levanta a cabeça. Lançou procurando o Tião. Domina Eudálio. Vem descendo Eudálio. Lançou para Ribamar. Domina Ribamar. Chutou no gol. Segura Teo. Teo lançou procurando o Rui. Domina Rui. Atenção. Vem Aguiberto. Rui lançou procurando o Tião. Domina o Tião. No peito. Na coxa. No peito. Bate para o gol. Defende Miguel. Miguel para Valdir. Valdir para Eudálio. Eudálio para o seu goleiro. Domina Valdir. Domina Di. Vai descendo Di. Lançou procurando Ivan. Corta Ramon que está jogando bem. Ramon para Eudes. Eudes tentou passar por Ivan. Passou. Lançou procurando o Rui. Domina Rui. Vem Aguiberto ao seu encalço. Atenção. Domina Rui. Encara Aguiberto. Lançou procurando o Eudes pela esquerda. Domina Eudes. Vem Ivan. Passa por Eudes. Eudes passa por Ivan. Passou também por Valdir. Atenção. Dominou. Chutou. Defende o Dálio. Sobou para Luiz. Luiz aqui pela direita. Tentou passar por Di. Tentou passar e passou. Chutou. Bate Miguel e a bola se perde pela linha lateral. Atenção. Vai Rui de cabeça. Cabiceou e a bola se perde pela linha de fundo. Atenção. Vai Rui de cabeça. Quase que marca. Cabiceou pela linha de fundo. Vai Tel. Famina Tel. Lançou para Rui. Tentou passar por Di. Lançou para Eudes. Eudes para Rui. Atenção. A tabela é perigosa. Chutou de qualquer maneira. E é gol. Gol de Rui. Três para a equipe do Fluminense. Dois para a equipe da Algomã. Vai haver substituição na equipe do Fluminense. Vai Edmundo. Vai entrar Edmundo no lugar do Luiz. Vamos ver o nosso querido Edmundo do Globo. Vamos lá Edmundo. Atenção Ivan. Ivan para Ribamar. Domina Ribamar. Tentou passar por Tião. Lançou na direita para Eudes. Três a dois para a equipe do Fluminense. Eudes para Ivan. Ivan para Ribamar. Atenção. Domina Ribamar. Está sendo acossado. Sobou para Eudes. Vai descendo o Taruguinho. Vai de qualquer maneira a rua. E lança a bola pela linha lateral. Vamos lá Edmundo. Vamos lá Edmundo. Atenção. Vai cobrar a lateral Ribamar. Levanta a cabeça Ribamar. Lançou procurando Eudalho. Vai Tião de cabeça e comete um escanteio. Escanteio que será cobrado por Ribamar lá pela ponta direita. Vai cobrar Ribamar. Lançou procurando Aguiberto que alto. Subiu o goleiro Teio. Defendeu com as mãos e lançou a bola pela lateral. Vai cobrar o Dálio. Vai o Taruguinho. Dominou. Lançou para Di. Domina Di. Lançou para o seu cunhado Zé Ribamar. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. E lançou. E perde Ivan. Um gol feito. Ivan e Aguiberto. Atenção. Lateral que será cobrado por Ramon. Que está jogando realmente muito bem na defesa do time do Fluminense. Ramon para Teio. Dominou Teio. Lançou procurando Rui. Dominou feito e a bola se perde pela linha lateral. Vai ser cobrada por Aguiberto. Dominou Aguiberto. Lançou em profundidade procurando Ribamar. E vem Eudes. E pegou a bola de mão que vai levar cartão amarelo. Cartão amarelo dado pela arbitragem para o jogador Eudes. Vai bater Ribamar. Atenção. Vai cobrar Ribamar. Cobou em profundidade procurando Di. Domina Di. Vai fazer o gol. E o goleiro defende pela linha de fundo. É escanteio. Atenção. Cobrou o Dálio. E atenção. Pênalti. Pênalti de Edmundo. A primeira vez que pega na bola e cometeu o pênalti. Primeira vez que pega na bola e cometeu o pênalti. Penalidade máxima. Está todo mundo com medo de cobrar o pênalti. Vai Ribamar. Pegou na bola e disse essa é minha e ninguém tasca. Atenção. Vai bater Ribamar. Autoriza o árbitro. Correu Ribamar. Chutou e defendeu o goleiro. Atenção. Ribamar chutou e... E a bola se perde pela linha de fundo. Meu Deus do céu. Ah. Furou a rede. É a bola furou a rede. Foi gol. O goleiro defendeu parcialmente. Foi o mesmo Ribamar. Chutou e fez o gol. 3 a 3. É o placar do jogo. Vai João. Me lembrou Dada Maravilha com o pé em cima da bola. Atenção. Foi o gol para trás. Dando realmente consciência de jogo. Dada Maravilha todo. Vai João de novo. Sai com a bola. Lançou para o adversário. Vai Eudes. Dominou o Dálio. Vai o Dálio. Lança em profundidade procurando Ivan. Mon faz a proteção da bola. Atenção. E a bola se perde pela linha de fundo. Não. Dominou o Ramon. Passou por Ivan. Driblou sensacionalmente Ivan. Lançou para Teio. Teio lançou em profundidade procurando seu ataque. Domina a Di. Tentou passar para o Rui. Domina ainda Rui. Atrasou para Eudes. Dominou o Eudes. Lançou procurando Rui. Domina Rui. Lançou para Edmundo. Domina Edmundo. Levanta a cabeça Edmundo. Tentou passar para o Ribamar. Não conseguiu. Perdeu para Ribamar. É perigo de gol. Atenção. Tentou passar para o Ramon Ribamar. Defende Mundo que está jogando sensacionalmente. Está jogando barbaridade ali na defesa do Fluminense. Dominou a Guibert pela direita. Passou para Di. Di perdeu para Edmundo do Globo. Edmundo perdeu para Di. Atenção. A disputa sensacionalmente Di e Edmundo. Vai Ramon. Di para Ribamar. Ribamar trazou para Guibert. Chutou e perde um gol feito a Guibert. Meu Deus do céu. Perdeu um gol feito a equipe do Algomã. Domina Rui. Lançou para Tião. Vai o Dali de qualquer maneira. Domina a bola. Dominou a bola ainda a Guibert. A bola saiu e marcou o fiscal de linha. 3x3 é o placar do jogo. Jogo muito disputado. 3x3 é o placar do jogo. Lateral que será cobrado por Eudes. Atenção. Domina Eudes. Lançou procurando Rui. Rui para Eudes. Eudes para Rui. Domina Rui. Levanta a cabeça Rui. Passou para Edmundo. Um bolão. Atenção. Edmundo chutou. Defende Pipiu sem dificuldade. Lançou Pipiu para Ribamar. Levanta a cabeça Ribamar. Passou por um. Passou por dois. Passou por três. Lançou para Ivan. Domina Ivan. Vem Eudes. Domina Eudes. Atenção. Ivan cruzou. A bola bateu em Eudes. Sobrou para Rui. Domina Rui. Levanta a cabeça Rui. Lançou para Eudes aqui pela direita. Vai descendo Eudes. Vai chutar no gol. Atenção. Sobrou para Eudes. Chutou. Defendeu a defesa. E a bola se perde pela linha de fundo. Atenção. Vai Joãozinho. Tirou a lateral. Vem o goleiro. Defendeu. Lançou para Eudes. Vai descendo Eudes. Sozinho pela direita. Lançou para Ivan. Domina Ivan. Vai descendo Ivan. Lançou para Eudes. Vai Eudes. Vai Eudes. Furou na bola e ela se sai pela linha de fundo. Atenção. Vai Eudes. Fazer a cobrança de tiro de meta. Vai cobrar Eudes. Bateu Eudes. Bate firme na bola. Vai Joãozinho. Defende Pipiu. Pipiu lança em profundidade procurando Ribamar. Tentou dominar a bola. Não conseguiu. E a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. Lançou Teio. Procurando Rui. Rui tentou passar por Ribamar e passou. Vai descendo Rui. Eudes. 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 Dálio para Pio. Pio para Di. Domina Di dentro do grande círculo. Tem Ivan do seu lado. Passou muito bem para o Joãozinho. Domina Di. Lançou em profundidade procurando Ribamar. Ainda Di. Bola com Rui. Domina Rui. Vem aqui pela direita. Vai embora Rui. Tentou passar por Aguiberto. Vem o Dálio de qualquer maneira. Tentou cometer a falta. Não conseguiu. Rui domina a bola. Domina Rui. Tentou lançar pela esquerda. Cortou o Dálio de cabeça. Vem o Dálio. Dá combate. Ainda a bola dominada por Rui. Lançou procurando Ramon aqui pela lateral direita. Vem o Môn que está jogando bem. Môn lançou para Edmundo. Vai correndo Edmundo. Tropeçou na grama e a bola se perde pela linha lateral. Vai Miguel tirar a lateral. Cobou para Aguiberto. Atenção. Domina Aguiberto. Tentou passar por João. Lançou para Di. Aqui pela esquerda. Vai Di. Tentou proteger a bola. Vai Joãozinho. Tentou cometer a falta. Não conseguiu. Vai Di. Eu estou ali à frente. E a bola também atrasa para o goleiro Teo. Domina Teo. Lançou procurando o Ruizinho. Domina Rui. O Bola levanta a cabeça. Encontrou o Joãozinho do Banebe. Joãozinho do Banebe dominou a bola. Tentou meter. Mão. Comete rende-se o Joãozinho. Atenção Aguiberto. Aguiberto para Di. Di para Ribamar. Domina Ribamar. Atenção. É perigo. Tentou passar por Ivan. Dominou a bola. Perdeu. E a bola se perde pela lateral. Lateral para a equipe do Fluminense. Domina Aguiberto. Tentou passar por Rui. Não conseguiu. É perigo. Vem Rui. Vem descendo. Tentou passar por Odale. Passou. Chuta violentamente Rui. A bola se perde pela linha de fundo. Domina Pio. Lança em profundo de lábio buscando Ribamar. Domina no peito Eudes. Atenção. Chutou e a bola se perde pela linha de fundo novamente. Domina Pio. Procurou o Odale. Domina o Odale. Odale para Ribamar. Domina Ribamar. Lançou para Di. Di para Aguiberto. Atenção. Preparou. Chutou. Defende. Tel. Soltou nos pés de Ribamar e torna a defender. Lançou o Tel. Lançou para o Rui. Rui pede para Aguiberto. Ainda assim dominou com dificuldade a bola. Levanta a cabeça. Atenção. Lançou em profundidade para o Cranjãozinho do Baneve. Vem Miguel. Vem Edmundo. Lançou de Trivelo. E a bola se perde pela linha de fundo. É a zebra aí. Eu quase ia na gaveta, mundo. Lateral. É esse canteio. Será que vai para o Joãozinho do Baneve. Atenção. Joãozinho tirou mal tirada. A bola sobrou para Dick. Atrasou para Pio. Pio para Ivan. Domina Ivan. Passou para Miguel. Vai descendo o presidente. Lançou procurando alguém. Não encontrou esse alguém porque alguém não estava no lugar. Quem sobrou para eu, disse. Domina aí. Desatreçou para Theo. Domina Theo. Lançou procurando o Joãozinho do Baneve. Corta a Guilherme de qualquer maneira. Ele vai rir, Eduardo. Vai, irmão. Mão foi substituído. O melhor jogador de campo saiu. O melhor jogador de campo saiu. Vai perigar aí. Ih, meu Deus do céu. A defesa aí ficou um buraco com a saída de Ramon. Tem que trocar essa chuteira, viu, irmão? Senão o time vai ficar desfalcado. Atenção. Dominou Ribamar. Lança em profundidade para o Dario. Sai Theo. Defende com muita garra. Lançou Theo. Procurando Rui. Tem Rui. Dominou Rui. Levanta a cabeça procurando um companheiro para jogar. Rui para Tião. Domina Tião pela esquerda. Vem, Miguel. Vai, Tião. Enxuta. E a bola se perde pela linha de fundo. Machucou o Eudalho. Uma disputa de bola com o goleiro Theo. Vai saindo o Joãozinho do Banebe. Entrou o Wanda em seu lugar. Atenção. Lançou. O goleiro corta a Eudes. Domina o Rui. Rui perdeu para Di. Di para o Eudalho. Dominidade pela direita. Lançou para o Coran de Vão. E termina o jogo. 3 a 3. E a disputa será... Será feita por penalidade... Cobranças de penalidade máxima. Miguel. Agora a disputa... Vai ser disputada em pênalti? Vai ser cobrada em tiro de... Tiro de penalidade máxima, né? Tiro direto da marca do pênalti. Para conhecer quem é o vencedor do jogo. Atenção. Vamos ver a decisão por cobrança de penalidade máxima. Atenção. Vejamos quem vai cobrar o primeiro. Theo no gol. Deve cobrar o Ribamar. Ribamar é quem vai cobrar... O primeiro pênalti. Theo é o goleiro. Atenção. Expectativa. Expectativa. Vai autorizar a arbitragem. Atenção. Ribamar. Ribamar para a cobrança. Atenção. Foi autorizado. Correu Ribamar. Atenção. Chutou e é gol. Gol. Primeiro gol para a equipe do Algoman. Cobrado por Ribamar no meio do gol. Theo saiu para um canto e a bola foi chutada justamente onde ele estava. Agora nós vamos ver quem vai cobrar. Eu disse. Para a equipe do Fluminense. Vai Pipiu mais uma vez dizendo. Você vai errar e eu vou defender. Atenção. Vai Pipiu. Vai Eu disse. No meio do gol, Pipiu, concentrado. Vai Eu disse. Ajeita o calção. Correu Eu disse para a bola. Chutou violentamente e a bola é gol. Pipiu nem saiu do lugar. Atenção. Agora vai Guiba. Guiba cobrará o segundo pênalti para a equipe do Algoman. Atenção. Theo no meio do gol. Concentrado. Aguiberto ajeita carinhosamente a bola na marca do pênalti. Atenção. Autorizado pelo árbitro. Correu. Atenção. Chutou e é gol. Em cima do goleiro. Mas a bola entrou. Dois para a equipe Algoman. Dois pênaltis cobrados. O primeiro para o Ribamar. Gol. Veio o Eudes. Empatou para a equipe do Fluminense. E agora vai Ribamar. É. Ramon estava fora do jogo. Não pode com isso cobrar o pênalti. Ramon estava fora do jogo. Ramon estava fora do jogo. Não pode cobrar o pênalti. Infelizmente o Monser jogou muito bem durante todo o período em que esteve no campo. Mas voltar a retornar para somente cobrar a penalidade máxima não é permitido pela lei do futebol. A discussão está formada. O burburinho está feito. Mas certo é que pela lei do futebol. O atleta que não estava participando do jogo. Não pode cobrar penalidades ou qualquer outro tipo de falta. Ele estava fora do jogo. Atenção. Vamos ver quem vai cobrar. Vai cobrar Luiz. Luiz vai acabar com toda a confusão. Atenção. Vai Pio. Disse para o Luiz também que vai perder. E vamos ver. 2 a 1 para a equipe do Algomã. Atenção. Conserta o calção Luiz. Pio concentra-se no gol. Correu Luiz. Atenção. Chutou e é gol. Empatou o jogo. 2 a 2. Vai Tel para o gol. Vamos o nosso Taruguinho. Taruguinho vai cobrar. Taruguinho é back. Pode chutar essa bola para fora. Atenção. Autorizou a arbitragem. Correu o Eudalho. Chutou. Na trave. Voltou. E a bola não foi realmente gol, não. A bola bateu em cima da linha que a poeira levantou. Agora vai bater Rui Bala, hein. Pode decidir o jogo agora, hein. Pode decidir o jogo agora. Atenção. Vai Pio para o gol. Correu o Rui Bala. Atenção. Chutou e é gol. Decidiu realmente o jogo. Será disputada a final amanhã entre a equipe do Fluminense e a equipe do Real Atlético de Futebol. Meus senhores, nesse momento vamos dar por encerrada a nossa participação, a nossa transmissão desse jogo. Gostamos bastante. Agradecemos aqui o nosso companheiro Tote e o nosso companheiro Zói pela transmissão. E amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, para complementarmos essa nossa participação esportiva aqui na inauguração do belíssimo estádio, só site do Clube Social. Tá. Até logo. Tote e o nosso companheiro Zói pela transmissão. Tote e o nosso companheiro Zói pela transmissão. está ali procurando o Marlito. Tentou passar e termina o jogo. 4 para a equipe do Real, 3 para a equipe do Clube Social. Tone Paula, Tone Paula. Vamos ouvir aqui a palavra do defensor da equipe do Clube Social. Dá suas impressões sobre o jogo aqui. O jogo foi difícil? Por que perdeu? Quais foram as dificuldades encontradas? Sempre que se perde, você acha que é difícil, né? Mas acontece que como é uma confraternização, a gente entregou, pra mim ficar mais alegre. Boa saída do nosso amigo Antônio Paulo. Antes de começar o jogo, vamos ouvir aqui o nosso amigo Miguel, presidente do Clube Social. Que clube é esse que você está representando aqui, seu Miguel? Já nós acabamos de ver aí um jogo muito bonito entre Real e o Clube Social. E esse aqui, que clube é esse? Algomã. Relembrando a saudosa memória do nosso querido amigo Rubem Mourinho, uma pessoa, um empresário bem sucedido em Brumado, e que fez muita falta, inclusive, ao nosso clube, que era um dos seus maiores colaboradores, era o Rubem Mourinho. E hoje estamos aqui na reinauguração do nosso campo de futebol society. Sempre foi um anseio muito grande de nós, desde quando nós iniciamos a nossa diretoria, e tendo como diretor de esporte o meu prezado amigo e compadre Valdinho, e o seu maior anseio é que nós tornassem realidade a reinauguração do nosso campinho. E hoje estamos aqui com a presença de muitos associados, participando dessa festa bonita, para que nós possamos, a partir de agora, ter mais uma opção ao associado. Você está de parabéns, Miguel, nem só pela sua belíssima administração, como pela colaboração dos seus assessores, inclusive o nosso amigo Valdinho, que realmente teve um trabalho profícuo, marcante realmente aqui, como diretor de esporte do Clube Social. Mas qual é a sua impressão para esse segundo jogo, entre a sua equipe e a equipe do Fluminense, que aqui está do nosso lado? Frank, antes de responder a sua pergunta, nós queríamos dizer mais algumas palavrinhas, dizendo que no próximo dia 25 nós teremos a eleição da nova diretoria. E dizer que, graças a Deus, e graças à grande colaboração dos nossos diretores, aqueles que participaram conosco do Conselho Diretor, aqueles que participaram do Conselho Deliberativo, aqueles que participaram e contribuíram muito, como você que faz parte do Conselho Fiscal. Então, nós temos que dizer que o próximo presidente que for eleito, aqui vai pegar um clube, uma mini-empresa. O clube hoje já anda pelos seus próprios fés. O Clube Social de Brumado hoje pode dizer que tem a sua sede social, que tem o seu campo de barba, tem a sua quadra de esporte, tem as suas piscinas muito bem tratadas, tem uma portaria digna para sócios e não sócios. Graças a Deus, o trabalho com a colaboração do associado, que sempre participou e sempre respondeu presente àquelas festas e àquelas opções que oferecemos a eles, como diversos cantores que trouxemos aqui, diversos artistas, como Luiz Caldas, Trio Iraquitã, Moraes Moreira, Perla, aquele de saudosa memória também, que é o nosso amigo de Salvador, um grande baiano, Oswaldo Fael, um grande ceresteiro e saudosa memória. Então, aqui trouxemos as opções para o associado. E, graças a Deus, os associados responderam presentes. Então, nós queremos aqui de público agradecer, não só a todos os colaboradores da diretoria, como ao Comércio em geral, a Brumadense, e principalmente o associado. E dizer que a grande expectativa agora é nós partirmos para a segunda partida, vencermos Fluminense e, quiçá, sermos os campeões do torneio. Parabéns, Miguel, pela sua entrevista. Boa sorte para você. Bom, nós temos agora duas outras equipes. É uma pena que eu não conheço todo mundo pelo nome. Esse goleiro, por exemplo... Ah, o goleiro é Theo. É Theo, goleiro. Theo. Tem o Rui, tem o Eudes, tem o Ramon, tem o... o Vando, tem o Edmundo, do Globo, tem o... o Paulo, aqui todos se aquecendo. Isso pela equipe do Fluminense. Agora, pela equipe do... do Algomã, nós temos o Miguel, o Raimundão, o Aguiberto, Ivan, Zé Ribamar, Eudário, Antônio. É... Temos o Di, e temos no gol o nosso amigo Pipiu. É realmente um time, uma equipe muito bem formada, viu? Então, diretor, mais uma vez, assumindo aqui, o nosso diretor, Vadinho, está de parabéns pela inauguração do... do belo estádio de futebol society do Clube Social. Nós aqui queremos tecer as... as nossas... render as nossas homenagens como um dos associados e como um dos diretores do clube também, Vadinho, pela sua preocupação em fazer a tua coisa tudo muito bem organizada. Está de parabéns. E aqui nós queremos que você dê a sua impressão a respeito de como está transcorrendo a inauguração do Campinho. É, desde já, eu quero agradecer os seus elogios e... parabenizá-lo também pelo... o grande reportagem que o senhor está fazendo aqui. Mas, tudo o que nós fazemos associados desse clube em prol deste é quase que um dever nosso. Melhor dizer, é um verdadeiro dever, porque nós temos participação nele, somos verdadeiros donos, então, por eles, nós temos que zelar e procurar fazer cada vez mais aquilo que é de melhor para os associados. Infelizmente, não foi impossível fazer mais, porque o tempo, para mim, urgiu, foi rápido, passou muito rápido, então, impossível fazer mais do que nós fizemos. Em breve, com outras diretorias que virão por aí e irão de completar pelo menos a iluminação desse estádio de futebol social. Dizia, muito obrigado, agradeço você e um sucesso para a sua... para os seus comentários. Ok, Vadim, muito obrigado. Realmente, vocês estão de parabéns. Se o clube social tiver a sorte, se nós associados deste clube tivermos a sorte de contarmos com a nova diretoria, a altura dessa diretoria que daqui a pouco está deixando a direção do clube social, nós estamos todos de parabéns, porque realmente foi um trabalho profícuo, um trabalho digno de elogios e realmente respeitável o trabalho que foi feito na presidência de Miguel com a sua diretoria. Está realmente de parabéns o clube social de Brumado. Atenção, e a partida vai se iniciar. Do lado de cá, nós teremos... Tião e Vânia, né? Tião e Vânia, né? Tião e Vânia, né? Não esse cinco, né? Tião e Vânia, né? Tião e Vânia, né? Tião e Vânia, né? Aqui é Luiz e Patola. É Luiz, Luiz e Tião. Atenção, o time do Fluminense será formado por Theo, Ramon, Vânia, Vânia, Eudes, Tião, Rui Bala e Luiz. O time de Branco, que é o time da Algoman, formado por Pipil, Eudálio, Aguiberto, Zé Ribamar, Ivan, Toncaçote e Raimundão. Atenção, é dada a saída. Domina Rui, atrasa procurando Eudes, que atrasa para o seu goleiro, Theo. Domina Theo, com as mãos, lançou aqui procurando Rui Bala, domina Rui Bala, lançou em profundidade pela ponta esquerda, procurou Luiz, corta o dado de qualquer maneira, domina Ribamar. Lançou pela direita, pelo grande Ivan. Vai descendo Ivan, de bico. Atenção para Ramon, que marca um golaço. Gol contra de Ramon. A intenção de Ramon não era fazer o gol, todos nós sabemos. Era de atrasar para o seu goleiro, mas infelizmente, o goleiro saiu na bola ao mesmo tempo em que ele tocou a bola para a sua meta e o primeiro gol saiu. Atenção, domina Rui Bala, lançou Rui Bala, lançou Rui Bala pela direita, procurando Ramon e a bola se perde pela lateral. Vai Raimundão, domina Raimundão, para Ivan, domina Ivan com a barriga, lançou mais atrás para Ribamar, Ribamar para Ivan, domina Ivan, perdeu a bola para Eudes. Vai descendo o Eudes com a bola dominada, lança em profundidade para Vando, corta o Eudesal de qualquer maneira. Lançou para Ribamar, Ribamar para Ivan, corta Ramon, a bola sobou de novo para o sete Ribamar da camisa do Alguaman. Domina, tentou passar por Tião, tentou passar, tentou e passou. Vai levando pela esquerda, tentou cruzar, corta de qualquer maneira a mão. Domina para Rui Bala, dominou Rui Bala, perdeu para Tom Casote, Tom Casote para Aguiberto, Aguiberto para Ivan, Ivan para Ribamar, Ribamar para Ivan, corta a Rui Bala de qualquer maneira, sobou para Vando. Safa, assina a defesa, o time do Fluminense. Domina Vando, número sete da equipe do Fluminense, atrasou para Ramon, tentou passar pelo primeiro, tentou passar e passou, lançou aqui para Ribamar, domina a Rui Bala pela esquerda. Vai descendo o Ribamar, tentou encarar a Guiberto, lançou procurando o Vando, vai Raimundão, e corta de qualquer maneira. Domina Ribamar pelo grande círculo, atenção, vem Ribamar, tentou passar por Eudes, tentou passar e passou, lançou para Cassotti, sobrou para Ivan, vai Teo e defende com os pés. Domina a Rui Bala, Rui Bala para Eudes, domina Eudes, vai descendo o Eudes, é perigo para a equipe, para a equipe branca. Sobrou para Tião, chutou, travado com Raimundão, e o juiz marcou falta que nós não, não concordamos. Atenção, está sentindo Raimundão, mas a falta foi marcada pela arbitragem, contra a equipe da Algoman, Aguiberto está protegendo a bola, Tião está pronto para bater na pelota, 1 a 0 para a equipe branca. Atenção, vai ser cobrada, autorizou a arbitragem, chutou Tião para o gol, e a bola tocou em Odália, gol! Empata a equipe do Fluminense, com um gol muito fácil, gol que não podia ser tomado. Bola para Ivan, Ivan para Ribamar, domina Ribamar, passou por Tião, tentou passar por Luiz, não conseguiu, bola com Aguiberto, passou por Tião, Aguiberto, lançou para Ribamar, tentou passar por Vando, lançou pela ponta direita, para Ivan, domina Ivan, Ivan para Ribamar, dominou Ribamar, tentou passar por Eudes, Ribamar está pensando, interrogando o campão, e a bola se perde pela linha lateral. Vai Ramon, lançou para o curando Vando, domina Vando, veio Odália, e Vando deu uma quebra de corpo, veio Odália, e a bola subiu para Ribamar, domina Ribamar, tentou passar por Tião, lançou para o curando Ivan, domina Ivan, tem Ribamar, lançou, corta a Eudes, bola subiu para Aguiberto, domina Aguiberto, lançou em profundidade para Ivan, domina Ivan, corta de qualquer maneira o Eudes, subiu para Rui Bala, vem Rui Bala pela esquerda, vai descendo Rui Bala, atenção, lançou para Tião, que fez o gol, que chutou, domina Luiz, atrasou para Rui Bala, chuta Rui Bala de qualquer maneira, e a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe Algomã. Pipiu, Dálio, Dálio Pipiu, domina Pipiu, com as mãos, tentou, chutou de pé, bola pela linha de fundo da equipe adversária. Tiro de meta que será cobrado pelo goleiro Theo. De mãos, procura Tião, domina Tião, atenção, lança em profundidade, procurando Luiz, sobe de cabeça o Dálio, a bola se perde pela linha lateral. Lateral para a equipe do Algomã. Eudálio para Pipiu, domina Pipiu, levanta a cabeça, lança em profundidade, procurando Ivan, vai Theo, e defendeu a bola. Theo para Rui, domina Rui pela esquerda, tentou, encarou Ribamar, vai passando Rui, vai carregando a pelota, lançou para Eudes, Eudes para Rui, Rui para Eudes, chuta de qualquer maneira, a bola tocou na mão de Eudálio, mas o juiz não marca a pênalti, por entender que a bola na mão. Sobou para Ribamar, Ribamar lançou em profundidade, corta Eudes, bola com Eudes, lançou na direita procurando Tião, domina Tião, atenção, chutou, e a bola se perde pela linha lateral. Deu tiro de meta o juiz, Pipiu para Eudálio, Eudálio Pipiu, domina Pipiu, lança em profundidade, procurando Ribamar, a bola sobrou para Ramon, Ramon atrasou, para o seu adversário Ribamar, que dominou e chutou, e segura, Theo. Theo para Rui, vai descendo Rui, encara Ribamar, atenção, lançou em profundidade, procurando Tião, domina Aguiberto, passou por Eudes, lançou em profundidade, procurando Tom e Caçote, dominou Ramon, Ramon para Eudes, Eudes para Ramon, tabelinha sensacional para Tião, na ponta direita, domina Tião, tentou chutar, e a bola se perde pela linha de fundo. Eudálio Pipiu, Pipi Odálio, domina Pipiu, lançou em profundidade, procurando Caçote, domina Caçote, tentou passar por Tião, passou, corta Rui Bala, atenção, vai Rui, passou por Caçote, passou por Ribamar, de passagem, atenção, encarou o Odálio, lança na esquerda para Luiz, vai Raimundão, comete falta, e o Juiz não marca. Atenção, domina Ribamar, foi dominado por Rui Bala, Rui Bala para Eudes, Eudes para Rui, atenção, passou por Ribamar, passou de passagem, não está bem Ribamar no jogo, atenção, lançou em profundidade, sobrou para Tião, vai o goleiro Pipiu, e domina com dificuldade. Lançou para Aguiberto, vem Aguiberto, domina a bola, lançou para Ribamar, agora sim, domina na cabeça da pequena área, lançou, chutou, o Odálio, bola sobrou para Ivan, Ivan e Odálio, Odálio e Ivan, e atenção, chuta, Cassotti e é gol! Gol de Cassotti, numa trabalhada sensacional de Odálio, aqui pela direita, que chutou uma, duas vezes no gol, a bola no bate, rebate, sobrou para Cassotti, que conferiu, dois para a equipe do Alguamã, um para a equipe do Fluminense, lá vai Ivandro, lançou pela direita para Tião, Aguiberto fez a proteção, e a bola saiu, domina Ribamar, passou por Vando, lançou Ribamar, e a bola se perde pela linha lateral, Ribamar está jogando de cabeça baixa, atenção, domina Rui, lançou em profundidade, buscando Tião, subiu Tião, dominou de cabeça, vai Raimundão, empurra Tião, o juiz não marca, Tião passou, lendo as pernas de Raimundão, e a bola sobrou para Aguiberto, que atrasou para Pipiu, que lança, procurando Ribamar, domina Ribamar, agora sim, levantou a cabeça, lançou para Aguiberto pela ponta esquerda, Aguiberto para Ribamar, agora pode até chutar no gol, domina Aguiberto, Aguiberto Ribamar, Ribamar, Aguiberto, atenção, vai Teo, de mão, defendeu, a bola sobrou para Rui, domina Rui aqui pela esquerda, vai descendo Rui, tentou passar para o Ribamar, tentou passar para o Ribamar, gingou de corpo para lá e para cá, não conseguiu, cortou Ribamar, e a bola vai sobrar para Cassote, dentro do grande circo, tentou passar para o Ramon, não conseguiu, domina Eudes, Eudes para Rui, domina Rui, levanta a cabeça, lançou pela esquerda, procurando Luiz, Luiz tentou chutar no gol, sobou para Eudes, Eudes para Rui, atenção, está jogando melhor a equipe do Fluminense, domina Rui, chutou, corta Aguiberto de qualquer maneira, sentiu Aguiberto, sentiu Aguiberto, arbitragem perde tempo, foi numa disputa de bola ali, entre Aguiberto e Rui, machucou, levou a pior Aguiberto, vai amor, amor está com aquela velha classe, com a mão na cintura, agora a barriguinha está mais adiante, que o bico da chuteira, e tal, lançou mão para a terra, domina a terra, quem te viu, quem te vê, irmão, grande ponteiro esquerdo, o Maitala em conquista, atenção, bola com o Pio, Pio para Ivan, domina Ivan, lançou para Ribamar, domina Ribamar, pela esquerda para Ivan, vai de qualquer maneira, amor, e lançou a bola pela linha lateral, aí Tote gostou, quando diz que a barriga está além do bico da chuteira, tensão, bola com o caçote, domina no peito, a arbitragem deu reversão de lance, mal tirada, será tirada por Ramon, lançou Ramon pela direita, procurando, procurando Tião, vem Raimundão, e lança a bola pela linha lateral, lateral para Tião, forcando o Vando, domina Aguiberto, Aguiberto para Raimundão, Raimundão Aguiberto, Aguiberto Raimundão, Mano para Mano, Mano para Mano, lançou para Ribamar, Ribamar para Aguiberto, atenção, levanta a cabeça Aguiberto, lançou para Ribamar, domina Ribamar, bola pela direita para Aguiberto, passou, tentou passar, tentou passar e não passou, corta de qualquer maneira a Ruibala, lançou, cortou Raimundão do outro lado, sobou para Tião, domina Tião, lança pela Luiz, pela ponta direita, é perigo para a equipe branca, atenção, bateu forte Luiz, e a bola se perde pela linha de fundo. está machucado o Eudes, machucou o Eudes, mas acreditamos que não é nada de, nada de mais, apenas uma pancada comum, primeiro tempo, dois para a equipe Aguamã, um para a equipe do Fluminense, domina Pipiu, lançou para Ribamar, Ribamar tentou lançar para Caçote, cortou o Mó, está jogando bem na defesa Mó, atenção, Vando dominou Ribamar, lançou procurando Ramon, perdeu para Aguiberto, é perigo, atenção, vai Aguiberto, chuta forte, domina Ramon, levanta Ramon, levanta a cabeça, lançou para a Eudes, corta Raimundão de qualquer maneira, Raimundão lança em profundidade, buscando Aguiberto, Aguiberto para Caçote, Caçote vai de qualquer maneira, e lança a bola pela lateral. Teo tirou a lateral para Ramon, passou por Ivan, passou por Caçote, lança em profundidade, procurando Tião, vai Raimundão, e safa-se da bola, a bola se perde pela lateral, lateral favorecendo a equipe do Fluminense, vai Eudes, lança Eudes, o Guilherme Zarcoco foi mal tirado, não, foi atender uma reclamação do Bandeirinha, foi atender uma reclamação do seu auxiliar, fiscal de linha, nosso amigo Sinho, Lava Eudes, lateral tirada para Ramon, domina Ramon, passou por Ivan, lançou aqui pela esquerda para Rui, domina Rui, levanta a cabeça, lança em profundidade, procurando seu companheiro de ataque, mas a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta que será cobrado por Pipil, cobrou para Raimundão, Raimundão Pipil, levanta a cabeça Pipil, lançou a bola com as mãos para Guilherme, domina Guilherme na frente de Eudes, passou para Ivan aqui pela esquerda, domina Ivan, chuta de bico e a bola se perde pela linha de fundo para a equipe adversária. Vai Teo, cobrou Teo com as mãos, bola subiu para Ribamar, domina Ribamar, atenção para Ivan, Ivan para o Dálio, domina o Dálio, correu com a bola, lançou para Cassotti, domina Cassotti, vem Ramon e atropela a bola, e a bola se perde pela linha lateral. Vai Cassotti, levanta a cabeça, tirou para Ivan, domina no peito, vem Ramon, comete falta, o juiz não marca, subiu para Rui, de cabeça, defende, subiu para Vando, domina Vando, levanta a cabeça Vando, atrasou a bola para Rui, domina Rui, vai Rui Bala aqui pela ponta esquerda, tentou passar por Ivan e passou, lançou um bolão para Luiz, domina Luiz, atenção, chuta violentamente, a bola se perde pela linha de fundo, quase que marca o gol do empate Luiz. Eudálio, domina Eudálio, para Pipiu, levanta a cabeça, lançou para Ivan, corta de cabeça o Vando, domina Ribamar, atenção Ribamar, passou e é falta, pisou na bola, e é falta, conta aqui para o Fluminense. Falta que será cobrada por Aguiberto, reclama Luiz, mas a arbitragem agiu certa. Atenção, vai bater Aguiberto, marcada a barreira, formada por Eudes e Luiz, bateu Aguiberto, de curva, bateu na barreira, e a bola sobou para o goleiro Teio. Teio com as mãos, em profundidade, procura Eudes, Eudes comete falta, Raimundão, o juiz não marca, que Raimundão também comete falta em Eudes, o juiz também não marca. Domina Pipiu, Pipiu para, dominou Ramon, Ramon está jogando bem na defesa, lançou para, para o amigo Rui, Rui bala pela direita, para Tião, chuta Tião, e defende de qualquer maneira, Pipiu mandando a bola pela escanteio. Escanteio que será cobrado por Luiz, da equipe do Fluminense. Vai bater Luiz, Cobou Luiz, mal cobrado, falta de Vando no goleiro, ainda assim, o goleiro dominou a bola, lançou aqui pela direita, para o Ivan, domina Ivan, Ivan passou para Ribamar, domina Ribamar, levanta a cabeça, tem Rui no seu encalço, lançou para Aguiberto, domina Guiba, levanta a cabeça Guiba, pela lateral direita, Eudalho, domina Taruguinho, lançou de ponta esquerda, para Tom e Caçote, tentou passar por Romão, tentou passar e passou, mas a bola sobou para o goleiro Teio. Teio de mão, lança em profundidade, procurando Vando, corta o talho de cabeça, sobrou para Luiz, fura Luiz, tentou passar Ribamar, para o Rui não conseguiu, e a Bela se perde pela linha lateral. Vai Ribamar, domina no peito Eudis, tentou passar por Aguiberto, não conseguiu, domina Eudis, levanta a cabeça Eudis, lançou para Luiz, Luiz lança em profundidade, para Vando, Vando se atrapalhou com a bola, vem Aguiberto e defende de qualquer maneira, perdeu um gol, feito, feito, feito Vando, bola para Eudis, levanta a cabeça Eudis, tentou chutar, sobeu para Tião, vai Raimundão de qualquer maneira, e lança a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Fluminense Cobrar. Vai Tião, domina Tião, lança para dentro do gol, vai Pipiu, defendeu, Ribamar, domina a bola Ivan, vai no seu encalço, é Rui, Ivan para Ribamar, domina Ribamar, lançou para Cassote, domina Cassote, vai Mundo, de mão, o juiz não marca, e a bola se perde pela linha lateral, linha de fundo, melhor dizendo, será cobrada por Teio, Raitel, lançou para Curando Rui, vai descendo Rui, Rui Bala pela esquerda, lançou para, para Eudes, passou por Aguiberto, sobrou para o Taruguinho, vai Eudes, comete falta, e a bola se perde pela linha lateral, lateral cedido por Eudalho, será cobrado por Ramon, vai Môn, lançou para Curando Tião, vai, abre o compasso Ivan, domina a bola, lançou para Ribamar, Ribamar dominou a bola, lançou mal para Ivan, que estava de costas para a bola, vai Môn, lançou para Eudes, domina Eudes na barriga, atrasa para Teio, atenção, vai Teio, lançou em profundidade, procurando corte, Eudalho de qualquer maneira, vai entrar João, no lugar de, no lugar de Ivandro, atenção, arbitragem pé de tempo, para proceder a substituição, já gritado lá de fora, que João é o artilheiro do Boné, vamos ver se é mesmo, atenção, entrou Joãozinho, bola para Teio, levanta a cabeça, procurou o artilheiro do Boné, sobe Aguiberto de cabeça, domina Pipiu, lança em profundidade, procurando Ivan, vai Eudes, de cabeça, atenção, bola com caçote, a bola sobeu para Teio, Teio lançou para Tião, domina Tião, pela direita, vai rebamar o seu encalço, lançou, estão procurando o artilheiro do Boné, não conseguiu encontrar ainda, atenção, com Eudes, bola com Eudes, lançou aqui pela esquerda, para Rui, domina Rui, passou por caçote, cai caçote, chuta Rui, a bola se perde pela linha de fundo, Atenção, Eudálio com a bola, domina Eudálio, lançou para Pipiu, levanta a cabeça Pipiu, com as mãos procura Ribamar, domina Ribamar, lançou para Tão e Castel, não encontrou, encontrou Ivan, domina Ivan, é perigo, atenção Ivan, Ivan cruzou, na cabeça de Ribamar, que não saltou, cabeceou, mas a bola se perde pela linha de fundo, lança Teio, procurando o artilheiro do Boné, cortou Eudálio, até o momento, o artilheiro do Boné, não pegou na bola ainda, que será cobrado, agora sim, pega na bola o artilheiro do Boné, com as mãos, lançou de lateral, procurando Tião, domina Tião, vem o Dário, Tião para Rui, domina Rui, lançou, procurando Eudes pela direita, domina Eudes, tentou passar por Cassote, não conseguiu, mas ainda assim, ficou de posse da bola Eudes, domina Eudes, lançou pela esquerda, procurando Tião, vem Taruguinho, defende de qualquer maneira, e a bola se perde pela linha lateral, lateral para a equipe do Fluminense, vai cobrar Rui Bala, curva procurando Tião, Tião subiu com a mão, e foi mão na bola, marca, fica muito bem marcada a arbitragem de Reginaldo, Aguiberto, lançou procurando Cassote, domina Cassote, levanta a cabeça Cassote, tentou passar por Eudes, não conseguiu, Eudes domina a bola, vem Cassote ao seu encalço, Aguiberto vai de carrinho, comete falta, o que o juiz não deu, domina Aguiberto, atenção, que deu mal, cortou Tião, e bola pela lateral, atenção, Aguiberto, domina Aguiberto, lançou em profundidade para Ramon, domina Rui Bala, vai descendo Rui Bala, pelo centro do gramado, atenção, passou para Eudes, vem Raimundão, e marca, pênalti a arbitragem, mão na bola de Raimundão, pênalti, muito bem marcado pela arbitragem, Raimundão foi com a mão na bola, assim meio sem querer, querendo, e a arbitragem marcou o pênalti, vai bater Eudes, atenção, vem Pipil, faz aquela costumeira gozação, bateu na cabeça, dizendo que vai perder, vai perder, vai perder, atenção, autorizou o juiz, vai Eudes, chutou violentamente no meio do gol, e é gol, para a equipe do Fluminense, empatando a partida, 2 a 2, atenção, vai dar nova saída, Ivan, Ivan para Ribamar, domina Ribamar, Ribamar para Aguiberto, Aguiberto para Eudálio, levanta a cabeça Eudálio, buscou em profundidade, procurando seu ataque, segura Teio, termina o primeiro tempo, atenção, vamos fazer a primeira entrevista aqui, concentra avante, vamos aqui, fazer uma entrevista com Eudes, 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 uma cobrança de pênalti, magistral, empatou, estou sentindo que você está bem cansado, vou conversando um pouco, enquanto você descansa, mas quais são as dificuldades encontradas pela sua equipe, diante da equipe da Algomar? O único problema que estamos tendo, é porque tem três ondas na frente, e um não volta para ajudar o meio de campo, então a defesa fica sobrecarregada, e o Rui fica jogando sozinho, mas se torna difícil, porque o time dele, analisando individualmente, é melhor do que o nosso, mas tudo bem, o jogo está em empate, esperamos que agora, o vento nos ajude, e consigamos uma vitória. Está de parabéns Eudes, realmente foi muito boa a sua colocação, o time está realmente descendo todo, não está voltando, o terceiro homem de armação, está ficando realmente muito difícil, para a equipe do, do Eudes. Vamos agora entrevistar o nosso amigo Ramon, número dois, faça favor aqui Ramon, ei, quem foi Naninha, quem foi Naninha, bom, como é que você está se sentindo em campo, com essa barriguinha assim, toda arredondada, parecendo um menino ainda de 18 anos, a única diferença, é só a barriga, mais no mais, está jogando aquela mesma bola. Bom, como é que você está encontrando, a dificuldade que você está encontrando, contra o time da Algo Amor? Está ruim para a gente ali atrás, porque tem três na frente, o meio está, o Ribamar pega a bola toda hora, sozinho ali, está deixando a gente, um saque sentado ali atrás. Realmente, você observou bem, assim como o Eudes observou, o time está descendo muito, não está voltando mais um homem, para ajudar na armação, mas o seu time está jogando bem Ramon, não obstante, assim individualmente, parece que o time de branco, está melhor posicionado, dentro do campo, mas o seu time também está jogando bem, estão de parabéns. Obrigado. Atenção, tudo pronto, para o segundo tempo da partida, dois a dois, o vencedor, de hoje, disputará o primeiro lugar, dessa partida, contra o Real, e os dois perdedores, disputarão o troféu, de vice-campeão. Atenção, autorizou a arbitragem, Ribamar para Valdir, que entrou no lugar de, de caçote, subiu para Ivan, pela direita, domina Ivan, vai descendo Ivan, Eudalio pede pela ponta direita, Ivan tentou lançar, cortou Eudes, Eudes para Rui, domina Rui, vem Valdir ao seu encasso, chutou Rui, defende Aguiberto, atenção, vai João, João do Baneb, atenção, subiu para Eudalio, Eudalio domina, tentou chutar, corta Joãozinho do Baneb, e a bola se perde pela linha lateral, vai Eudalio, lançou para Ribamar, domina Ribamar, vai Valdir pela ponta esquerda, domina Valdir, ainda a bola com Valdir, Valdir tentou passar para Ivan, vai Ruzinho, sobrou para Eudalio, atenção, vai Eudalio, mão de cabeça, defende, e a bola se perde pela linha lateral, atenção, vai Rui, domina Rui, Sion pela direita, entrou Miguel, vai Pipil, domina Pipil, e caiu a Cal no olho do goleiro, pode preparar outro para entrar no seu lugar, encheu o olho de Cal, atenção, lançou o Pio, para Aguiberto, para Aguiberto, a equipe de branco agora, com duas substituições, entrou Miguel no lugar de Raimundão, e Di, no lugar de Tom Cacote, Miguel passou para Aguiberto, domina Aguiberto pela lateral direita, vai Aguiberto, lançou procurando Di, vai Luiz, e atrasa para o seu goleiro, Teo, domina Teo, lançou procurando Joãozinho do Banebe, domina Joãozinho, bola para Miguel, Miguel para Eudalio, essa dupla diária, já deu muito o que falar, Eudalio e Miguel pelo Real, nos anos de 1970, 1968, foi ontem, foi ontem, 1968, domina Miguel, Miguel para Pipil, domina Pipil, buscou em profundidade Ivan, domina Ivan com o joelho, agora sim a bola está com Rui, Rui lançou em profundidade, vai Aguiberto, Aguiberto para Ivan, dificuldade para Ivan, Vadir, vai Eud, de cabeça, e a bola vai se perdendo pela linha lateral, domina Miguel, Miguel para Pipil, Pipil com as mãos, procura Ribamar, e é falta de Luiz, que a arbitragem não deu, domina Ramon, Ramon lançou, e a bola se perde pela linha lateral, aí Miguel, Miguel para Ribamar, domina Ribamar, lançou em profundidade, e a bola se perde pela linha de fundo, atenção, bola com o Theo, Theo lançou, vai Aguiberto de cabeça, a bola sobrou para Ivan aqui pela ponta esquerda, é perigo, lançou para Ribamar, vai Ivan de novo, desconcertante o baile que Eudia é tomando, caiu, se machucou, está caído o Eud, está machucado o Eudis, atenção, levanta Eudis com auxílio de Vadinho, perde um tempo, machucou o braço, mas não foi nada demais, tudo normal, atenção, atenção, eu disse que ele ia ganhar um tempinho também, vai cobrar Ribamar, atenção, tem Miguel atrás, atrasa a bola para Miguel, que ele bate no gol, tentou bater direto, mal, muito mal, atenção, Theo, não sempre a oportunidade procurando Rui, vem Di, domina a bola, e a bola se perde pela linha lateral, aí Eudis, Eudis para Rui, Rui para Eudis, vem Odálio, isso, mandou a bola pela linha lateral, vai tirar Luiz, mal tirada, arbitragem não viu, Pipiu dominou, lançou para Ribamar, Ribamar passou por Ivan, e a bola se perde pela linha lateral, as duas equipes ainda estão no meio de campo, sobrecarregando o ataque e a defesa, domina no peito, Ribamar, tentou passar para o Joãozinho, tentou passar e passou, atrasou para Guibertas, Guibertas para Miguel, Miguel buscou a ponta direita, deu errado, a bola para Tião, Tião para Eudálio, sobrou para Eudálio ainda, Eudálio dominou, lançou para Miguel, domina Pipiu, isso, a bola bem lançada para Ribamar, tentou dominar e não conseguiu, domina Eudis, atrasou para Ramon, domina Amon, levanta a cabeça, aí sabe muito bem de bola, domina Ribamar, atenção, vem no seu encalço Eudis, lançou para Aguiberto, Aguiberto lançou de Trivela, passou para o Ribamar, e se perde pela linha lateral, Luiz para Theo, domina Theo, lançou em profundidade para o Cunha Joãozinho, que já cometeu falta em Miguel, e o juiz não marca, a bola se perde pela linha de fundo, vai cobrar Tião, vai cobrar Tião, lança Tião, procurando Rui Bala, subiu para Ribamar, domina Ribamar, levanta a cabeça, tentou passar para o Rui, tentou passar e passou, lançou procurando Ivan, domina Ivan, vem Luiz ao seu encalço, Ivan lançou procurando Di, e a bola se perde, vai dominar Ramon, domina a mão, levanta a cabeça, lançou procurando o Tião, domina Eudalho, vem descendo Eudalho, lançou para Ribamar, domina Ribamar, chutou no gol, segura Theo, Theo lançou procurando o Rui, domina Rui, atenção, vem Aguiberto, Rui lançou procurando Tião, domina Tião, no peito, na coxa, no peito, bate para o gol, defende Miguel, Miguel para Valdir, Valdir para Eudalho, Eudalho para o seu goleiro, domina Valdir, domina Di, vai descendo Di, lançou procurando Ivan, corta Ramon, que está jogando bem, Ramon para Eudes, Eudes tentou passar por Ivan, passou, lançou procurando o Rui, domina Rui, vem Aguiberto ao seu encalço, atenção, domina Rui, encara Aguiberto, lançou procurando o Eudes pela esquerda, domina Eudes, vem Ivan, passa por Eudes, Eudes passa por Ivan, passou também por Valdir, atenção, dominou, chutou, defende Eudalho, sobrou para Luiz, a Luiz aqui pela direita, tentou passar por Di, tentou passar e passou, chutou, bate Miguel e a bola se perde pela linha lateral, atenção, vai Rui de cabeça, cabeceou e a bola se perde pela linha de fundo, atenção, vai Rui de cabeça, quase que marca, cabeceou pela linha de fundo, vai Tel, domina Tel, lançou para, para Rui, tentou passar por Di, lançou para Eudes, Eudes para Rui, atenção, a tabela é perigosa, chutou de qualquer maneira e é gol, gol de Rui, três para a equipe do Fluminense, dois para a equipe da Algomã, vai haver substituição na equipe do Fluminense, vai Edmundo, vai entrar Edmundo no lugar do Luiz, vamos ver o nosso querido Edmundo do Globo, vamos lá Edmundo, atenção Ivan, Ivan para Ribamar, domina Ribamar, tentou passar por Tião, lançou na direita para Eudalho, três a dois para a equipe do Fluminense, Eudalho para Ivan, Ivan para Ribamar, atenção, domina Ribamar, está sendo acossado, sobou para Eudalho, vai descendo o Taruguinho, vai de qualquer maneira Rui, lança a bola pela linha lateral, atenção, vai cobrar a lateral, Ribamar, levanta a cabeça, Ribamar, lançou para Curana Eudalho, vai Tião de cabeça e comete um escanteio, escanteio que será cobrado por Ribamar, Ribamar lá pela ponta direita, vai cobrar Ribamar, lançou procurando Aguiberto, que alto, subiu o goleiro Teio, defendeu com as mãos e lançou a bola pela lateral, vai cobrar Eudalho, vai o Taruguinho, dominou, lançou para Di, domina Di, lançou para o seu cunhado Zé Ribamar, passou pelo primeiro, passou pelo segundo e lançou e perde, Ivan, gol feito, Ivan e Aguiberto, atenção, lateral que será cobrado por Ramon, que está jogando realmente muito bem na defesa do time do Fluminense, Ramon para Teio, dominou Teio, lançou procurando o Rui, dominou o peito e a bola se perde pela linha lateral, vai ser cobrada por Aguiberto, dominou Aguiberto, lançou em profundidade, procura Ribamar, e vem Eudis e pegou a bola de mão, que vai levar cartão amarelo, cartão amarelo dado pela arbitragem para o jogador Eudis, vai bater Ribamar, atenção, vai cobrar Ribamar, cobrou em profundidade, procurando Di, domina Di, vai fazer o gol, e o goleiro defende pela linha de fundo, é escanteio, atenção, cobrou o Dálio, e atenção, pênalti, pênalti de Edmundo, a primeira vez que pega na bola e cometeu o pênalti, primeira vez que pega na bola e cometeu o pênalti, Penalidade máxima, está todo mundo com medo de cobrar o pênalti, vai Ribamar, pegou na bola e disse, essa é minha, ninguém tasca, atenção, vai bater Ribamar, autoriza o árbitro, correu Ribamar, chutou e defendeu o goleiro, e a bola se perde pela linha de fundo, meu Deus do céu, furou a rede, é, a bola furou a rede, foi gol, o goleiro defendeu parcialmente, foi o mesmo Ribamar, chutou e fez o gol, 3x3, é o placar do jogo, vai João, me lembrou Dada Maravilha, com o pé em cima da bola, atenção, jogou para trás, dando realmente consciência de jogo, dá maravilha toda, vai João de novo, sai com a bola, lançou para o adversário, vai Eudes, dominou o Dálio, vai o Dálio, lança em profundidade, procurando Ivan, mão faz a proteção da bola, atenção, e a bola se perde pela linha de fundo, não, dominou Ramon, passou por Ivan, driblou sensacionalmente Ivan, lançou para Teio, Teio lançou em profundidade, procurando seu ataque, domina D, tentou passar para o Rui, domina ainda Rui, atrasou para Eudes, dominou Eudes, lançou procurando Rui, domina Rui, lançou para Edmundo, domina Edmundo, levanta a cabeça Edmundo, tentou passar para o Ribamar, não conseguiu, perdeu para Ribamar, é perigo de gol, atenção, tentou passar para o Ramon Ribamar, defende Môn, que está jogando sensacionalmente, está jogando barbaridade, ali na defesa do Fluminense, dominou Aguiberto pela direita, passou para a Di, Di perdeu para Edmundo do Globo, Edmundo perdeu para a Di, atenção, disputa sensacionalmente Di, Di e Edmundo, vai Ramon, Di para Ribamar, Ribamar atrasou para Aguiberto, chutou e perde, um gol feito Aguiberto, meu Deus do céu, perdeu um gol feito, a equipe do Algomã, domina Rui, lançou para Tião, vai o Dário de qualquer maneira, domina a bola, dominou a bola ainda Aguiberto, a bola saiu e marcou o fiscal de linha, 3x3 é o placar do jogo, jogo muito disputado, 3x3 é o placar do jogo, lateral que será cobrado por Eudes, atenção, domina Eudes, lançou procurando Rui, Rui para Eudes, Eudes para Rui, domina Rui, levanta a cabeça Rui, passou para Edmundo, um bolão, atenção, Edmundo chutou, defende Pipiu sem dificuldade, lançou Pipiu para Ribamar, levanta a cabeça Ribamar, passou por um, passou por dois, passou por três, lançou para Ivan, domina Ivan, vem Eudes, domina Eudes, atenção, Ivan cruzou, a bola bateu em Eudes, sobrou para Rui, domina Rui, levanta a cabeça Rui, lançou para Eudes aqui pela direita, vai descendo Eudes, vai chutar no gol, atenção, sobrou para Eudes, chutou e defendeu, a defesa e a bola se perde pela linha de fundo, atenção, vai Joãozinho, tirou a lateral, vem o goleiro, defendeu, lançou para Eudes, vai descendo Eudes, sozinho pela direita, lançou para Ivan, domina Ivan, vai descendo Ivan, lançou para Eudálio, vai Eudálio, furou na bola e ela se sai pela linha de fundo, atenção, vai Eudes, fazer a cobrança de tiro de meta, vai cobrar Eudes, bateu Eudes, bate firme na bola, vai Joãozinho, defende Pipiu, Pipiu lança em profundidade, procurando Ribamar, tentou dominar a bola, não conseguiu, e a bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Fluminense, lançou Teio, procurando Rui, Rui tentou passar por Ribamar e passou, vai descendo Rui, Eudálio e dá combate, domina Rui, lançou para Edmundo, pela direita, Edmundo tentou passar por Miguel, lançou de bico e a bola se perde pela linha de fundo, atenção, domina Eudálio, Eudálio para Pio, Pio para Di, domina Di dentro do grande círculo, tem Ivan do seu lado, passou muito bem para o Joãozinho, domina Di, lançou em profundidade, procurando Zé Ribamar, ainda Di, bola com Rui, domina Rui, vem aqui pela direita, vai embora Rui, tentou passar por Aguiberto, vem Eudálio de qualquer maneira, tentou cometer a falta, não conseguiu, Rui domina a bola, domina Rui, tentou lançar pela esquerda, cortou Eudálio de cabeça, vem Eudálio, dá combate, ainda a bola dominada por Rui, lançou procurando Ramon aqui pela lateral direita, vem Môn que está jogando bem, Môn lançou para Edmundo, vai correndo Edmundo, tropeçou na grama e a bola se perde pela linha lateral, vai Miguel tirar a lateral, cobrou para Aguiberto, atenção, domina Aguiberto, tentou passar por João, lançou para Di, aqui pela esquerda, vai Di, tentou proteger a bola, vai Joãozinho, tentou cometer a falta, não conseguiu, vai Di, Eudálio de estômago ali à frente, e a bola também, atrasa para o goleiro Teo, domina Teo, lançou procurando o Ruizinho, domina Rui, o Ibala, o Ibala levanta a cabeça, encontrou o Joãozinho do Banebe, Joãozinho do Banebe, dominou a bola, tentou meter, mão, comete, rende-se o Joãozinho, atenção Aguiberto, Aguiberto para Di, Di para Ribamar, domina Ribamar, atenção, é perigo, tentou passar por Ivan, dominou a bola, perdeu, e a bola se perde, pela lateral, lateral para a equipe do Fluminense, domina Aguiberto, tentou passar por Ruiz, não conseguiu, é perigo, vem Ruiz, vem descendo, tentou passar por Odálio, passou, chuta violentamente Ruiz, e a bola se perde, pela linha de fundo, domina Pio, lança em profundidade, buscando Ribamar, domina no peito, Eudes, atenção, chutou, e a bola se perde, pela linha de fundo novamente, domina Pio, procurou o Odálio, domina o Odálio, Odálio para Ribamar, domina Ribamar, lançou para Di, Di para Aguiberto, atenção, preparou, chutou, defende, Teo, soltou nos pés de Ribamar, e torna a defender, lançou o Teo, lançou para o Rui, Rui perde para Aguiberto, ainda assim, dominou com dificuldade a bola, levanta a cabeça, atenção, lançou em profundidade, procurando Joãozinho do Baneve, vem Miguel, vem Edmundo, lançou de Trivela, e a bola se perde, pela linha de fundo, lateral, é esse canteio, será que vai para o Joãozinho do Baneve, atenção, Joãozinho tirou, mal tirada, a bola subiu para Di, que atrasou para Pio, viu para Ivan, passou para Miguel, vai descendo o presidente, lançou procurando alguém, e não encontrou esse alguém, porque alguém não estava no lugar, quem sobrou para Eudes, domina Eudes, atrasou para Teo, domina Teo, lançou procurando Joãozinho do Baneve, corta a Guiberto de qualquer maneira, vai Môn, Môn foi substituído, o melhor jogador de campo saiu, o melhor jogador de campo saiu, vai perigar aí, e meu Deus do céu, a defesa aí, ficou um buraco, com a saída de Ramon, tem que trocar essa chuteira, viu Môn, senão o time vai ficar desfalcado, atenção, dominou Ribamar, lançou em profundidade para Eudalho, sai Teo, defende com muita garra, lançou Teo, procurando Rui, vem Rui, dominou Rui, levanta a cabeça, procurando um companheiro para jogar, Rui para Tião, domina Tião pela esquerda, vem Miguel, vai Tião, e chuta, e a bola se perde, pela linha de fundo, machucou Eudalho, uma disputa de bola com o goleiro Teo, vai saindo Joãozinho do Bané, entrou Vanda em seu lugar, atenção, lançou, o goleiro corta Eudes, domina, domina o Rui, Rui perdeu para Di, Di para Eudalho, domina Eudalho pela direita, lançou para Curandivan, e termina o jogo, 3x3, 3x3, e a disputa será, será feita por penalidade, cobranças de penalidade máxima, Miguel, vai ser disputado em pênalti? vai ser cobrado em tiro de penalidade máxima, né? Tiro direto da marca do pênalti, para conhecer quem é o vencedor do jogo, Atenção, vamos ver a decisão, por cobrança de penalidade máxima, Atenção, vejamos quem vai cobrar o primeiro, Teo no gol, deve cobrar o Ribamar, Ribamar é quem vai cobrar, o primeiro pênalti, Teo é o goleiro, Atenção, expectativa, expectativa, vai autorizar a arbitragem, Atenção, Ribamar, Ribamar para a cobrança, Atenção, foi autorizado, correu Ribamar, Atenção, chutou e é gol, gol, primeiro gol para a equipe do Algoman, cobrado por Ribamar no meio do gol, Teo saiu para um canto e a bola foi chutada justamente onde ele estava, agora nós vamos ver quem vai cobrar, Eudes, para a equipe do Fluminense, vai Pipiu mais uma vez dizendo, você vai errar e eu vou defender, Atenção, vai Pipiu, vai Eudes, no meio do gol, Pipiu, concentrado, vai Eudes, ajeita o calção, correu Eudes para a bola, chutou violentamente, e a bola é gol, Pipiu nem saiu do lugar, Atenção, agora vai Guiba, Guiba cobrará o segundo pênalti para a equipe do Algoman, Atenção, Teo no meio do gol, concentrado, Aguiberto ajeita carinhosamente a bola na marca do pênalti, Atenção, autorizado pelo árbitro, correu, Atenção, chutou e gol, em cima do goleiro, mas a bola entrou, dois para a equipe do Algoman, dois pênaltis cobrados, o primeiro para o Ribamar, gol, veio o Eudes, empatou para a equipe do Fluminense, e agora vai Ribamar, é, Ramon estava fora do jogo, não pode com isso cobrar o pênalti, Ramon estava fora do jogo, Ramon estava fora do jogo, não pode cobrar o pênalti, infelizmente, Monça jogou muito bem, durante todo o período em que esteve no campo, mas voltar, retornar para somente cobrar a penalidade máxima, não é permitido pela lei do futebol. A discussão está formada, o burburinho está feito, mas certo é que pela lei do futebol, o atleta que não estava participando do jogo, não pode cobrar penalidades, ou qualquer outro tipo de falta, ele estava fora do jogo. Atenção, vamos ver quem vai cobrar, vai cobrar Luiz, Luiz vai acabar com toda a confusão. Atenção, aí Pio, disse para o Luiz também que vai perder, e vamos ver, 2 a 1 para a equipe do Algo Amã, atenção, conserta o calção Luiz, Pio concentra-se no gol, correu Luiz, atenção, chutou e é gol, empatou o jogo, 2 a 2. Vai, Theo, para o gol, vamos o nosso Taruguinho, Taruguinho vai cobrar, Taruguinho é back, pode chutar essa bola para fora, atenção, autorizou a arbitragem, correu o Eudalho, chutou, na trave, voltou, e a bola não foi realmente gol não, a bola bateu em cima da linha que a poeira levantou, agora, vai bater Rui Bala, pode decidir o jogo agora, pode decidir o jogo agora, atenção, vai Viviu para o gol, correu Rui Bala, atenção, chutou e é gol, decidiu realmente o jogo, será disputada a final amanhã, entre a equipe do Fluminense, e a equipe do, do Real Atlético de Futebol, meus senhores, nesse momento, vamos dar por encerrada a nossa participação, a nossa transmissão desse jogo, gostamos bastante, agradecemos aqui o nosso companheiro Totti, o nosso companheiro Zói, pela transmissão, e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, para complementarmos, essa nossa participação esportiva, aqui na inauguração do belíssimo estádio, só site do Clube Social, tá, até logo. Obrigado. O que está fazendo o que aí? Pede, vai tirar a fotógrafa, pede aí, valeu. As equipes da Algomã, e a equipe do Clube Social de Amarelo, e a equipe da Algomã de Branco, Egberto no peito de Odário, mandou Odário para Dr. Ivan, apontou, atirou, defendeu Paulo, de qualquer maneira, este para Egberto, antecipação sensacional de Egberto, que passa para Ribamar, este já é antecipado por Paulo, Paulo perde o lance para Ribamar, chutou, para fora, lateral a favor do Amarelo, Geleia atirou para Juarez, este para Genival, tocou para Cor, correu Cor, mandou para frente, não antecipa Duricão, Zé Walter, famoso Duricão, jogando pela equipe de Amarelo, hoje reforçada, com esta aquisição, Ibamar, Ibamar para Egberto, fez um corte sensacional em Cor, chuta mal, defendeu Juarez, Geraldo Geleia, domina, entregou para Cor, este rebate, para Zé Walter, Zé Walter para Genival, corta Egberto, entrega para Ribamar, Ribamar para Egberto, Egberto passa mal para Ribamar, esta bola sai, pela linha lateral, arremesso manual em favor de Paulo, este para Cor, Cor para Doutor, antecipa, antecipta, Miguel, Clube Social de Brumado, promovendo mais um torneio, em homenagem ao dia dos pais, lateral favorável ao time de branco, Miguel para Egberto, este passa mal para Genival, mal, pela linha de fundo, tiro de meta a favor do time da Algoman, arremessa, arremessa Pipiu, para Doutor Ivan, dá um corte em Paulo, chutou mal, pela linha de fundo, tiro de meta a favor do time amarelo, comandado por Juarez, Clube Social de Brumado, promovendo mais um, sensacional torneio aqui no Campinho de Baba, homenagem ao dia dos pais, Egberto, este rebate mal, fica com Genival, para Zevaldo, famoso Duricão, tenta passar por Egberto, corta Egberto, mandando para Ribamar, este faz a firula, conseguiu, vai para frente, falta, cometida por Genival, em cima de Ribamar, o pequenininho do futebol grande, mostrando para o público presente, aqui no nosso estádio, do Clube Social de Brumado, cobrou meu tarro, este cobra mal, antecipa Paulo, mandando pela lateral, juiz marca errado, infelizmente, Arnaldo está marcando, muito errado este jogo, alguns lances, revertendo em favor, do infrator, esperamos que, Arnaldo, venha melhorar sua arbitragem, porque, está falhando muito, invertendo lances, e esperamos que, isso não venha a acontecer, no jogo de fundo, presente, já, em nosso estádio, aqui, a equipe, que disputará a final, a equipe, comandada por, Vanderlei, da Esquario Son, a equipe, que é representada, com as camisas, do Real, equipe de grande tradição, em nossa cidade, e por sinal, quase todos os jogadores, desta equipe, pertencia, ao Real, e vai, isso toca para Ribamar, Ribamar, olha, corta, faz sua firula, costumeira, tocou para o Eudalho, preparou, apontou, defendeu, Paulo, mandando para escanteio, grande chute, do meu amigo, Tavim, prepara-se, Ivan, para arremesso, lá, descanteio, cobrou Ivan, mal, defendeu, Paulo, para lateral, agora, Eudalho, no arremesso, arremessou, arremessou mal, para Ribamar, ainda consegue, faz sua firula, costumeira, entregou para Eudalho, Eudalho, cruzou, entrou Ivan, de cabeça, essa é a gol, gooolaço, Ivan, camisa número 8, abre a contagem, no estádio, do clube social, de Brumado, agora, equipe da Algumão, Ivan, camisa número 8, equipe de amarela, comandada por Duricão, zero, Geraldo Geleia, toca para a Coca, manda para frente, entra Pipil, mal, desplicente, intercepta, doutor, e manda para lateral, Miguel, eixo para Aguiberto, candidato a vereador, nestas eleições, tocou para Tavim, Tavim para Ivan, entra Paulo, de qualquer maneira, antecipa, sai jogando, trocou para Duricão, Duricão para doutor, mal, entra Miguel, cortou, entrou Genival, tocou, mal também, defendeu Pipil, eixo para Ribamar, Ribamar para Ventania, faz sua firula costumeira, entregou para Aguiberto, eixo domina, mete para Ivan, correu Ivan, defendeu o Juarez, antecipando sensacionalmente, neste lance, toca para a Geleia, a Geleia, manda de qualquer maneira, para frente, mal, pela linha de fundo, registramos agora, a presença, da, madame do artilheiro, até o momento, do jogo, Ivan, a doutora Dora, também presente aqui, em nosso estádio, bola com Ivan, toca para Ventania, Ventania disputa, com Genival, melhor para Ventania, este toca para Miguel, presidente do clube, lança para Ribamar, mata no peito, toca para Aguiberto, tenta, ameaça, de primeira, pela linha de fundo, Clube Social de Brumado, com mais uma promoção, esta em homenagem ao dia dos pais, Genival com a bola, passa por Miguel, toca para Doutor, mal, defende Miguel, Miguel para Aguiberto, Aguiberto devolve para Miguel, lá vai Miguel, passou por Geleia, Geleia, toca para Ivan, Ivan para Ribamar, defendeu Kó, entra aqui, de qualquer maneira, chutando, defendeu Juarez, Juarez para Geleia, Geleia faz seu corte, Ivan sensacional, sai jogando, lá vai Geleia, toca para Genival, Genival domina, vai com ela, tocou para Kó, Kó para gol, para fora, linha de fundo, em favor do time da Alba, Miguel parece que está sentindo, sai Pipiu, tocou para Ribamar, Ribamar, tenta passar por Kó, comete a bola pela linha lateral, mas antes disso, Doutor Ivan dá uma falta, em Paulo, zagueiro da equipe amarela, cobrou Kó, antecipa Guiberto, novamente Kó, tenta Geleia, mas este deixa sair pela linha lateral, Clube Social de Brumado, transmitindo, a decisão do terceiro lugar, no torneio, em homenagem aos pais, cobrou Ivan, Ivan para a Ventania, desce para Geleia, para Doutor, este lança, mal, mal, tocou Pipiu, Pipiu para Aguiberto, Aguiberto para Miltavo, que faz uma sensacional partida, novamente Aguiberto, Aguiberto para Pipiu, Pipiu para Miguel, time branco, toca a bola, Miguel para a Ventania, mal, pela linha de fundo, sorvete e picolé são alimento, portanto, exija sempre, picolé e sorvete, goiabão, os melhores da região, corta, Aguiberto mandando pela linha de fundo, um ataque feito pela equipe amarela, quando Turicão já estava na boca da bigórnia, para marcar, Ventania, Ventania para frente, para Ribamar, Ribamar, faz um corte da luz para Doutor Ivan, é antecipado por Coco, para Paulo, Paulo para Geleia, saindo jogando o time amarelo, para Genival, Genival domina a bola mal, Massimo recupera, lá vai Genival, tocou, defendeu Pipiu sensacionalmente, em uma jogada espetacular de Genival, meu Deus do céu, o que vimos aqui agora, uma jogada sensacional de Ribamar, deixando o Aguiberto de cara a cara com o gol, e este perde a melhor oportunidade do jogo, portanto, o Aguiberto, perde a melhor oportunidade de ampliar o pra cá, para a equipe branca, defende Miguel, mandando para escanteio, cobra Doutor, Doutor para Geleia, Geleia chuta, defendeu Aguiberto, Aguiberto para Ribamar, lá vai Ribamar, tenta um corte, sobrou para Miguel, chutou de qualquer maneira, desafogando a sua área, bola pela lateral, Produtos Goiabão, os melhores da região, lá vai Genival, Genival é a estrela máxima do time amarelo, cortou Ventania, Ventania para Ivan, Ivan demora de chegar na bola, chega Paulo primeiro, e atrasa para Juarez, Doutor perde também, uma chance de ouro para a equipe amarela, chutando nos joelhos de Pipi, que faz uma grande defesa no momento, voltou para Geleia, mas este como sempre, chutando errado, lá vai o Dálio, tiro lateral para Ribamar, este faz a sua firula, lá vai Ribamar, também é a grande estrela do time branco, lá vai Ribamar, mais uma vez, corta um, corta dois, corta Geleia de qualquer maneira, Geleia, como sempre, chuta mal, mas Duricão ainda consegue aproveitar, mas passa mal, defende Aguiberto, Duricão tirou o lateral, doutor de cabeça, pela linha de fundo, Pipiu, arma jogada com Ventania, Ventania domina, entra Genival, tira, cor, rebate mal, nas mãos de Pipiu, Pipiu para o doutor Ivan, lá vai Ivan, tenta passar por Paulo, este pela lateral, Ivan arremessa, para Ribamar, Ribamar para Ivan, é a chance do segundo, tenta cortar Paulo, mas este mete pela linha de fundo, também fazendo uma grande partida, o nosso zagueiro Paulo, Ivan para o arremesso, Ivan arremessou, antecipa Juarez, de Morro, de qualquer maneira, pela lateral, e o Dália arremessa, corta Genival, para Ventania, Ventania pega, domina, toca para Ribamar, Ribamar faz sua firula, tenta o gol, rebate Genival, sobra para doutor Ivan, que chuta, bate em Genival novamente, e sai pela lateral, tirou Ivan rápido, para Ribamar, 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 tenta fazer o gol, mas sai Juarez, espetacularmente, e defende um gol certo, no campo, Ribamar, sentindo, uma saída, arrojada de Juarez, sente Ribamar na dividida, e está caído no campo, sendo atendido, Produtos Goiabão, os melhores da região, o verão chegou, e com você, está os produtos Goiabão, picolás e sorvete, os melhores da região, Vadinho, treinador da equipa amarela, parece ser pé frio, perdeu ontem, e está voltando a perder hoje, intervalo do primeiro, para o segundo tempo, com vitória da equipe da Algoman, por um tempo a zero, gol do artilheiro Ivan, que marcou, aos 12 minutos, da primeira etapa, agora vamos fazer, uma entrevista aqui, ao artista máximo, da partida, que é o árbitro, Arnaldo, por favor, aqui vamos entrevistar, o árbitro da partida, que, até será, algumas considerações, sobre a partida, entre a equipe da amarelo, e a equipe branca, que é a Algoman, Arnaldo, o que você acha do jogo, e como você está sentindo, arbitrando, este campeonato, em homenagem, ao dia dos pais? Sobre o jogo, está bem o jogo, todos os times, que representaram, a partir de ontem e hoje, e sobre o evento, está de parabéns o clube, e é isso aí, nós temos que participar mesmo, de tudo, e, essas foram as palavras, de Arnaldo, que é um dos grandes colaboradores, aqui, do esporte, em nossa cidade, e, também no clube, que ajuda bastante, em todas as competições, agora, vamos ouvir aqui, um dos seus auxiliares, meu amigo, o que você acha da partida, que você está bandeirando, e, para você, qual o vencedor, deste torneio? Todas as equipes, estão boas, o nível está muito bom, as equipes, não tem favorito, não tem favoritismo, vamos ver agora a final, para ver, quem realmente vai vencer, dentro de campo mesmo. Assim, acabamos de ouvir, a palavra de Sinho, um dos auxiliares, do quadro de ato, do clube social de Brumano, agora, vamos entrevistar, aqui, o artilheiro do jogo, trata-se, do doutor Ivan, camisa número 8, que martou um golaço, de cabeça, Ivan, o que você promete, para o segundo tempo, a grande galera, que está presente, no clube social? Luta aí, vontade de vencer, é isso aí, é isso, foram as palavras, de doutor Ivan, artilheiro da competição, que promete luta, no segundo tempo, e lutando, virá o bom resultado, produtos Goiabão, os melhores, da região, presente, ali, também, assistindo, essa grande partida, o grande astro do real, futsal, o nosso Paulo Henrique, ali presente, também, registramos, a presença, do grande zagueiro, Isaac, é isso aí, minha gente, esporte, é saúde, aqui no clube social, de Brumado, torneio, em homenagem, ao dia dos pais, na partida, de fundo, teremos, a equipe representada, pelo real, que venceu, ontem, a equipe, amarela, que está jogando, aqui agora, venceu, por quatro, tentos a três, com dois golaços, do artilheiro, Osaná, vulgo, beijoca, arremessa a cor, este para Duricão, empurra, Egberto, o juiz não vê, mas a bola nada sai, nas mãos de Pipil, que arremessa para Ribamar, Ribamar de primeira, para Ivan, com um sensacional lançamento, lá vai Ivan, toca a mão, para Eudálio, este dá falta, em Genival, o juiz assinala bem, Cor, para o chute, correu, chutou para a geleia, lá vai a geleia, domina, tenta sair jogando, para frente, defendeu Pipil, Pipil toca, pega no pé de doutor, pela lateral, remessa a ventania, este para a equipe, a equipe para Ribamar, Ribamar faz uma ginga de corpo, tenta passar por geleia, passa, toca para Ivan, Ivan para Egberto, mal, defendeu o Juarez, se lança Duricão, bora da Tavinho, este recoa para Pipil, Pipil para Ribamar, este domina, toca para Egberto, Ribamar está fazendo uma excelente partida, o melhor da equipe, até o presente momento, correu a Egberto, toca a geleia pela lateral, liberta a remessa, para Ribamar, domina, passa por cor, como quis, toca para Ivan, Ivan toca, defendeu o Juarez, na defesa rojada, vai Juarez, tocou para Genival, lá vai Genival, correndo sozinho, passa mal, Genival hoje, não está no seu dia, sempre passando as bolas maus, vai Egberto, Genival faz a falta, é a falta perigosíssima, contra a equipe amarela, Ribamar encarregado da cobrança, Miguel pede perfeição na cobrança, atenção, apita o juiz, correu Ribamar, fumaça de gol, apontou, atirou, bateu na barreira, defendeu o Juarez, sensacional defesa de Juarez, arrojada, nos pés de ventania, este para Doutor, sai Doutor, passa por Miguel, lá vai Doutor, chuta mal, Doutor jogando de cabeça baixa, quando Duricão saia só pelo lado esquerdo, este tentou o gol, e foi por cima da meta defendida por Pipiu, o técnico Vadinho, que é o pé frio do torneio, gritando Doutor, eu acho que o técnico deve pedir, o Doutor é o calmante, mas o contrário, o outro Doutor do jogo, Doutor Ivan, ele está muito nervoso no campo, arremessa a favor do amarelo, arremessou para Genival, lá vai Ivan, lá vai Ivan, lá vai Ivan, tocou para Aguiberto, lá vai Aguiberto, tocou para Ribamar, antecipa Paulo e sai para o jogo, lá vai Paulo, pode ser a sensação do momento do amarelo, pela linha de fundo, uma bola que Paulo deixou com açúcar para Genival, mas Genival está mal, está mal na parte de hoje, no jogo de hoje Genival está mal, e o técnico Vadinho não enxerga, não modifica de jeito nenhum, saiu o Doricão com a bola, vem Aguiberto, é, tira faltosamente, mas o juizinho não marca, bola com Genival, ameaça o chute, não chuta, toca para Doricão, mal, Paulo, Paulo para Geleia, Geleia para Doutor, antecipa Miguel, Miguel para Ribamar, lá vai Ribamar, tenta a jogada só, bola com Doricão, Doricão leva, chuta mal, defende Miguel, Miguel também rebate, sobrou para Geleia, Geleia chuta, bate de Miguel pela linha de fundo, escanteio a favor da equipe amarela, produtos Goiabão, os melhores da região, bola que será arremessada por Zé Walter, você volta a arremessa, para Genival, Genival bate para gol, Pipiu engole o frangaço, gol da equipe amarela, Genival, redimindo das suas péssimas jogadas, Genival faz um golaço, também com a ajuda do goleiro Pipiu, o seu frango, que é marca registrada em qualquer competição, já foi marcado hoje aqui, Pipiu engole um piru, portanto, concedendo um empate à equipe amarela, que reage ao jogo, lá vai Doutor, chutou para gol, bateu em Zé Walter, e sai pela lateral, Bola com o Cor, da equipe amarela, esse toca para Genival, Genival mata no peito, chuta para gol, defesa de Pipiu, Genival agora, está voltando ao seu verdadeiro futebol, produtos goiabão, os melhores da região, Cozinho, corre para Zé Walter, Zé Walter cabeceia, antecipa Pipiu, que sai para Eudálio, Eudálio para Ventania, Ventania para Eudálio, lá vai Eudálio, para Ventania, Ventania faz o corta-luz para Ribamar, lá vai Ribamar, que é o melhor da equipe até o presente momento, toca para Ivan, deixa de cara, mas Ivan, perde o domínio da bola, Juarez antecipa, lança para Doutor, Doutor dá, com a mão, juiz marca, Correio Miguel, bateu, mal, corta a cor, sobra para Ventania, Ventania para Eudálio, Eudálio mal, sobrou para a cor, cor para Genival, antecipa Pipiu, defende, tocou para Ribamar, esse é o melhor da equipe, esse entende de bola, tocou para Ivan, e vão meter, o para Ventania, deixou de cara, mal, Ventania chuta mal, pela linha de fundo, quando poderia marcar o segundo, a equipe da UMA, bola com Juarez, e se para a cor, juiz faz voltar o Ju, a bola, a equipe branca, faz uma substituição, Egberto, sai machucado, entra Tony Caçote, bola com o Doutor, bola com o Doutor, toca para a Geleia, Geleia chuta, Tony Caçote, e vamos fazer uma partida, boa, tocou para Ribamar, Ribamar faz um corte, outro, mão de Paulo, que o juiz não vê, o juiz não vê, entra Doutor, bota para a lateral, já vimos aqui, saindo do vestiário, a equipe do Real, que disputará o título, com a equipe do Fluminense, que tem como grande destaque, o grande atleta, Rui Bala, tem falar, no experiente, Luiz Patola, bola com o Ivan, sobrou para a Caçote, entrou Geraldo Geleia, toca mal, como sempre, jogando mal, nosso Geleia, Nuricão não consegue pegar na bola, porque esta só vem quadrada, Eldalio com a bola, para Pipil, Pipil, lança para a Ventania, sai Ventania jogando, passa mal, e ele antecipa, atrasa para Geleia, Juarez lança para Zé Walter, este não corre, deixa a bola sair pela lateral, lateral, em favor da equipe branca, nove minutos da segunda etapa, um para a equipe da Algoman, um para a equipe amarela, comandada por Vadinho, Caçote, para a Ventania, sensacional bola, Ventania perde para Coco, para Duricão, lá vai Duricão, para Genival, corta, Eldalio, Eldalio para Miguel, sai Miguel jogando, pregou para a Ventania, Ventania mal, antecipa a cor, mandando pela lateral, Produtos Goiabão, os melhores da região, tiro lateral, Tom Caçote, para a Ventania, chuta Caçote, defendeu Juarez, a equipe branca, cai de produção, com a saída de Egberto, e tudo indica, que a equipe amarela, vai virar o placar, bola com Cor, Cor lança para Duton, antecipa, Caçote, mandando pela lateral, vai Cor, arremessa, sai Pipil, defendendo espetacularmente, este toca para Ribamar, em velocidade, lá vai Ribamar, passou pelo primeiro, lá vai Ribamar, passou pelo segundo, tocou para Ivan, deixando de cara com o gol, lá vai Ivan, levou para o fundo, tocou para a Ventania, chutou, mal, 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 o lançamento de Ventania, para Ribamar, meus amigos, se a equipe branca, não fizer uma substituição, urgente, irá perder a partida, joga mal Ventania, joga mal Tom Caçote, não sei não, não sei o que será, da equipe branca, com a saída de Aguiberto, entrou Genival, tocou Eudalho, para a Ventania, lá vai Ventania, toca para Ivan, lá vai Ivan, passou pelo primeiro, tocou para a Ventania, Ventania para Eudalho, lá vai Eudalho, toca para, toca para Caçote, lá vai Caçote, juta mais a grama do que a bola, e o juiz, deixa passar, essa falta cometida por Genival, lá vai Genival com a bola, passa mal para Doicão, antecipa a Ventania, corta Miguel, lá vai Miguel, lá vai Miguel, esse sim, esse conhece, esse é craque, lá vai Miguel levando, tocou para Caçote, Caçote faz o corta-luz, para Ribamar, Ribamar para Caçote, Caçote para Ribamar, lá vai Ribamar, toca mal, defendeu o cor, pega Juarez, tocou para Genival, rebate o Dário, rebate mal, corta Pipiu, Pipiu para Ribamar, lá vai Ribamar, tenta passar por cor, vamos ver se passa, lá vai Ribamar, passa por cor, mas esse recupera, lá vai Ventania, chuta para gol, mal, é como eu já disse antes, já havia dito antes, Caçote está mal no jogo, mal, e o time branco parece que não tem reserva, Caçote mal, Ventania mal, e a equipe branca, cedendo espaços, para a equipe amarela, mas pelo que eu vejo, vai voltar Aguiberto, assim mesmo machucado, vai voltar Aguiberto, assim mesmo machucado, Bola de Juarez, corta o Dário, mandando pela lateral, Genival presente, para arremesso, vai Genival, tira o lateral, antecipa Pipiu, Pipiu para Ivan, Ivan toca mal, entrou Paulo, bate para gol, defendeu Pipiu, sensacionalmente, redimindo do seu frangaço, doutor para a cobrança de escanteio, lá vai doutor, fez a cobrança, para Genival, corta a Ventania, Ventania para Ribamar, Ribamar chuta, defende de mão, corre, marco juiz, atenção Ribamar, preparado para chute, correu Ribamar, bateu, para Caçote, como sempre, não faz nada em campo, não sei o que, que a equipe branca vê, deixando Caçote no gramado, bola com o Zé Walter, tenta fazer a sua jogada, chutou, bateu o Miguel, pela linha de fundo, mais um escanteio, em favor da equipe amarela, o técnico Vadinho, agitado aqui, na ponta, no meio do gramado, agitando, tentando orientar a sua equipe, e pelo que eu vejo, vai virar o jogo, defendeu espetacularmente Pipiu, Redmil por uma vez, o frango levado, no primeiro tempo, lá vai o Dário, tocou para Ivan, este saiu, toca mal, defendeu Juarez, este para Genival, tem tudo para marcar o segundo, lá vai Genival, lá vai Genival, correu, botou para Duricão, Duricão chutou, defendeu, Miguel, corta a ventania, final de competição, um para a equipe branca, um para a equipe amarela, e assim, terminou, a decisão, do terceiro lugar, entre a equipe amarela, e a equipe branca, vejamos agora, o que que vai acontecer, o que diz o regulamento, regulamento, pelo que me parece, será disputado, em pênalti, e, dentro de instantes, voltamos, a comentar, a cobrança, dos pênaltis, vou passar o microfone, ao nosso amigo Frank, que acaba de chegar ali, é o nosso comentarista, oficial, desta partida, o Frank, por favor, não é vai, Duricão bateu e fez, um golaço, dois a um, para a equipe de amarela, Ribamar para a cobrança, de pênalti, correu Ribamar, bateu, atirou e é gol, gol de Ribamar, e Pio já tinha batido o pênalti, e fez, Juarez bateu também e fez, uma falha, que a gente não pegou aqui, falta de locutor, o Câmara está dando jeito, correu Genival, bateu, atirou e é gol, gol de Genival, a turma está gritando ali, Eldalio para bater o pênalti, correu Eldalio, bateu, atirou e é gol, gol de Eldalio, vai Miguel para a cobrança do pênalti, batu ali nos pênalti, agora vai, o número 8 da equipe amarela, vai bater o pênalti, o número 8 da equipe amarela, vai bater o pênalti, morreu ele, bateu, atirou, até acendeu o goleiro, até acendeu o pipiu, correu Miguel para a cobrança de pênalti, dá o goleiro, atirou e guardou, gol de Miguel, o time de Miguel ganhou nos pênaltis, ficando com o terceiro lugar do torneio, domingo 9 de agosto, dia dos pais, comemoração com a reinauguração do campo, só site do clube social, segunda etapa dos jogos, decisão final ficou entre Real e o time do Fluminense, então impasse, porque existe o jogador Livaldo, que não estava inscrito, se inscreveu hoje pela equipe do Fluminense, a equipe do Real não está concordando com essa inscrição de última hora, e aguarda no centro do gramado, a comparência dos atletas do Fluminense, para esta partida decisiva, teremos hoje aqui entre Real e Fluminense, o impasse continua, Wanderlei, presidente do Real, diz que não concorda com a inclusão do atleta Livaldo, por não se fazer parte da relação dos atletas, pré-estabelecido, vamos torcer que esse impasse seja contornado, e que o público que está presente, prestigiando este jogo, seja agraciado com uma boa partida de futebol, está aguardando, as reclamações existem, porque os atletas foram procurados anteriormente, não firmaram o seu compromisso com essas partidas, então, a reclamação do Real tem fundamento, não deve participar do jogo, a não ser que a equipe do Real aceita que o atleta participe desse jogo, porém o regulamento diz, que só poderá participar do jogo, o atleta que foi previamente inscrito, para estas partidas, está aqui, continua, o Real está batendo sua bola, fazendo seu aquecimento, são atletas do Real, Theo, Paulo, Uberazul, Vanderlei, Nunes, Lução, Tele Bahia, Messias, Marlito e Ozanar, são os atletas, inscritos que já participaram ontem na primeira partida, vencendo, e chegando a decisão final hoje, aqui está chegando o jogador, o atleta Ramon, que foi considerado pela Crônica Esportiva ontem, como o melhor atleta em campo, mas, segundo ele, se quebrou todo, não teve condição de vir participar nos jogos hoje, então, sua equipe sentiu a sua falta, e perdeu, na decisão, por pênaltis, para a equipe do Marajane, e o impasse continua, lamentavelmente, o impasse continua, está aqui o diretor do, do clube social, que vai dar a sua impressão, a respeito do impasse, Vadinho, o que que está realmente acontecendo aí, o jogo não começou ainda? Eu tive que estar havendo um desacordo aí, que o pessoal que assinou, o pessoal que não assinou, quer participar do jogo, e o pessoal do time de Vanderlei, não concorda, e eu estou vendo, se não tem um acordo aí, para ver se tem jogo, porque senão, não vai ter. Esse torneio, tem regulamento? Tem sim. Tem regulamento, só pode jogar, o pessoal é inscrito, certo? Então, Zé Fini, acabou, não tem mais papo, infelizmente, o atleta que não foi inscrito anteriormente, infelizmente, não vai poder participar, pois o regulamento não permite. Infelizmente, a reclamação, infelizmente, a reclamação do Rui, tem procedência, só que vem atrasada, né? A reclamação, deveria ter, viu? A reclamação, eu acho, particularmente, que deveria ser, ser ontem a reclamação, e não hoje, hoje não tem mais nada a ver, ontem foi outro dia, então vamos lá, o Livaldo, que é o grande atleta, em discussão, a grande incógnita, da partida, está no campo, o Real diz que não participa do jogo, não participa do jogo, e aí, onde está o impasse, o impasse está criado. A discussão continua, a discussão continua, o Terremolinos, o Torremolinos, o Torremolinos aqui, falou que quem manda é a máfia, o Torremolinos já gritou, que quem manda é a máfia, e a máfia mesmo, e estamos conversando, dessa vez, a máfia tem razão, eu acho que tem razão, o Torremolinos, vai tomar sua cerveja, vai comemorar a vitória, e hoje, nós estamos muito felizes, quando vimos, o grande jogo, de vôleibol do Brasil, e a Holanda, o Brasil deu um show de vôleibol, aliás, não foi só hoje, desde o início das competições, que o Brasil está dando aquele show de vôleibol, então está todo brasileiro hoje, sorrindo, muito alegres, com essa vitória, primeira medalha de ouro, no esporte coletivo do Brasil, lá nas, nas Olimpíadas, parece que resolveram o problema, aceitaram mesmo o Livaldo, depois de muito blá blá blá, afinal de contas, venceu, venceu a equipe, a equipe do Fluminense, que colocou em campo, hoje, mais um atleta novo, então a equipe do Fluminense, já está escalada, vai jogar com, Teo, Livaldo, Luiz, Eudes, Machado, Rui, e, e Tião, a equipe do Real, jogando com, meu nome é Deus, com Rodolfo, Nunes, Tele Bahia, Messias, Ilusão, Vanderlei e Marlito, voltou novamente o problema, problema para a mesa, sempre estoura na mão do diretor de esportes, vamos gente, vamos começar isso aí, que a feijoada está ali, o cheiro da feijoada está batendo forte aqui nas nossas narinas, pelo cheiro, essa feijoada está muito saborosa, etcétera, 365, e. E. É que enfim, parece que agora vamos ter o início da partida. O Livaldo não entrou. Agora o Zé Lito Machado está no jogo. O Livaldo também. Então concordou ali sobre o protesto. Lução bateu forte, segura Teo. Teo lançou para Luiz, lateral direito, domina Luiz, levanta a cabeça, olhou, cruzou, chutou e a bola se perde pela linha lateral. Lateral pertencente à equipe do Real, vai bater Tele Bahia, chamou Messias, domina Messias, vem Rui ao seu encalço, Messias passou para Marleto, Marleto perdeu a bola para Rui. Domina Rui, lançou para Eudes, Eudes para Livaldo. Aí está o grande problema, a grande incógnita do jogo. Livaldo lançou para frente procurando seu ataque, Rodolfo Rodrigues defende a pelota. Lança Rodolfo com as mãos, procurando seu time na sua linha de frente, corta de cabeça Luiz, a bola ficou com Eudes, lançou Eudes procurando o Livaldo, a grande incógnita do jogo, lançou procurando seu ataque, saiu Nunes na defesa. A bola se perde pela linha lateral, em favor da equipe do Fluminense. Vai ser cobrado lateral, por Livaldo, lateral que foi cedido por Nunes. Vai, Eudes vai fazer a cobrança da lateral. Atenção, vai Eudes, lançou para Zé Lito, domina Zé Lito, Vanderlino se encalço, sobrou para Tião, Tião sobrou para Rui, atenção, é perigo de gol, defende a defesa, vai Livaldo, atenção, chutou Livaldo por cima do gol. Vai bater Tele Bahia, correu Zacarias, bateu procurando seu ataque, bola sobrou para Luiz, perdeu para Messias, sobrou para Lução, chuta violentamente por cima do Traversão e atira o de meta para a equipe do Fluminense. Teio, lança para Livaldo, Livaldo para Teio. Teio, lançou procurando seu ataque, corta Nunes de cabeça, sobrou para Lução, deu o corpo para o adversário, passou pelo adversário, tentou passar para o Zé Lito, não conseguiu, bola com Vanderlei pela esquerda, passou por Luiz, domina Vanderlei, sai Teio, jogou a bola para a linha lateral. lateral que pertence à equipe do Real, vai bater Messias. Atenção, cobrou Messias procurando Lução, sobe para Lução, chutou a bola e é gol! Golaço de Lução de perna esquerda, uma falha clamorosa do zagueiro Luiz. 1 a 0 para o Real, vai dar a saída o Fluminense. Rui para Luiz, para Eudes, Eudes lançou a bola procurando seu ataque, essa se perde pela linha lateral. Bola com Zacarias, recuou para o seu goleiro Rodolfo, domina Rodolfo, está na sua frente o Zé Lito, Rodolfo lançou procurando Messias, sobrou para Marlita, atenção, quase que marca, defende sensacionalmente Teio. Voltou para Teio, domina Teio, lançou procurando Rui, domina Rui, joga com Teio novamente. E ela lançou, corta Nunes de cabeça, sobrou para Eudes. Vai o Farofa, domina a bola, tentou passar para Zé Lito, com muito esforço dominou. Eudes para Rui, Rui para Teão, domina Teão, vem Vanderlei, chuta Teão e a bola se perde pela linha de fundo. No campo pequeno como esse, a bola deve ser tocada mais rapidamente, com maior deslocamento dos atletas. E só assim sai o gol. Cobou o Tele Bahia, na cabeça de Eudes, é perigo para a equipe do Real, domina Rui, está na sua frente o Nunes, passou por ele, lançou para Zé Lito, domina Zé Lito, lançou para Eudes pela direita, Eudes tentou passar por Vanderlei, tentou passar e passou, lançou a bola para Tião, vai Tião, vai chutar, vem Nunes, domina a bola, lançou em profundidade procurando Marlito, domina Marlito, tentou passar por Machado, tentou e conseguiu, lançou na frente para Messias, sai Teio e defende com segurança. Lançou o Teio, domina Rui, para Eudes, vem no seu encalço Marlito, domina Eudes, lançou na direita para o Zé Lito, domina Zé Lito, já no campo adversário, passou, domina no peito com categoria, o Tele Bahia, perdeu para Zé Lito, Zé Lito perde para Lúcio, Lúcio para Marlito, Marlito para Tele Bahia, domina Tele Bahia pela esquerda, lançou procurando Marlito pela direita, lançou um bolão esperando a entrada de Messias, esse ficou parado e a bola se perde pela linha lateral. Luiz de mão para Teo, domina Teo, lançou de mão procurando seu ataque, a bola de goleiro para goleiro, domina Rodolfo, chuta forte Rodolfo, parece que a bola vai de goleiro para goleiro novamente, o jogo está feio, a bola deve ser jogada, de atleta para atleta, e não jogada assim de goleiro para goleiro, senão torna-se muito feio o jogo, mal tirada, mas o juiz permitiu que fosse dado continuidade ao jogo. Domina Marlito, dentro do grande círculo, passou para Lúcio, tentou passar por Tião, lançou na esquerda para Messias, perde para Luiz, e a bola se perde pela lateral. Vai Messias, lançou para Lúcio, domina no peito, chutou de esquerda, domina Luiz, dentro da sua área, lançou em profundidade buscando o Rui, a bola foi cumprida e se perde pela linha lateral. 1 a 0 para a equipe do Real, que se encontre melhor dentro do campo. Dominou Nunes, Nunes para Zacarias, domina Zacarias, lançou procurando Luizão, corta a Eudes e a bola se perde pela linha lateral. O jogo continua muito feio, sem nenhuma emoção, bola com Lúcio, domina Lúcio, deu as costas para o adversário, atrasou para Vanderlei, chutou, a bola bateu em Tião e se perde pela linha lateral. Vai Lúcio, tirou lateral procurando o Zacarias aqui pela direita, sai Téu e cometeu o Rendes, fora da área. Não pode, o goleiro não pode pegar de mão fora da área. É falta muito bem marcada pelo Reginaldo. Atenção, é perigo para a equipe do Real, vai cobrar Marlito, barreira formada por três homens, vai bater Marlito, atenção, não entendemos o que o Marlito fez, deu um nó nas pernas e o goleiro do Fluminense defendeu com muita tranquilidade. lançou procurando o seu ataque, a bola se perde pela linha lateral. Zacarias dominou, lançou para Marlito, vai Levaldo e comete falta. Falta-se que será cobrada pelo Lúcio. Domina Lúcio, camisa 16, autor do primeiro e único gol da partida até agora. vai bater Lúcio, atenção, tentou, passou para Zacarias, e Zacarias emenda com perigo e a bola se perde pela linha de fundo. Quase que chega lá a equipe do Real com o segundo gol. Domina Levaldo, atrasou para Theo, domina Theo, lançou em profundidade buscando o seu ataque, domina Rui, falta cometida pelo Zacarias. Atenção, vai bater o Eudes. Vai cobrar o Eudes, reclama que a barreira está muito próxima à bola. E atenção, correu o Eudes, tentou cobrir e cobriu a trave também. Tiro de meta, que será cobrado pela equipe do Real, sajetando o Rodolfo. Atenção, correu o Telebaía, bateu o Zacarias, procurando a sua linha de frente, dominou o Messias, atrasou para a lução, bateu de Trivela e a bola se perde pela linha de fundo. Tiro de meta, pertencente à equipe do Fluminense. Cobrou o Luiz, Luiz para a Eudes, atrasa para o seu goleiro, lança de mão, procurando o seu ataque. Vai o Nunes, que comete falta, apontada pelo árbitro, mas para nós não houve a falta. Para o nosso entendimento, não houve a falta, o Nunes foi bem na jogada, cabeceou, mas o Luiz achou que foi jogada faltosa e penalizou a equipe do Real. vai cobrar o Rui. Vai o Rui Bala, domina a bola, a barreira está muito próxima à jogada. Atenção, Rui bateu na barreira, sobou para o Livaldo, ganhou o Marlita e a bola se perde pela linha lateral. Lateral, que vai cobrar a equipe do Fluminense. Livaldo com a bola nas mãos, lançou procurando o Rui, domina no peito. Vem Nunes, lançou para a Eudes, sobrou a bola de homem para homem, bola para o Luiz, Luiz perdeu para a Zacarias, atenção, ela vai Zacarias, perdeu a bola infantilmente para o Luiz. Era perigo de gol, mas defendeu o Luiz. Atenção, bola dominada por Rui, Rui lançou para a Eudes, domina a Eudes, vem Livaldo aqui com a camisa 7, atenção, domina Livaldo, vem Zacarias, seu encalço, Livaldo tentou chutar, mas não chutou nem deu passe, dominou Nunes, Nunes para Lúcio, domina Lúcio, chamou Zacarias, domina Zacarias, tem para o lado direito Marlita, é perigo de gol, atenção, domina Zacarias, chutou e a bola se perde pela linha de fundo, quase que chega lá novamente a equipe do Real. Bola com Livaldo, Livaldo atrasou a bola para o seu goleiro, Théo. Théo de mãos, lança procurando o Rui, domina na coxa Rui, botou no terreno, atrasou para a Eudes, vem na sua frente o Marlito, Eudes buscou em profundidade, seu atacante, lançou, dominou, corta de qualquer maneira as Nunes, Nunes para Lúcio, Lúcio passou por Tião, lançou para Messias, lançou um bolão para Marlito, vem o goleiro ao seu encalço, atenção, Marlito tentou fazer o gol por cobertura, e não conseguiu, deu azar ao Marlito. acompanha mais a jogada, Lúcio, dentro da área, acompanha mais, tá bom. Tiro de meta, para a equipe do Fluminense cobrar, Théo, de mão, lançou, procura Rui, domina Rui, no meio do, no meio do campo, tentou lançar, corta a lução, sobrou para Rui, Rui para, Ih rapaz, chegou Zacarias, cometeu falta, que o juiz não deu, e a bola ainda está, é de Zacarias, que cometeu falta, que recebeu a falta, agora cometida, pelo Machado. Vai Zacarias, para a grande área, vai ser cobrada por Messias, atenção, a distância regulamentar, reclama Messias sem razão, cobrou, bateu em Eudes, vai sobrar para Zé Lito Machado. Para Minas Zé Lito, passou pelo primeiro, perdeu para o segundo, que era Zacarias, bola com Eudes, tentou passar por Messias, não conseguiu, sobrou para Marlitinho, é perigo, Marlito para Messias, aqui pela direita, corta Livaldo, domina com segurança, atenção, domina Rui, de Rui para Eudes, de Eudes para Zé Lito, domina Zé Lito, procurou Tião, lá pela direita, domina Vanderlei, no peito, colocou no terreno, lançou para Marlito, e pediu a bola na frente, Marlito, Vanderlei passou, lhe é lançado, mas a bola foi atrás, Vanderlei não teve controle, e a bola caiu pela linha lateral, Livaldo, lançou para Theo, domina Theo, de mãos, procura Rui, lá vai Rui Bala, domina Rui, lançou para Eudes, domina Eudes, chutou, é mão de Eudes que o juiz não deu, achou com bola na mão, e acertadamente, bola na mão, Sobe Vanderlei de cabeça e defende, lançou para Messias, perde para Eudes, Eudes para Tião, Tião perdeu para Lúcio, e a bola se perde pela linha lateral, lateral que pertence aqui para o Fluminense, vai tirar Tião, Tião, tirou a bola, quando a bola era do Real, lançou Lução, de mão para Marlito, saiu Theo e defendeu sensacionalmente, a bola nos pés de Marlito, bola com Eudes, passou por Messias, comete a falta, vai Eudes, depois de reclamar, recebeu a falta, Eudes lançou, para Machado, Machado lançou uma bola muito boa para Rui, que deixou passar, e a bola se perde pela linha lateral, vai tirar Nunes, para Rodolfo, domina Rodolfo, lançou a frente, bola com Marlito, sai Theo de Murro, e a bola quase que sai, mas domina com muito esforço Eudes, tentou lançar para Rui, domina Zacarias, Zacarias bateu, a bola tocou ainda em Eudes, sobrou para o goleiro Theo, Theo para Rui, domina Rui, tenta passar para o Vanderlei, passou, lançou para Tião, que chutou e furou sensacionalmente, Zacarias cobrou, nos pés do adversário, atrasada a bola para Luiz, Luiz para Eudes, um bolão, aqui pela esquerda, Eudes para Zacarias, que comete toque, comete falta, o Zacarias, o Real está muito bem composto na defesa, difícil a penetração da equipe do Fluminense, tem que correr mais, tem que tocar mais a bola, se quiser penetrar nessa defesa, que está muito bem plantada, tiro de meta, será cobrado pelo goleiro Rodolfo, bola no chão, vai bater Zacarias, lançou aqui pela direita, procurando Marlito, domina sensacionalmente Livaldo, tem uma avenida para lá frente, não foi, Rui passou sensacionalmente para Zacarias, Zacarias, Rui para Machado, chuta Machado, bateu em Lussão, sobrou para Lussão, e a bola saiu pela lateral, lateral, que será cobrado por Livaldo, atenção, lançou Livaldo, Livaldo para Rui, domina Rui, lançou um bolão para Eudes, Eudes tentou chutar no gol, e a bola escapuliu, e cobriu a baliza, guarnecida pelo goleiro Rodolfo, tiro de meta, Rodolfo, para Zacarias, Zacarias devolve a pelota para Rodolfo, domina Rodolfo, chama a sua linha de frente, chuta Rodolfo, Marlito reclama, porque Rodolfo lançou a bola, não para ele, bola dominada para Zacarias, atenção, lançou para Messias, Messias perde para Luiz, Luiz perdeu para Zacarias, Zacarias domina a bola, lançou para Marlito, Marlito atrasou para Lução, Lução lançou na frente, procurando seu ataque, não conseguiu, bola com Zé Lito, Zé Lito para Rui, que recebeu a falta de Lução, falta cometida por Lução, falta contra o Real, 1 a 0 para a equipe do Real, ainda nesse primeiro tempo, Atenção, vai ser cobrado por Eudes, Eudes lançou, na cabeça de Lúcio, e a bola se perde pela linha lateral, lateral que será cobrado por Eudes, atenção, lançou, procurando Rui, sai Nunes de cabeça, sensacional, a bola sobrou para o goleiro Tel, que saiu de pé, fora da sua área, domina Luiz, Luiz para Rui, domina Rui, tenta passar por Lução, tentou passar, tentou e passou, lançou aqui pela esquerda para Eudes, que lançou um bolão para Tião, Tião lançou para dentro da área adversária, e corta Lução, atrasando para o goleiro Rodolfo, lança Rodolfo, o Tel saiu do gol, muito bem, reclama Messias, e na realidade não foi nada, uma defesa sensacional do Tel, lançou para, a bola sobrou para Rui, atenção, vai chutar, bateu no jogador Nunes, e voltou para o próprio Rui, que perdeu para Messias, Messias lançou pela esquerda para Marlito, sai Livaldo, rebateu Livaldo, chutou para Tel, uma defesa sensacional do goleiro Tel, linda defesa, bola com Rui, passou por Messias, tentou cometer a falta, não conseguiu, Rui lançou para Zacarias, chutou o Tião, e a bola se perde pela linha de fundo, atenção, tiro de meta, que será cobrado pelo goleiro Rodolfo, atenção, o tempo regulamentar está esgotado, o primeiro tempo, atenção, vai tirar Marlitinho, vai cobrar um lateral, lançou, saiu Tel com as mãos, sobrou para Machado, Machado para Rui, perdeu o controle e o domínio da bola, que sobrou para, para o Nunes, que atrasou para o, o seu goleiro, lançou em profundidade, procurando Marlito, a bola sobrou para Lução, pode marcar, defende Tel, Lúcio perdeu o segundo gol, gol feito, domina Rui, foi para a Eudes, e hoje lançou uma bola meio, de trivela, saiu, e o juiz marcou, que a linha saiu, a bola saiu, reclama Rui, sem razão, lançou para Marlito, domina Marlito pela esquerda, é perigo de gol, lançou para Lução, corta Luiz, atrasa para o seu goleiro, Tel, Tel dominou, lançou para Rui, vai Rui, com a bola dominada, tentou passar para o Zacarias, que comete falta, Zacarias está, um jogador muito faltoso, já é a terceira ou quarta falta, que comete, Zacarias está com jogo violento, sentiu Rui, sentiu Rui, todo mundo está, gritando pelo nome de Ramon, Ramon não está nem vestido, nem no banco está, diz que se quebrou ontem, ficou com medo de empanar o bril, da sua atuação ontem à tarde, e por essa razão, diz que não ia jogar hoje, atenção, vai cobrar Eudes, lança em profundidade, procurando Tião, e a bola se perde pela linha de fundo, 1 a 0 para a equipe do Real, bola com Zacarias, tiro de meta já cobrado, Zacarias atrasou a bola para o seu goleiro, lançou o goleiro na frente, procurando, vai Livaldo, e vai Messias e comete falta no Livaldo, bola com Eudes, vai cobrar a falta que foi cometida por Messias, vai cobrar Eudes, reclama a distância, não é regulamentar, lançou Eudes, na cabeça de Rui, que cabeceou, e a bola se perde pela linha de fundo, quase que vinha o gol do empate, tiro de meta, cobrado por Rodolfo, Rodolfo para Zacarias, domina pela lateral direita Zacarias, levanta a cabeça, procura chamar a atenção dos seus companheiros da linha de frente, lançou procurando Lução, vai Lução, domina, pode sair o segundo gol, driblou o goleiro, não, o goleiro se recupera sensacionalmente, perdeu de novo o Lúcio, bola com o Rui, tentou passar para o Marlito, lançou na direita para Eudes, vem Vanderlei no seu encalço, e a bola se perde pela linha lateral, cubou Nunes, Nunes para Marlito, domina Marlito, tentou passar e passou para o Rui, vai para cometer falta, lançou para Lúcio, Lúcio devolve mal, e a bola se perde pela lateral. lateral cobrado por Livaldo, Livaldo para Theo, Theo lançou procurando, e rapaz, aí que voou a lasca aqui, mão, mão do Marlito, cartão amarelo para ele, cartão amarelo para o Marlitinho, tentou defender, tentou e defendeu a bola com a mão, não é permitido, viu goleiro, só para o goleiro dentro da área, viu Marlito, aí Eudes, vai cobrar Eudes, atenção, lançou Eudes procurando o Rui, sai Nunes, a bola bateu no ombro, sobrou para Vanderlei, que despacha de qualquer maneira, pela linha lateral, vai Tião, cobrou para, tem problema que a bola, que o jogo aqui é, é barba viu meu filho, não tem problema nesse negócio da tirada, da bola mal tirada não, atenção, vai Zacarias, tirou a lateral para Marlito, devolveu para Zacarias, domina Zacarias, levanta a cabeça, lança para curar a lição, quase que Livaldo marca o gol contra, sentiu Livaldo, sentiu a distensão Livaldo, quer dizer, a incógnita do jogo está sentindo, atenção, está sentindo a perna Livaldo, parece que não vai dar, para continuar no jogo não hein, Lussão, procurou Messias, de cabeça, cabeceou, e a bola para fora, Atenção, bola para Eudes, domina Eudes, levanta a cabeça, chamou Rui, domina Rui, no grande círculo, passou por Messias, lançou para Eudes, vai descendo Eudes pela direita, chutou muito mal, e a bola se perde pela linha de fundo, o jogo está muito disputado, mas não está um jogo bonito não, o jogo está muito feio, o jogo está muito feio, Silvio de Meta, que será cobrado pelo goleiro Rodolfo, da equipe do Real, não, deixou para o Tele Bahia, para cobrar Zacarias, cobrou, procurando Lussão, vai Nivaldo e defende, lançou procurando Zé Lito, que deu uma falta, aplicou uma falta no Tele Bahia, Tele Bahia que já deu três, agora levou a sua, bola para Messias, domina o camisa 11 do Real, lançou para Lussão, deu um dito de corpo em Nivaldo, lançou procurando Marlitinho, e a bola se perde pela linha de fundo, vai Luiz, domina Luiz, lançou um bolão aqui para, o Machado, que perdeu para Messias, que lançou a bola pela linha lateral, domina Zé Lito, lançou, no peito de Eudes, domina Eudes, lançou procurando o seu ataque, perde a bola para Marlitinho, é perigo, lançou para Lussão, pode sair o segundo, gol e atenção, é gol, golaço de Lussão, depois de uma linda jogada de Marlitinho, 2 a 0 para a equipe do Real, 2 a 0, segundo gol de Lúcio, em, uma falha clamorosa, da equipe do Fluminense, Lussão conferiu o segundo gol, foi dada a nova saída, bola com Rui, tentou passar para o Marlito, não consegue, a bola sobra, agora para Vanderlei, lançou para Messias, Messias chuta, e defende o goleiro Tel, Tel tentou para lançar para Rui, vem Marlitinho, antecipa a jogada, e lança a bola para a linha lateral, Livaldo, domina a bola, lançou para Machado, domina Machado, Vazelito, senhor da jogada, lançou procurando Luiz, a bola sobrou para Tião, perdeu um gol feito Tião, bola com Marlito, nesse momento, é dado como encerrado, o primeiro, o primeiro tempo do jogo, foi favorável a equipe do Real, por dois golos a zero, Livaldo, Livaldo, a sua impressão aqui, parece que você está mancando aí, não sei se foi uma distensão, o que que houve, o que que houve com você Livaldo? Realmente, aconteceu isso, numa saída de bola, descanteio ali, abri a perna demais, e realmente provocou, realmente uma distensão, tudo indica que agora, no segundo tempo, eu não vou estar presente. É, né, lamentavelmente, viu Livaldo, que você atuou bem aí na defesa, infelizmente, o jogador Livaldo, parece que não vai dar para continuar no jogo, que houve uma distensão muscular, e essa distensão assim, na virilha, realmente é muito difícil, não dá condição para retorno. Bom, vamos encerrando assim, a nossa participação, no primeiro tempo, do jogo decisivo, entre Real e Fluminense, com a vitória parcial do Real, por dois tentos a zero. Vamos agora, com o atleta Lução, que fez dois lindos gols, colocando o time do Real, numa vantagem, muito, muito boa, nessa decisão. Lução, o que que você está achando do jogo? Está muito difícil, ou você está fazendo o gol, porque está encontrando facilidade? O jogo está muito difícil, entendeu? A lua está quente, e nós estamos aqui, tocando a bola, para ver se chega mais fácil, a rede adversária. Realmente, a equipe do Real, está melhor postada em campo, e tudo indica, que vai acontecer, essa vitória, incontestável, porque está realmente, bem melhor, a equipe do Real, e nós esperamos aqui, Lução, que no segundo tempo, tenhamos uma belíssima partida, para o deleite, dessa grande plateia, que se encontra aqui, nessa reinauguração, do estádio de baba, do Clube Social. É, nós mantermos o mesmo ritmo, para que, no segundo tempo, os nossos companheiros, que estão no banco, possam jogar, tranquilamente, e, elastecer, esse placar, que já está a nosso favor, em 2 a 0. Muito obrigado. Aí está, portanto, as palavras, as considerações do jogo, do Lução, que foi o artilheiro, da partida de hoje. o Ruizinho, já entrou mancando. Foi dada a saída, a bola se perde, pela linha de fundo, cobrada por Rodolfo, Rodolfo para Zacarias, Zacarias devolveu para Rodolfo, lançou procurando seu ataque, com o Messias, vem Luiz, atenção, a bola sobrou para o Lução, o artilheiro do jogo, lançou um bolão para Marlito, tentou passar por Eudes, não conseguiu, caiu Eudes, a bola ainda está com o Marlito, vem Marlito, perdeu para Luiz, rebateu a bola no Luiz, chutou o Lução, sensacionalmente, a bola se perde, pela linha de fundo, quase que Luiz, confere o terceiro, hein? 2 a 0 para a equipe do Real, a bola se perde, pela linha de fundo, vai ser cobrada, pelo goleiro Theo, atenção, bola dominada, por Rodolfo, mas ali o Nunes, cometeu uma falta, que vai ser cobrada pela equipe do Fluminense, um minuto de jogo, atenção, vai ser cobrado pelo Rui, está mancando, é perigo para a equipe do Real, vai Eudes, vai Rui, vai tentar uma jogada ensaiada, atenção, correu o Rui, e a bola bateu no seu companheiro de equipe, e se perde pela linha lateral, lançou um bolão para a Messias, tentou passar pelo Theo, que saiu do gol, vou desguarnecido, domina a Messias, vai atrasar a bola para o Marlito, Marlito domina a bola na cabeça da área, e atenção, só vou para a Messias, que chutou e defendeu sensacionalmente o goleiro Theo, bola com o Messias, escanteio, Messias procurou o Marlito, raspa de cabeça, e a bola se perde lá do outro lado, pela linha lateral, Eudes, para Theo, domina no peito o goleiro Theo, lançou procurando o Machado, domina Machado, lutou o jogo para Eudes, tocou a bola para Theo, domina Theo, lançou de mão, procurando o seu ataque, Ruiz subiu de cabeça, e a bola sobrou para o goleiro Rodolfo, Rodolfo para Marlito, domina o grande aço do Real, número 8, Marlito, lançou para Lúcio, artilheiro do jogo, atenção, domina Lúcio, é perigo, chutou e defendeu Theo para escanteio, escanteio que será cobrado pelo Lúcio, o artilheiro do jogo, espera a bola, foi buscar a bola, vai cobrar o escanteio, o Lúcio, número 16 do Real, lançou procurando o Zacarias, subiu de cabeça, e a bola se perde pela linha lateral, lateral que pertence à equipe do Fluminense, será tirada por Luiz, número 5, tirou, lançou para o seu goleiro Theo, domina Theo, pede que os seus companheiros se liguem no jogo, lançou Theo, procurando Tião lá pela esquerda, vai Nunes de cabeça, raspou de cabeça, e a bola se perde pela linha de fundo, mas o árbitro, a arbitragem interpreta como tiro de meta, será cobrado pelo, pelo goleiro Rodolfo, domina Rodolfo, vai Zacarias para a cobrança do título de meta, lançou Zacarias procurando o seu ataque, domina Machado, Machado para Rui, Rui para Machado, passou pelo primeiro, lançou para Rui, está machucado Rui, atenção, driblou Messias, passou de novo Messias, cometeu falta, atenção, falta, que será cobrada por Rui, Rui para Machado, domina Machado, atenção, chutou, defende de cabeça o Nunes, mandando a bola pela lateral, vai Rui, domina Rui, lançou para a cobrança do Rui, de cabeça, corta Nunes, vai Rui, tentou dar uma bicicleta, furou o pneu, e a bola se sai pela linha de fundo, tiro de meta, para a equipe do Real, vai ser cobrada por Nunes, não, lançou para Nunes, Nunes para o seu goleiro, goleiro para Zacarias, domina Zacarias, procurou Luzão, domina na coxa Luzão, bateu de primeira, e a bola vai entrando, quando salva Théo, Théo lançou para Rui, atenção, o Rui, tentou passar, Rui está sem condição de jogo, não tem a mínima condição de jogo mais, vai ter que deixar o campo Rui, com a distensão muscular, bola para Messias, Messias para Luzão, tentou bater de primeira, não conseguiu, e a bola sobrou para o goleiro Théo, atenção, vai na Théo, Théo para Rui, sem a mínima condição física, para participar do jogo, lançou para Machado, Machado devolveu a bola para Rui, correu Rui, com muito esforço, conseguiu dominar a bola, vai Vanderlei, e jogou a pelota pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Fluminense cobrar, vai cobrar Joãozinho, pela primeira vez, pegou na bola, com as mãos, lançou procurando Rui, vem Marlitinho, de cabeça, sobrou para Messias, vai descendo Messias, correu, domina a pelota, passou para o outro lado, lá para o Zacarias, Zacarias para Lúcio, domina Lúcio, Lúcio, Lúcio lançou, procurando seu ataque, vai Luiz, defendeu de qualquer jeito, a bola ainda sobrou para Lúcio, atenção, cobrou de cabeça para Messias, um golaço, golaço, golaço da equipe do Real, 3 para a equipe do Real, 0 para a equipe do Fluminense, aos 6 minutos de jogo do segundo tempo, Messias confere de cabeça, um lançamento primoroso de ilusão, atenção, João para Rui, Rui atrasou para Eudes, domina Eudes, lançou para Tião, tentou passar por Messias, não conseguiu, e a bola se perde pela linha lateral, vai Tião, tiro a lateral, para Eudes, domina Eudes, tentou passar por Lução, não conseguiu, sobrou para Luiz, domina Luiz, vai descendo com a bola dominada, tentou passar por Marlito, lançou para a cura do Rui, não conseguiu, está completamente perdida a equipe do Fluminense, sai Theo do gol e defendeu sensacionalmente, ainda Theo com a bola, disputa a bola no meio de campo, como se fosse um jogador comum, falta de Messias em cima do jogador Theo, volta Theo para dentro do seu gol, Eudes para Rui, já cobrada, depois de cobrada a falta, domina Rui, tentou passar por Lúcio, lançou por dentro as pernas de Rui, de Lúcio, e Lúcio cometeu a falta, falta que será cobrada por Eudes, atenção, Eudes para Machado, domina Machado, passou para o Zacarias, vai Machado, chutou, a bola tocou em Rui, sobou para Machado, sobou para Vanderlei, que despachou de qualquer maneira, para o campo adversário, domina Theo, Theo lançou em profundidade, procurando o seu ataque, corta Nunes de cabeça, a bola voltou para Theo, que atualmente está jogando mais, como zagueiro, que como goleiro, lançou um bolão para Rui, tentou passar por Messias, sobrou para, a bola para Tião, um gol livre, ele perde o gol, perdeu o gol Tião, vai Joãozinho, lançou para Rui, de cabeça, corta Vanderlei, despacha a pelota, para o campo adversário, e essa se perde pela linha lateral, Luiz, domina a bola, lateral, lançou no peito de Theo, domina Theo, lançou procurando o seu companheiro de equipe, Machado, lançou para frente, bola sobrou para Joãozinho, atenção, vai Nunes, e joga a bola pela linha lateral, vai Tião, tirou mal, a bola tocou no seu companheiro, e se perde pela linha lateral, Zacarias para Marleto, domina na coxa Marleto, tentou passar, por Machado não conseguiu, Machado tentou passar por Nunes, também não conseguiu, a bola sobrou para Tião, e essa se perde pela linha lateral, lateral para a equipe do Real, oito minutos de jogo no segundo tempo, 3 a 0 para a equipe do Real, bola com Theo, domina Theo, lançou aqui pela direita para Rui, domina Rui, tentou passar por Lúcio, não conseguiu, Lúcio toma-se à frente, e a bola tocada por Rui, pela linha lateral, que favorece a equipe do Real, vai tirar Lúcio, substituição no Real, saiu Messias, entrou Azaná, vamos ver o Bejocão, o que vai fazer no jogo, Marleto domina, tentou passar por Eudes, está pedindo a bola, lançou a bola de Marleto, para Tele Bahia, sobrou para Eudes, é perigo, é 3 contra 2, para a equipe do Fluminense, atenção, invade Eudes, chutou, e a bola se perde, pela linha de fundo, tiro de meta, para a equipe do Real, quase que chega lá, a equipe do Fluminense, cobrado o tiro de meta, para Marlito, domina Marlito, a arbitragem não deu, não deu início no jogo, e vai ter que retornar o jogo, nova substituição, saiu Tião, entrou Edmundo do Globo, agora pode ser que saia gol, Edmundo é o demolidor, vamos lá, diz que joga demais esse garoto, vamos ver, atenção, bola recuada para o Rodolfo, domina Rodolfo, chutou para frente, procurando a sua equipe, domina na coxa Luiz, botou no terreno, lançou para Rui, Rui ainda meio machucado, domina na frente de Nunes, Nunes vem, quer ele tomar a pelota, retrocede um pouco a jogada, para Luiz, sobrou para Luiz, e a bola se perde pela linha lateral, bola com Edmundo, pelo menos lateral ele sabe tirar, lançou para a Eudes, domina a Eudes, lançou procurando o Rui, a bola se perde pela linha de fundo, sem perigo algum para a equipe do Real, tiro de meta, tiro de meta, que será cobrado por Rodolfo, Rodolfo para Zacarias, domina Zacarias, atrasou para Rodolfo, Rodolfo bateu forte, procurando a Zaná, sai Luiz de cabeça, e a bola se perde pela linha lateral, Vanderlei para Marlito, Marlito tentou passar para o Rui, Rui domina a jogada, normal, jogo normal, domina Rui, lançou para Joãozinho, a bola passa por ele, se perde pela linha de fundo, tiro de meta, Rodolfo bateu para Nunes, domina Nunes, lançou para Rodolfo, domina Rodolfo, lançou para Luizão, tentou passar, para o Machado, a bola toca e Machado, se perde pela linha lateral, Marlito para Luizão, domina no peito Luizão, um bolão para Marlito pela direita, tentou passar e passou por Eudes, domina Marlito, chutou para Luizão, que faz um golaço, gol, a bola é lançada, a bola é lançada, mal lançada, e se perde pela linha de fundo, tiro de meta, saída com, com Tele Bahia, Tele Bahia retornou a bola para o seu goleiro, domina de novo, o Zacarias, vai Zacarias, o número 14 da equipe do Real, domina, chutou a bola, bateu na mão de João, entendeu a arbitragem, que foi bola na mão, sobrou para Nunes, passou para o Joãozinho, lançou para Marlito, que bolão, domina Marlito, atenção, tentou passar por Edmundo e passou, vai embora Marlito, livre, livre, lançou aqui na esquerda para Zacarias, passou para o Rui, vai chutar no gol, chutou, quase que Luiz marca contra, e a bola cobriu a mudura, defendida pelo goleiro Teo, escanteio que será cobrado pelo Ozaná, Ozaná para Lução, domina Lução, Lução para Ozaná, ainda Ozaná, chutou para Marlito, vem Teo, defendeu de novo Teo, lançou para o Curaneda de Mundo, a bola foi mal lançada, corta Zacarias, Zacarias para Lução, vem Eu de lá para cá, interpela a jogada, e a bola se perde pela linha lateral, linha de fundo, escanteio, escanteio que será cobrado por Lução, lançou, procurando Zacarias, sobrou para Zacarias, tentou devolver para Lução, vem Machado, e a bola se perde pela linha lateral, Atenção, substituição na equipe do Real, vai sair Lução, e vai entrar o, Beira Azul, saiu o artilheiro do jogo, saiu inteiro, não sei porque foi substituído, mas está inteiro, inteiro, Bola com Machado, subiu para Eudes, Eudes lançou para o Curaneda de Mundo, a bola foi forte, 10 minutos de jogo, são 10 minutos de jogo, bola com Beira Azul, domina Beira Azul, lançou para Ozanar, Ozanar fez uma firula, tentou passar por Machado, lançou aqui na esquerda para Marlito, domina Marlito, lançou para Eudes, no peito, a bola foi no peito, marcou o juiz, uma bola que foi no peito, e não na mão, foi marcada, uma penalidade contra a equipe do Real, vai ser cobrada por Marlito, vai ser cobrada por Marlito, atenção, pode sair o quinto gol da equipe do Real, e defendeu o Theo, depois de uma cobrança magistral de Marlito, bola com Beira Azul, fala Beira Azul, Luiz na bola, tentou lançar para Rui, passou para o Vanderlei, pega de mão o atleta, o atleta Zacarias, pegou a bola de mão, levou o cartão amarelo, penalidade que será cobrada pelo Eudes, Catimbo Azanay, Eudes lançou para Machado, domina Machado, na frente do Beira Azul, chutou prensado, e a bola se perde pela linha de fundo, Tiro de meta, Zacarias domina pela direita, recuou, mal recuada a bola para o goleiro, o Joãozinho queria fazer de letra, e não conseguiu, novo tiro de meta, o escanteio marcou a arbitragem, reclama Nunes, o escanteio, favorável à equipe do Fluminense, vai lá o Machado, lançou procurando o João de cabeça, corta Zacarias, Zacarias para a Beira Azul, vai o Theo, domina a bola, saiu como se fosse o Higuita do jogo, domina, lançou procurando o Luiz, sobrou para Theo, Theo para Rui, domina Rui, tentou chutar no gol, sobrou para Theo, Theo passou de goleiro a atacante, levou a falta, que o juiz não deu, hein? Tiro de meta, lateral tirado, cubou o Rodolfo, nos pés de Machado, domina Machado, tem Rui aqui pela sua direita, tentou passar, vai passando e vai levando, chutou e é gol, gol do Machado, aos 12 minutos do segundo tempo, 5 para a equipe, está ali reclamando o Joãozinho, mostrando a perna, que levou uma falta, e o juiz não deu, baixou a meia, está realmente sangrando, o centro avante João, Saiu a bola, 5 para o Real, 1 para a equipe do Fluminense, goleiro Rodolfo, lançou de mão para o Marlito, domina Marlito, lançou para a direita, para o Zanar, lançou procurando o Zacarias, sai Tel do gol, atenção, vem Beira Azul, e a bola se perde pela linha lateral, Eudes, dá o Chevrolet, lançou procurando o seu goleiro, sobrou para Tel, domina Tel, lançou em profundidade, a bola se perde pela linha lateral, depois de cortada pelo zagueiro Nunes, vai Eudes, cobrar a lateral, lançou procurando o Rui, Rui devolveu muito mal para Eudes, chutou o chão, se machucou, olha aí, o Zanar, tirou o lateral, para Eudes, reclamou o Marlito, sobrou a bola para Rui, atenção, é perigo, Rui para Luiz, devolve muito mal, e a bola se perde pela linha de fundo, 5 para o Real, 1 para a equipe do Fluminense, aos 14 minutos do segundo tempo, bola com o Vanderlei, devolveu para o seu goleiro Rodolfo, domina Rodolfo, lançou procurando o Zanar, corta Machado, domina Beira Azul, Beira Azul lançou pela direita, procurando o Zanar, domina o Zanar, tem do seu lado Marlito, pode passar a bola, lançou procurando o Beira Azul, não conseguiu encontrar, domina ainda o Zanar, o Zanar para o Marlito, vem de lá para cá Edmundo, intercepta a jogada, Machado para Rui, domina Rui aqui com muita dificuldade pela direita, está machucado o Rui, tinha que passar a bola para o Luiz, não passou, bola sobrou para Edmundo, cara na esquerda, atenção, é perigo, vai Vanderlei, e a bola se perde pela linha lateral, atenção, vai Nunes de cabeça, bola sobrou para João, vem Vanderlei, estoura com ele, a bola se perde pela linha lateral, favorecendo a equipe do Fluminense, 5 para o Real, 4 gols de ilusão, 1 gol de... Bola com... com Machado, domina Machado, sobrou para Eudes, é falta que o juiz não marca, Bola com Beira Azul, a bola é Fluminense, a bola é verde e branca, vai tirar Machado, lançou, procurando o seu ataque, vem Vanderlei, cabeceia para trás, e a bola se perde pela linha de fundo, descanteio para a equipe verde e branca, Cobrai, vai Luiz, deixou a bola para João, vai Joãozinho do Banebe, vai tirar a lateral, subiu para Luiz, tentou fazer o gol, a bola se perde entre Rui e a defesa do Real, é recuada para Eudes, domina Eudes, lançou em profundidade, vai de mundo, domina a bola, lançou para Rui, vem Nunes, Eudes comete falta, violenta, sem bola, sem bola, e recebe apenas um cartão amarelo, vai cobrar o Eudes, vai Eudes, chutou a bola no gol, defendeu o goleiro, a bola foi pênalti, Juiz não deu, defendeu com a mão o Vanderlei, drible sensacional, de Machado, que bolão de Machado, atenção, pode entrar, vai Luiz, chutou, defende o goleiro do Real, mas o Machado realmente fez um carnaval aqui com o Beira Azul, domina o Beira Azul, tentou passar pelo goleiro Theo, não conseguiu, brinca Theo, pode perder a bola para o Beira Azul, e é perigo, Theo lançou para Eudes, domina Eudes, vem carregando o Eudes, lançou para Machado, domina Machado aqui pela direita, passou para Rui, domina Rui, vem Vanderlei, o seu encalço, fez trabalha com Luiz, atenção, pode ser o segundo gol, perde Joãozinho do Banebe, um gol feito, perde um gol feito Joãozinho do Banebe, 5 a 1 para a equipe do Real, Vanderlei recusa a dar o lugar para o Paulo, o Paulo foi o único atleta que não entrou no jogo ainda, bola para o Azanac, perde um golaço, perde um gol feito Azanac, substituição no Real, saiu Vanderlei, e entrou Paulo, saiu Joãozinho, e entrou Tião, saiu João do Banebe pelo Fluminense, entra Tião, saiu Vanderlei pelo Real, e entrou Paulo, bola com Eudes, domina Eudes, lançou para Edmundo, encontrou Edmundo bem colocado, Edmundo retorna a bola para Eudes, Eudes procura Machado, retorna a bola para trás, vai Paulo, defende de cabeça, sobrou com Machado, vai o Berazul, domina a bola, Berazul para Marlito, Marlito para o Azanac, domina o Azanac, chamou o Marlito, lançou para... para a Telebahia, Telebahia para o Marlito, Marlito para a Telebahia, atenção, chutou, gol! Golaço de Telebahia, que furou a rede, golão, 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 seis para o Real, um para a equipe do Fluminense, vai dar nova saída ao Fluminense, Rui com a bola dominada, lançou para Luiz, domina Luiz, Luiz para Rui, Rui para Luiz, tentou passar e a bola foi retardada por Paulo, passou o goleiro e ela se perde pela linha de fundo, escanteio que será cobrado pelo Luiz, aqui para a equipe do Fluminense, seis para o Real, um para a equipe do Fluminense, 21 minutos de jogo. Atenção, bola com Paulo, domina Paulo, tentou passar por, o Machado não conseguiu, Machado para Edmundo, Edmundo chutou, a bola bateu na mão de Telebahia, todo mundo reclamou pênalti, na realidade foi um lance normal, Marlito dominou, lançou para Paulo, domina Paulo, invade o campo adversário, chutou e a bola se perde pela linha de fundo. Olha a Eudes, domina a Eudes, bola com Rui, dominou o Rui, lançou, quis fazer um jogo de letra ali, o Machado, vem o Nunes, defende o Nunes, lançou procurando Telebahia, termina o jogo, seis para a equipe do Real, o grande campeão, zero para a equipe, um para a equipe do Fluminense. Vamos interpretar aqui o atleta Marlito, Marlito, faz favor aqui Marlito, depois de uma goleada de 6 a 1, vocês já saem chorando e reclamando, o que é que houve realmente? O que é que houve? Realmente o time da gente, rapaz, não dá bola a ninguém, pega a bola na frente, a gente sai para receber a bola, não dá rapaz, segura demais, a gente quando pega a bola, sabe limpar e dá busca. Atenção, vamos proceder agora a entrega dos troféus, primeiro lugar para o Real, segundo lugar para a equipe da... é Fluminense, né? Andralto? Da Andralto, né? Então vamos passar a palavra agora ao diretor de esportes, Vadinho, que vai fazer a entrega do troféu vice-campeão à equipe da Andralto. Com a palavra, Vadinho. É com muito prazer que nesse momento eu passo as mãos do seu capitão, Tião, o troféu de vice-campeão. Quero parabenizá-lo pela participação, e pela maneira como você conduziu a sua equipe. Meus parabéns. Meus amigos, é o seguinte, pela primeira vez que nós estamos participando desse evento, eu quero congratular a todos o que nos procedeu, e o resto é o meu agradecimento. e esperamos que isso não fique só nessa, né? Que continue sempre para melhor. E de já mesmo, muito obrigado. Obrigado. Agora, depois de ouvirmos a palavra do diretor de esporte, e da entrega do troféu do segundo lugar, vamos passar a palavra ao presidente do clube, o senhor Miguel Lima Dias, que entregará o troféu à equipe do Real, o troféu de campeão à equipe do Real. Antes de mais nada, nós queremos tecer alguns comentários, mesmo porque no próximo 25 de setembro, teremos eleição para o conselho diretor, que regirá os destinos do clube por dois anos. No próximo dia 25, estamos completando dois anos à frente da presidência do clube, e naturalmente, devo dizer que durante esses dois anos, demorou de muito trabalho, muito sacrifício até de nossa parte e da parte dos nossos diretores. Nós conseguimos, graças a Deus, fazer um trabalho em prol dos associados do clube social. Esperamos que o próximo presidente continue esse trabalho, porque o clube hoje, como já disse em outras oportunidades, o clube social hoje é uma empresa. O clube hoje já anda pelos seus próprios pés. Ele já tem condição financeira de regir os seus próprios destinos. E, para coroamento dessa administração, nós estamos hoje aqui reinaugurando o clube de futebol social do clube social. Devo ter, inclusive, elogios e agradecimentos à participação do diretor do esporte, meu compadre Valdinho, que realmente foi uma pessoa incansável para que isso pudesse ocorrer hoje no dia dos pais. Queremos também, nesse dia dos pais, parabenizar a todos pelo seu dia e o meu muito obrigado. Parabenizar a participação de todos, a participação dos associados, daqueles que, direto ou indiretamente, contribuíram para que isso hoje tornasse realidade, que é a inauguração do nosso campeão. Parabenizar o Real por mais uma conquista e dizer que o Real, muitas vezes, criticados por muitos, mas realmente a sua diretoria, os seus participantes, tem demonstrado uma colaboração ímpar no clube social de Brumado. Em todos os seus eventos, o Real está sempre participando e colaborando. Então, quero participar, passar as mãos do capitão do time, Lúcio Carlos, o troféu muito bem e merecidamente adquirido hoje na participação da reinauguração do nosso campeão. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Franca pela sua participação, obrigado a Tote também, que tem, esses dois anos, nos acompanhado com as suas filmagens, com muito carinho e com muito amor. e dizer a todos que hoje, a partir das 18 horas, teremos a nossa matinê para os nossos filhos. Muito obrigado a todos. Querendo também, eu queria, não podíamos deixar todos esses que nós falamos, nós sempre não esquecemos de agradecer a participação da minha esposa, realmente uma pessoa que tem estado sempre ao meu lado nesses dois anos, participando ativamente e o seu incentivo foi com que, nesses dois anos, me deu forças para trabalhar em prol do Clube Social. O meu muito obrigado à minha querida Célia. Eu, em nome do Real Atlético Brumadense, recebo este grande troféu patrocinado pelo Clube Social de Brumado nesta data histórica que é a reinauguração do gramado aqui da nossa sede, como também dizer que neste dia, 9 de agosto de 92, que o Brasil ganhou medalha de ouro no vôleibol e agora, neste dia, dia dos pais, eu passo este troféu ao presidente do Real Atlético Brumadense, senhor Vanderlei, para que ele teça alguns comentários. em primeiro lugar, eu quero parabenizar a equipe do Real que hoje participou aqui deste evento e que também soube conduzir este jogo para que conseguimos um resultado final que foi um placar de 6 a 1. Eu acho que a equipe atuou merecidamente com todo carinho e dedicação. Esse resultado foi realmente um resultado lógico e agora estamos recebendo este troféu que é o campeão do torneio de futebol social do curso social de Brumado. E ao mesmo tempo eu quero agradecer e parabenizar a diretoria deste clube que também vem conduzindo esta associação. A meu amigo Vadinho na frente da direção de esporte deste clube que já promoveu vários eventos e hoje está concretizando o seu sonho que é a reabertura do campo social e os parabéns Vadinho. E para finalizar minhas palavras eu quero deixar aqui hoje registrado que este dia que é tão importante eu acho que todos nós aqui somos pais e a vitória do Real foi uma vitória em homenagem a todos os pais. Muito obrigado. Bem meus amigos depois de ouvirmos calorosamente a recepção dos troféus nós queremos também deixar marcada aqui a nossa participação com esse agradecimento a direção do clube por esse trabalho profícuo que tem feito em nossa sede solicitar a nova diretoria que entrar que dê continuidade a esse trabalho que é um trabalho muito bonito trabalho participativo de todos os associados principalmente dos pais dos mais velhos que esperam uma oportunidade dessa e a oportunidade surgiu portanto está de parabéns a diretoria do clube está de parabéns todos os associados enfim estamos de parabéns todos nós por fazermos parte de uma instituição tão séria tão honrada tão honesta quanto essa que é do clube social muito obrigado a todos então vamos lá vamos lá tchau